Este é Agora e para sempre, a pousada em Sunset Harbor, livro 1, escrito por Sophie Love, lido por Jô Prata. Capítulo 1 De novo, Emily passou as mãos pelo tecido acetinado do vestido para desamassá-lo, provavelmente pela centésima vez naquela noite. Você parece nervosa, Ben disse. Não comeu quase nada. Ela olhou para o frango praticamente intocado no prato e então voltou-se para Ben, sentado à sua frente na mesa lindamente arrumada, o rosto iluminado pela luz da vela. Para o aniversário de sete anos deles, seu namorado havia escolhido o restaurante mais romântico de Nova York. É claro que ela estava nervosa! Sobretudo, desde que notou que a pequena caixa da Tiffany escondida na gaveta de meias dele, que ela havia encontrado há poucas semanas, não estava lá quando foi checar naquela noite. Tinha certeza de que esta era a noite em que ele finalmente a pediria em casamento. Esse pensamento fez seu coração bater mais rápido com a expectativa. Não estou com tanta fome, respondeu. Ah! Ben falou, parecendo um pouco perturbado com a resposta. Isso significa que você não vai querer sobremesa? Estou de olho na mousse de caramelo com flor de sal. Certamente ela não ia querer sobremesa, mas teve um súbito temor de que talvez Ben tivesse escondido o anel na mousse. Seria uma forma meio brega de pedir sua mão, mas àquela altura ela não se importava. Dizer que Ben tinha medo de compromisso era pouco. Levou dois anos de namoro antes que ele lhe permitisse deixar sua escova de dente no apartamento dele. E quatro anos para finalmente decidir que poderiam morar juntos. Quando ela apenas mencionava a palavra filhos, ele ficava pálido como uma parede. Por favor, peça a mousse se quiser, ela disse. Ainda estou terminando meu vinho. Ben encolheu um pouco os ombros e então chamou o garçom, que removeu rapidamente o prato vazio dele e o frango semi-intacto dela. Ben estendeu os braços e envolveu a mão dela nas suas. Já disse que você está linda? Perguntou. Ainda não, disse ela sorrindo. Ele sorriu de volta. Então direi agora. Você está linda. Em seguida, levou a mão ao bolso. O coração de Emily pareceu parar de bater. Era agora. Estava realmente acontecendo. Todos aqueles anos de angústia, de paciência de monge budista, estavam prestes a finalmente dar retorno. Ela ia mostrar à sua mãe que ela estava errada. Sua mãe, que parecia sentir prazer em dizer a Emily que ela nunca conseguiria casar com um homem como Ben. Sem falar na sua melhor amiga Amy, que recentemente desenvolveu a tendência, após beber algumas taças de vinho a mais, de implorar a Emily para não desperdiçar mais tempo com Ben, porque 35 anos definitivamente não era velha demais para encontrar o verdadeiro amor. Ela tentou disfarçar o nó na garganta quando Ben tirou a caixa da Tiffany do bolso e a deslizou sobre a mesa em sua direção. O que é isso? Ela conseguiu dizer. Abra, ele respondeu com um sorriso. Ele não estava ajoelhado. Emily percebeu, mas tudo bem. Não tinha que ser da maneira tradicional. Ela só precisava de um anel. Qualquer um serviria. Emily pegou a caixa, abriu e então franziu a testa. Que diabos! Balbuciou. Ela ficou olhando em choque. Era uma miniatura de perfume. Ben sorriu, parecendo muito animado pelo seu achado. Eu também não sabia que eles vendiam perfumes. Achei que só vendiam joias absurdamente caras. Quer que eu passe um pouco em você? De repente, incapaz de conter as emoções, Emily começou a chorar. Todas as suas esperanças desmoronaram ao seu redor. Ela se sentiu como uma idiota por imaginar que ele a pediria em casamento naquela noite. Por que está chorando? Ben disse, franzindo o senho, sentindo-se subitamente ofendido. As pessoas estão olhando. Pensei, Emily balbuciou, enxugando os olhos com a toalha da mesa, que, por causa do restaurante e porque hoje é o nosso aniversário, ela mal conseguia falar. Sim, Ben disse friamente. É o nosso aniversário e comprei um presente para você. Sinto muito se não é bom o bastante, mas você não comprou nenhum para mim. Pensei que você me pediria em casamento! Emily finalmente gritou, jogando seu guardanapo na mesa. O burburinho das conversas no salão do restaurante desapareceu e as pessoas pararam de comer, virando-se para olhar para ele. Emily nem ligava mais. Os olhos de Ben se arregalaram de medo. Ele parecia ainda mais assustado do que quando ela mencionou a possibilidade de começar uma família. Para que você quer se casar? Ele perguntou. Emily teve um momento de clareza. Olhou para o seu namorado como se o visse pela primeira vez. Ben nunca mudaria. Ele nunca se comprometeria. Sua mãe, Amy, as duas estavam certas. Ela havia passado anos esperando por algo que obviamente nunca ia acontecer. E este frasco de perfume em miniatura era a gota d'água. Acabou! Disse Emily sem fôlego e subitamente sem lágrimas. Acabou mesmo! Está bêbada? Ben falou sem acreditar. Primeiro você quer se casar e agora quer acabar o namoro? Não! Disse Emily. É só que não estou mais cega. Isto, você, eu, nunca foi certo. Ela ficou de pé, colocando o seu guardanapo sobre a cadeira. Vou me mudar, ela disse. Dormirei na casa de Amy hoje e pego as minhas coisas amanhã. Emily! Ben disse, inclinando-se para ela. Por favor, podemos falar sobre isto? Para quê? Ela disparou de volta. Para que possa me convencer a esperar mais sete anos antes de comprarmos nossa casa? Mais uma década antes de termos uma conta conjunta? Dezessete anos antes que você possa chegar a pensar na ideia de termos um gato? Por favor. Ben falou em voz baixa, olhando para o garçom que se aproximava com a sobremesa. Você está fazendo uma cena. Emily sabia que estava, mas não ligava. Ela não mudaria de ideia. Não há mais nada para falar. Acabou. Aproveite sua mousse de caramelo e flor de sal. E com essas palavras finais, ela saiu furiosa do restaurante. Capítulo 2 Emily ficou olhando para seu teclado, querendo que os dedos se movessem, tentando fazer algo, qualquer coisa. Outro e-mail apareceu em sua caixa de entrada e ela olhou para a tela sem interesse. O burburinho do escritório ao redor entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não conseguia se concentrar. Sentia-se no ar. num torpor. A falta total de sono depois de uma noite no desconfortável sofá de Amy também não havia ajudado muito. Ela chegou no trabalho a uma hora, mas não tinha conseguido fazer mais do que ligar seu computador e beber uma xícara de café. Sua mente estava completamente tomada pelas lembranças da noite passada. A expressão de Ben continuava a parecer em flashes em sua mente. Ela se sentia levemente em pânico toda vez que revivia aquela noite terrível. Seu celular começou a piscar e ela olhou para a pequena tela, vendo o nome de Ben aparecer pela zilionésima vez. Ele estava ligando de novo. Ela não havia respondido a uma única ligação dele. O que poderiam ter ainda para conversar? Ele havia tido sete anos para refletir se queria estar com ela ou não. Uma tentativa de última hora de salvar as coisas não adiantaria de nada. Seu telefone do escritório começou a tocar e ela deu um salto. Alô? Oi, Emily. É Stacy, do 15º andar. Consta aqui que você deveria ter participado da reunião hoje de manhã e queria saber por que não foi. Merda! Emily gritou batendo o telefone. Ela havia esquecido completamente a reunião. Levantou-se subitamente de sua mesa e correu até o elevador. Seu estado frenético parecia divertir os colegas de trabalho que começaram a cochichar como crianças. Quando chegou ao elevador, ela apertou o botão várias vezes batendo nele com a palma da mão. Vamos! 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 Levou um século, mas finalmente o elevador chegou. Quando as portas se abriram, Emily entrou apressada, esbarrando em alguém que estava saindo. Ao se afastar sem fôlego, percebeu que a pessoa em quem havia esbarrado era sua chefe, Iselda. Mil desculpas, Emily balbuciou. Iselda olhou-a de cima a baixo. Pelo que exatamente? Por esbarrar em mim ou por perder a reunião? Por ambos, Emily disse. Eu estava indo para lá agora mesmo. Esqueci completamente. Ela podia sentir cada par de olhos no escritório queimando em suas costas. A última coisa de que precisava agora era de uma dose de humilhação pública, algo que Iselda tinha grande prazer em proporcionar. Você tem uma agenda com o calendário? Iselda disse friamente cruzando os braços. Sim. E você sabe como funciona? Como marcar compromissos nela? Atrás de si, Emily podia ouvir as pessoas abafando o riso. Seu primeiro instinto foi murchar como uma flor. Ser feita de boba na frente de uma plateia era sua ideia perfeita de um pesadelo. Mas assim como aconteceu no restaurante na noite passada, um estranho senso de clareza tomou conta dela. Iselda não era uma figura de autoridade que ela devia respeitar e nem precisava se curvar diante de qualquer capricho seu. Era apenas uma mulher amarga descontando sua raiva em qualquer um que pudesse. E aqueles colegas cochichando atrás dela não significavam nada para Emily. Uma súbita onda de clareza tomou conta de Emily. Ben não era a única coisa de que ela não gostava em sua vida. Ela também odiava seu emprego. Estas pessoas, este escritório, Iselda. Havia ficado presa aqui por dois anos, assim como com Ben. E não iria mais tolerar aquilo. Iselda, Emily disse, chamando sua chefe pelo nome pela primeira vez. Terei que ser sincera. Perdi a reunião, esqueci completamente. Não é a pior coisa do mundo. O rosto de Iselda se iluminou. Como ousa? Ela disparou. Vou fazê-la trabalhar em sua mesa até meia-noite pelo próximo mês inteiro até aprender o valor de ser responsável. Iselda falou essas palavras enquanto passava por Emily, batendo em seu ombro, querendo sair dali e dar o assunto claramente como resolvido na opinião dela. Mas Emily não pensava assim. Num impulso, foi até a chefe e agarrou seu ombro, fazendo-a parar. Iselda se virou e sorriu de volta, afastando a mão de Emily, como se tivesse sido picada por uma cobra. Mas Emily não recuou. Eu não terminei. Continuou, mantendo a voz completamente calma. A pior coisa do mundo é este lugar. É você. É este emprego estúpido, medíocre, que destrói a alma. Como? Iselda gritou, seu rosto ficando vermelho de raiva. Você me ouviu, Emily respondeu. Na verdade, tenho certeza de que todo mundo me ouviu. Emily olhou sobre o ombro para seus colegas, que a olharam de volta. pegos de surpresa. Ninguém esperava que a quieta e obediente Emily revidasse daquele jeito. Então, lembrou-se de Ben, avisando que ela estava fazendo uma cena na noite passada. E aqui estava Emily, fazendo outra. Só que desta vez ela estava gostando. Pode pegar seu emprego, Iselda, Emily acrescentou. E enfiar no rabo! Praticamente dava para ouvir o sobressalto dos seus colegas atrás de si. Ela passou rapidamente por Iselda até o elevador e então se virou. Apertou o botão do térreo, pelo que ela percebeu, com um alívio imenso. Seria a última vez em sua vida. E então, observou a cena de seus colegas atônitos, olhando para ela enquanto as portas se fechavam, tirando-os de vista. ela deu um grande suspiro, sentindo-se mais livre e leve do que nunca. Emily subiu a escada para seu apartamento, percebendo que não era realmente seu. Nunca havia sido. Ela sempre sentira como se estivesse vivendo no espaço de Ben, que ela precisava se tornar o mais invisível e discreta possível. Ela procurou suas chaves, grata por Ben estar no trabalho e ela não ter que lidar com ele. Emily entrou e olhou para o lugar com novos olhos. Nada daqui era do seu gosto. Tudo parecia assumir um novo significado. O sofá horrível que ela e Ben compraram depois de uma discussão que ele ganhou. A estúpida mesinha de centro da qual ela queria se desfazer porque uma das pernas era mais curta que as outras e por isso era bamba. Mas Ben era apegado ao móvel por razões sentimentais. Então permaneceu. A TV imensa que havia sido cara demais e que ocupava muito espaço. Mas que Ben insistiu que precisava para assistir a esportes porque era a única coisa que evitava que ele enlouquecesse. Ela pegou alguns livros da estante, percebendo como seus romances haviam sido relegados às sombras das prateleiras de baixo. Ben sempre teve medo que seus amigos o achassem menos intelectual se vissem romances na estante. Ele preferia textos acadêmicos e filosóficos, apesar de nunca lê-los. Ela olhou para os porta-retratos sobre a lareira para ver se havia algum que valesse a pena levar e percebeu como toda foto que a incluía era com a família de Ben. Lá estavam eles no aniversário da sobrinha dele, no casamento da irmã dele. Não havia uma única foto dela com a sua mãe, a única pessoa em sua família. Quanto mais de Ben passando algum tempo com as duas. Subitamente ocorreu a Emily que ela vinha sendo uma estranha em sua própria vida. Vinha percorrendo o caminho de outra pessoa há vários anos, ao invés de forjar o seu próprio. Ela se dirigiu rapidamente para o banheiro. Aqui estavam as únicas coisas que realmente importavam para ela. Seus produtos de banho e maquiagem, todos de muito boa qualidade. Mas até isso era um problema para Ben. Ele reclamava constantemente que ela tinha produtos demais, dizendo que era um desperdício de dinheiro. É meu dinheiro e eu gasto como quiser! Emily gritou para seu reflexo no espelho, enquanto jogava todos os seus pertences numa bolsa plástica. Ela tinha consciência de que parecia uma louca, correndo pelo banheiro, jogando frascos meio vazios de shampoo em sua sacola, mas não ligava. Sua vida com Ben havia sido nada mais que uma mentira e queria sair dela o mais rápido possível. Em seguida, correu para o quarto e pegou a mala sob a cama. Rapidamente, colocou todas as suas roupas e sapatos dentro dela. Depois de empacotar suas coisas, ela arrastou tudo para fora. Então, como um gesto simbólico final, entrou novamente no apartamento e colocou sua chave sobre a mesa de centro com valor sentimental para Ben e então foi embora, para nunca mais voltar. Foi só quando ficou de pé na calçada que Emily realmente se deu conta do que havia feito. Em poucas horas, havia conseguido ficar sem emprego e sem casa. Estar solteira era uma coisa, mas jogar sua vida toda fora era outra bem diferente. Leves ondas de pânico começaram a correr por seu corpo. Com mãos trêmulas, ela pegou seu celular e ligou para Amy. Oi, e aí? Amy falou. Fiz uma loucura, ela respondeu. Pode dizer. Deixei meu emprego. Emily ouviu a amiga suspirar do outro lado da linha. Ai, graças a Deus, falou Amy. Pensei que você ia me dizer que havia reatado com Ben. Não, não, muito pelo contrário. Eu empacotei minhas coisas e fui embora. Estou de pé na calçada parecendo uma moradora de rua. Amy começou a rir. Eu estou visualizando você agora. Isso não tem graça, Emily respondeu, seu pânico crescendo. O que eu vou fazer agora? Estou desempregada. Não posso alugar um apartamento sem emprego. Admita que é um pouquinho engraçado, Amy replicou rindo. Traga tudo para cá, ela acrescentou de maneira despreocupada. Você sabe que pode ficar comigo até decidir o que fazer. Mas não era isso que Emily queria. Essencialmente, ela havia desperdiçado anos de sua vida vivendo no espaço de outra pessoa, sentindo-se como uma hóspede em sua própria casa, como se Ben estivesse lhe fazendo um favor apenas por deixá-la morar na casa dele. Ela não queria mais isso. Precisava forjar sua própria vida, sustentar-se com as próprias pernas. Agradeço muito, Emily disse. Mas preciso ficar sozinha por um tempo. Entendo, Amy respondeu. Então, e agora? Vai sair da cidade por alguns dias e esfriar a cabeça? Isso fez Emily refletir. Seu pai tinha uma casa no estado do Maine. Eles costumavam ir para lá no verão quando ela era criança, mas estava vazia desde que ele desaparecer, há 20 anos. Era uma casa velha, mas cheia de personalidade. E foi gloriosa em sua época de ouro, de um jeito meio histórico. Sempre pareceu mais uma pousada descuidada, com a qual ele não sabia lidar, do que uma casa. Na época, seu estado era apenas razoável e Emily sabia que não estaria melhor depois de passar 20 anos abandonada. Também não seria o mesmo vê-la vazia. Ou agora que ela não era mais uma criança. Sem falar que o verão ainda ia demorar para chegar. Estávamos em fevereiro. Ainda assim, a ideia de passar alguns dias sentada na varanda, olhando para o mar, num lugar que era dela, mais ou menos, pareceu subitamente muito romântica. Sair de Nova York no final de semana seria uma boa maneira de limpar sua mente e tentar pensar no que fazer com sua vida. Tenho que ir, Emily disse. Espere, Amy respondeu. Primeiro diga-me para onde está indo. Emily respirou fundo. Estou indo para Maine. Capítulo 3 Emily teve que pegar vários metrôs para chegar ao estacionamento de longa permanência em Long Island City, onde seu carro velho, surrado e abandonado estava. Fazia anos que ela não o dirigia, já que Ben sempre assumiu essa responsabilidade para exibir seu precioso Lexus. Enquanto ela caminhava pelo imenso estacionamento escuro, arrastando sua mala, ela se perguntava se ainda poderia dirigir. era mais uma coisa que havia deixado escapar ao longo de seu relacionamento. Só a viagem para chegar até aqui, a este estacionamento na periferia da cidade, parecia não acabar nunca. Enquanto caminhava até o carro, seus passos ecoando no estacionamento frio como gelo, ela quase se sentiu cansada demais para continuar. Estava cometendo um erro? ela se perguntou. Devia voltar? Aqui está ele! Emily se virou e viu o atendente do estacionamento sorrindo para seu carro surrado, como se demonstrasse simpatia por ela. Ele lhe estendeu as chaves. A ideia de ainda ter que dirigir por oito horas pareceu esmagadora, impossível. Ela já estava exausta, física e emocionalmente. Você vai pegar as chaves? Ele perguntou por fim. Emily piscou, surpresa, sem perceber que havia passado alguns instantes pensando. Parada ali, sabia que aquele era um momento decisivo de certa forma. Ela iria colapsar correndo de volta para sua antiga vida? Ou seria forte o bastante para seguir em frente? Finalmente, Emily afastou os pensamentos sombrios e se obrigou a ser forte. Pelo menos por hora. Ela pegou as chaves e caminhou triunfante para seu carro, tentando demonstrar coragem e confiança enquanto se afastava, mas secretamente com medo de que não conseguiria nem mesmo ligá-lo. E se conseguisse, ela nem lembraria como dirigir. Entrou no carro gelado, fechou os olhos e pôs a chave na ignição. Se o motor ligasse, ela disse a si mesma, era um sinal. Se estivesse morto, ela podia voltar atrás. Emily odiava admitir isso para si mesma, mas secretamente tinha esperança de que estaria morto. Ela girou a chave. O carro ligou. Foi surpreendente e reconfortante para Emily notar que, apesar de ser uma motorista meio errática, ela ainda sabia o básico do que estava fazendo. Tudo o que precisava fazer era pisar no acelerador e dirigir. Era libertador observar o mundo passar voando por ela e, lentamente, ela sentiu seu humor melhorar. Até ligou o rádio, lembrando que tinha um. Com o rádio no volume máximo, os vidros das janelas abaixados, Emily segurou bem o volante com as duas mãos. Em sua mente, ela parecia uma sereia glamurosa dos anos 40, num filme preto e branco, com o vento desalinhando seu penteado perfeito. Na verdade, o ar gelado de fevereiro deixou seu nariz vermelho como uma cereja e bagunçou seu cabelo todo. Em pouco tempo, ela saiu da cidade e, quanto mais se aproximava do norte, mais as estradas se tornavam margeadas por pinheiros. Ela admirava sua beleza enquanto passava voando por eles. Com que facilidade ficará presa na agitação do estilo de vida da cidade, pensava. Quantos anos ela havia deixado passar sem reservar tempo para contemplar a natureza? Logo, as estradas se tornaram mais largas, o número de faixas aumentou e, então, ela chegou à rodovia. Acelerou ainda mais, fazendo seu carro surrado ir mais rápido, sentindo-se viva e animada com a velocidade. Todas essas pessoas em seus carros embarcando em aventuras para algum lugar e ela, Emily, finalmente era uma delas. A excitação pulsava através de seu corpo enquanto fazia o carro ir mais rápido, aumentando sua velocidade até onde sua ousadia lhe permitisse. Sua confiança aumentava à medida em que os pneus do carro planavam sobre a estrada. Quando passou pela fronteira estadual para entrar em Connecticut, realmente caiu a ficha de que ela estava, de fato, indo embora. Seu emprego, Ben, ela havia finalmente jogado fora toda aquela tralha. Quanto mais se aproximava do norte, mais frio ficava. E Emily finalmente teve que admitir que estava frio demais para manter as janelas abertas. Ela as fechou e esfregou as mãos, lamentando por não estar vestindo algo um pouco mais apropriado para o clima. Ela havia saído de Nova York em seu desconfortável terno de trabalho e, em mais um momento de impulsividade, havia atirado a jaqueta sob medida e os sapatos de salto estileto pela janela. Agora, vestia apenas uma blusa fina e os dedos de seus pés descalços pareciam ter se tornado blocos de gelo. A imagem da estrela de cinema dos anos 40 se despedaçou em sua mente quando ela viu seu reflexo no retrovisor. Ela parecia uma estátua de cera, mas não ligava para isso. Estava livre e era só o que importava. Horas se passaram e, antes que percebesse, havia deixado Connecticut para trás, uma lembrança distante, apenas um lugar pelo qual passarem seu caminho para um futuro melhor. A paisagem de Massachusetts era mais aberta. Ao invés da folhagem verde escura dos pinheiros, as árvores daqui haviam perdido suas folhas de verão e erguiam-se como longos compridos esqueletos dos dois lados da estrada, revelando traços de neve e de gelo no chão duro sob elas. Acima de Emily, o céu começava a mudar de cor, de um azul claro para um cinza macilento, lembrando a ela que chegaria a Maine quando já estivesse escuro. Ela dirigiu por Worcester, onde muitas das casas eram altas, revestidas de madeira e pintadas em vários tons pastéis. Emily imaginou que tipo de pessoas viviam aqui, divagando sobre suas vidas e experiências. Ela estava apenas algumas horas de casa, mas tudo já parecia estranho para ela. Todas as possibilidades, todos os diferentes lugares para viver, estar e visitar. ela havia passado sete anos vivendo apenas uma versão da vida, seguindo a rotina antiga, familiar, repetindo o mesmo dia várias vezes, esperando, esperando, esperando por algo mais. Todo aquele tempo esperando Ben pedi-la em casamento para que ela então pudesse começar o próximo capítulo da sua vida. Mas o tempo todo ela tinha o poder de ser a mola, a força propulsora de sua própria história. Emily se viu dirigindo sobre uma ponte, seguindo a rota 290 até ela se tornar a rota 495. Foram-se as maravilhosas árvores, agora substituídas por paredes rochosas íngremes. Seu estômago começou a roncar, lembrando-a de que a hora do almoço havia passado e ela não fizera nada a respeito. Pensou em parar num posto de gasolina, mas a compulsão para chegar em Maine era grande demais. Ela podia comer quando chegasse lá. Mais horas se passaram e ela cruzou a fronteira estadual, entrando em New Hampshire. O céu se abriu, as estradas se tornaram largas e numerosas, as planícies se estendendo em todas as direções até onde seus olhos alcançavam. Emily não pôde deixar de pensar sobre como o mundo era grande, sobre quantas pessoas ele continha. Seu senso de otimismo a carregou o caminho todo, passando por Portsmouth, onde aviões precipitavam-se ruidosos sobre ela, seus motores roncando enquanto se aproximavam da pista para aterrissar. Ela acelerou passando da próxima cidade, onde o gelo cobria os bancos nos dois lados da rodovia, e então seguiu em frente através de Portland, em que a estrada seguia ao longo dos trilhos de trem. Emily absorveu cada detalhe, sentindo-se impressionada pelo tamanho do mundo. Ela acelerou sobre a ponte que cruzava a fronteira final de Portland, querendo desesperadamente parar o carro para admirar a vista do oceano. Mas o céu estava cada vez mais escuro, e ela sabia que tinha que pisar fundo se quisesse chegar a Sunset Harbor antes da meia-noite. Seriam pelo menos mais três horas de estrada, e o relógio em seu painel já indicava que eram nove horas da noite. Seu estômago protestou novamente, repreendendo-a por ter ignorado o jantar e o almoço. Havia várias coisas que Emily queria fazer quando chegasse, mas dormir a noite toda era a principal. A fadiga estava começando a se instalar. O sofá de Amy não era exatamente confortável, sem mencionar o turbilhão emocional em que Emily havia estado durante toda a noite. Mas esperando por ela na casa em Sunset Harbor, estava a linda cama de carvalho escuro com docel do quarto principal, a que seus pais dividiram nos bons tempos. A ideia de tê-la toda para si era muito interessante. Apesar da ameaça de neve, Emily decidiu não seguir pela rodovia até Sunset Harbor. Seu pai gostava de dirigir pelo caminho menos movimentado. Uma série de pontes que se estendia sobre a miríade de rios correndo para o oceano por toda aquela parte do Maine. Ela saiu da rodovia aliviada por pelo menos diminuir a velocidade. As estradas pareciam mais traiçoeiras, mas a paisagem era incrível. Emily levantou os olhos e viu as estrelas brilhando sobre a água clara prateada. Ela permaneceu na Rota 1 margeando a costa, absorvendo a beleza a seu dispor. O céu passou de cinza para preto, a água refletindo seu reflexo. Parecia que ela estava dirigindo pelo espaço em direção ao infinito, indo em direção ao começo do resto de sua vida. Cansada por causa da viagem sem fim, lutando para manter seus olhos exaustos abertos, ela se animou quando seus faróis finalmente iluminaram uma placa que lhe dizia que estava entrando em Sunset Harbor. Seu coração bateu mais rápido com o alívio e a antecipação. Ela passou pelo pequeno aeroporto e dirigiu-se até a ponte que a levaria para a ilha Mount Desert, lembrando-se com uma pontada de nostalgia de estar no carro da família enquanto corria sobre esta mesma ponte. Ela sabia que a casa estava a apenas 16 quilômetros, que não levaria mais de 20 minutos para chegar ao seu destino. Seu coração começou a bater forte com a excitação. Sua fome e seu cansaço pareceram desaparecer. Ela viu a pequena placa de madeira que lhe dava as boas-vindas à Sunset Harbor e sorriu. Árvores altas margeavam os dois lados da estrada e Emily se sentiu bem ao notar que eram as mesmas árvores que ela havia visto quando criança, enquanto seu pai dirigia ao longo desta mesma estrada. Alguns minutos mais tarde, ela passou sobre uma ponte em que se lembrava de passar quando criança, numa bela tarde de outono com folhas vermelhas estalando sob seus pés. A lembrança era tão vívida que ela até mesmo podia ver as luvas roxas de lã que estava usando enquanto andava de mãos dadas com seu pai. Ela não podia ter mais de cinco anos na época, mas a lembrança lhe veio tão clara como se tivesse sido ontem. Mais lembranças surgiram em sua mente enquanto passava por outros lugares. O restaurante que servia panquecas incríveis, o acampamento que estaria cheio de grupos de escoteiros durante todo o verão, o caminho de mão única que levava até Salisbury Cove. Quando ela alcançou o letreiro do Parque Nacional Acadia, sorriu sabendo que estava a apenas três quilômetros de seu destino final. Parecia que ela chegaria na casa bem na hora. A neve estava começando a cair e seu carro surrado provavelmente não teria forças para enfrentar uma nevasca. Como que entendendo a deixa, o veículo começou a emitir um barulho estranho, como se algo estivesse rangendo sob o capô. Emily mordeu o lábio angustiada. Ben sempre foi o prático, o mais racional no relacionamento. As habilidades mecânicas dela eram nulas. Começou a rezar para que o carro resistisse pelo último quilômetro. Mas o barulho ficou pior. Logo, foi acompanhado por um estranho zumbido, por um clique-claque irritante e, finalmente, por um resfôlego. Emily bateu os punhos contra o volante e começou a falar palavrões em voz baixa. A neve começou a cair mais rápido e mais grossa e seu carro passou a reclamar mais ainda, antes dos ruídos diminuírem um pouco e o motor finalmente estancar. Ouvindo o motor sibilar, Emily ficou ali parada em desespero, tentando pensar no que fazer. O relógio marcava meia-noite. Não havia outros carros, ninguém àquela hora da noite. O lugar estava silencioso como um cemitério e sem seus faróis para providenciar luz, espetacularmente escuro. Não havia postes nessa estrada e nuvens cobriam as estrelas e a lua. Parecia estranho e assustador e Emily pensou que era o cenário perfeito para um filme de terror. Pegou o celular como se fosse um consolo, mas viu que não havia sinal. A visão daquelas cinco barras vazias na tela do aparelho a fez se sentir ainda mais preocupada, isolada e sozinha. Pela primeira vez desde que deixou sua vida em Nova York até agora, Emily começou a sentir que havia tomado uma decisão terrivelmente estúpida. Ela saiu do carro e tremeu enquanto o ar frio e a neve mordiscavam sua carne. Caminhou ao redor do carro e deu uma olhada no motor, sem saber nem mesmo exatamente pelo que estava procurando. Nesse momento, ela ouviu o ronco de um caminhão. Seu coração saltou de alívio quando olhou ao longe e conseguiu distinguir dois faróis se arrastando ao longo da estrada em sua direção. Ela começou a balançar os braços, sinalizando para que o caminhão parasse. Felizmente, ele encostou, parando logo atrás de seu carro, pulverizando gases do escapamento no ar frio, suas luzes duras, severas, iluminando os flocos de neve que caíam. A porta do motorista rangeu ao abrir e dois pés calçados com botas pesadas esmagaram a neve logo abaixo. Emily pôde distinguir apenas a silhueta da pessoa diante dela e sentiu um súbito e terrível pânico ao pensar que podia estar pedindo ajuda ao assassino local. Você se colocou numa situação bem ruim, não foi? Ela ouviu a voz rouca de um homem velho dizer. Emily esfregou os braços, sentindo os arrepios sob sua blusa, tentando parar de tremer, mas aliviada por ele ser um velho. Sim, não sei o que aconteceu, ela disse. Ele começou a fazer um barulho estranho e então simplesmente parou. O homem se aproximou. Seu rosto finalmente revelado pelos faróis do caminhão. Ele era muito velho, com cabelos brancos ao redor de seu rosto enrugado. Seus olhos eram pretos, mas se mostravam brilhantes e curiosos ao olhar para Emily e em seguida para o carro. Não sabe o que houve? Ele perguntou rindo baixinho. Vou lhe dizer como aconteceu. Este carro aí não passa de um monte de lixo. Estou surpreso por você ter conseguido tirá-lo da garagem em primeiro lugar. Aparentemente não passou por nenhuma revisão, então você decide trazê-lo aqui para fora, para a neve? Emily não estava afim de ser zombada, especialmente porque ela sabia que o velho tinha razão. Na verdade, vim dirigindo desde Nova York. Ele se aguentou muito bem por oito horas. Ela replicou sem conseguir esconder o tom seco de sua voz. O velho deu um assovio baixo. Nova York? Bem, eu nunca... O que lhe traz de tão longe? Emily não estava com vontade de divulgar sua história, então simplesmente respondeu. Estou indo para Sunset Harbor. O homem não fez mais perguntas. Emily ficou parada olhando para ele, seus dedos rapidamente se tornando dormentes enquanto esperava que ele oferecesse algum tipo de ajuda. Mas o velho parecia mais interessado em caminhar ao redor de seu carro enferrujado, chutando de leve os pneus com a ponta da bota, retirando lascas da pintura com uma unha e balançando a cabeça. Ele abriu o capô e examinou o motor por um longo, longo tempo, murmurando de vez em quando para si mesmo. E então? Emily finalmente disse, exasperada por sua lentidão. Qual o problema do carro? Ele olhou por cima do capô quase surpreso, como se tivesse até esquecido que ela estava lá e coçou a cabeça. Está quebrado. Sei disso, disse irritada. Mas você pode fazer algo para consertar? Ah, não! O homem respondeu rindo. Nadinha mesmo! Emily teve vontade de gritar. A fome e o cansaço causado pela longa viagem estavam começando a afetá-la, levando quase as lágrimas. Tudo o que ela queria era chegar em casa para poder dormir. O que vou fazer? Disse ela em desespero. Bem, você tem duas opções, o velho replicou. Caminhar até a oficina mecânica que fica a mais ou menos um quilômetro e meio daqui nesta direção. Ele apontou para o lado de onde ela tinha vindo com seus dedos enrugados, nodosos. Ou posso rebocar seu carro para seja lá qual for seu destino. Faria isso? Emily disse impressionada pela gentileza. Algo que não estava acostumada a ver depois de viver em Nova York por tanto tempo. É claro, o homem replicou. Não vou deixar você aqui fora meia-noite numa nevasca. Ouvi que vai piorar na próxima hora. Para onde você está indo? Emily estava imensamente grata. Rua Oeste, número 15. O homem inclinou a cabeça para o lado, curioso. Rua Oeste? 15? Aquela casa velha caindo aos pedaços? Sim, Emily respondeu. Pertence à minha família. Preciso passar algum tempo sozinha, sossegada. O velho sacudiu a cabeça. Não posso lhe deixar naquele lugar. A casa está caindo aos pedaços. Duvido que tenha ao menos isolamento contra infiltrações. Por que não vem para a minha casa? Moramos em cima da loja de conveniência, eu e minha mulher Berta. Ficaríamos felizes de tê-la como nossa hóspede. É muita gentileza sua, Emily disse. Mas realmente só quero ficar sozinha no momento. Então, se puder me rebocar até a Rua Oeste, eu agradeceria muito. O velho observou-a por um momento e então cedeu por fim. Certo, moça. Se você insiste. Emily sentiu um certo alívio com ela. Entendi, entendi. Emily voltou para seu carro, perguntando-se que tipo de impressão ela teria causado no velho. Ele deve estar pensando que ela era meio louca, parecendo despreparada e mal vestida à meia-noite enquanto uma nevasca estava quase descendo, pedindo para ser levada até uma casa abandonada, caindo aos pedaços para poder estar completamente só. O caminhão à sua frente rugiu e ela sentiu um pequeno solavanco enquanto seu carro começava a ser rebocado. Emily recostou-se e olhou pela janela enquanto eles avançavam. A estrada que ela percorreu pelos últimos três quilômetros passava ao lado do Parque Nacional de um lado e pelo oceano no outro. Através da densa cortina de neve que caía, Emily podia ver o oceano e as ondas batendo contra as rochas. Ao entrar na cidade, o oceano desapareceu de vista e surgiram hotéis e motéis, agências de passeio de barco e campos de golfe através das áreas mais povoadas, apesar de, para Emily, quase não ter muitas construções em comparação com Nova York. Então eles viraram e entraram na Rua Oeste e o coração de Emily deu um salto quando passou pela grande casa de tijolos vermelhos coberta de era na esquina. Ela estava igual a última vez em que Emily tinha estado lá há 20 anos. Ela passou pela casa azul, pela casa amarela, pela branca e então mordeu o lábio, sabendo que a próxima casa seria a sua, a casa de pedras cinzas. Quando a construção apareceu na sua frente, Emily foi tomada por um sentimento esmagador de nostalgia. A última vez em que havia estado lá tinha 15 anos, seu corpo sacudido pelos hormônios da adolescência e pela perspectiva de viver um romance de verão. Ela nunca teve um, mas lembrar-se da emoção da possibilidade bateu nela como uma onda. O caminhão parou e o carro de Emily também. Antes mesmo das rodas pararem de girar, Emily já estava do lado de fora, de pé e sem fôlego diante da casa que já fora de seu pai. Suas pernas estavam tremendo e ela não sabia se era de alívio por finalmente ter chegado ou pela emoção de estar de volta aqui após tantos anos. Mas enquanto as outras casas da rua pareciam não ter mudado nada, a do seu pai era uma sombra de sua antiga glória. As persianas das janelas, que eram brancas, agora estavam listradas de poeira. Enquanto antes todas ficavam abertas, agora estavam fechadas, fazendo a casa parecer muito menos convidativa do que costumava ser. O vasto gramado da frente, onde Emily havia passado dias intermináveis de verão lendo romances, estava surpreendentemente bem cuidado e os pequenos arbustos de cada lado da porta da frente podados. Mas a casa em si... Ela compreendia agora a expressão atônita do velho quando disse a ele que era para ali que ela estava indo. Parecia tão mal cuidada, não amada, relegada ao abandono. Emily ficou triste ao ver o quanto a bela casa antiga havia decaído ao longo dos anos. É uma boa casa, o velho disse parando ao lado dela. Obrigada, Emily falou quase em transe, com os olhos grudados na construção antiga. A neve esvoaçava ao seu redor. E obrigada por ter me trazido sã e salva até aqui, adicionou. Sem problema, o velho replicou. Tem certeza que quer ficar aqui esta noite? Tenho certeza, Emily replicou, apesar de estar começando a pensar que vir até aqui havia sido um grande erro. Deixe-me ajudá-la com suas malas, o homem disse. Não, não, Emily protestou. Sinceramente, você já fez demais. Posso assumir daqui. Ela remexeu em seu bolso e encontrou uma nota amassada. Tome, dinheiro para a gasolina. O homem olhou para a nota e então de volta para ela. Não quero isso, disse ele, sorrindo de forma gentil. Fique com seu dinheiro. Se realmente quiser me retribuir o favor, por que não visita a mim e aberta em algum momento durante sua estada para tomar um café e comer um pedaço de torta. Emily sentiu um nó se formar na sua garganta enquanto escondia o dinheiro novamente no seu bolso. A gentileza deste homem era um choque para o sistema após a hostilidade de Nova York. Quanto tempo você planeja ficar, aliás? Ele acrescentou enquanto lhe dava um pequeno pedaço de papel com o número de telefone e endereço rabiscados nele. Apenas durante o final de semana, Emily respondeu pegando o papel. Bem, se precisar de qualquer coisa, basta me ligar. Ou vá até o posto de gasolina onde trabalho. É ao lado da loja de conveniência. Não tem erro. Obrigada. Emily disse novamente, com o máximo de gratidão que podia sentir. assim que o barulho do motor desapareceu, o silêncio desceu sobre ela novamente e Emily sentiu um súbito sentimento de paz. A neve estava caindo ainda mais agora, tornando o mundo tão quieto como o silêncio podia ser. Emily voltou para seu carro e pegou suas coisas. Então, bamboleou pelo caminho que levava até a casa com sua mala pesada nos braços, sentindo a emoção crescer em seu peito. Quando chegou à porta da frente, ela parou, examinou a maçaneta gasta e familiar, lembrando de tê-la girado centenas de vezes. Talvez, vir até aqui havia sido uma boa ideia, afinal. Era estranho, mas ela não podia deixar de sentir que estava exatamente onde precisava estar. Emily ficou parada no corredor escuro da velha casa de seu pai, a poeira flutuando ao seu redor, esperando estupidamente por calor, mas esfregando os ombros contra o frio. Ela não sabia no que estava pensando. Esperava mesmo que essa casa antiga, negligenciada por 20 anos, estaria esperando por ela aquecida? Tentou acender a luz e percebeu que nada acontecia. É claro, ela percebeu. Até onde ia sua estupidez? Esperava que a eletricidade estivesse funcionando? Não lhe ocorreu trazer uma lanterna. Ela repreendeu a si mesma. Como sempre, havia sido apressada demais e não tinha reservado tempo para se planejar. Emily colocou sua mala no chão e então caminhou mais à frente, as tábuas do assoalho estalando sob seus pés. Ela passou as pontas dos dedos em círculos ao longo do papel de parede, assim como havia feito quando era apenas uma menina. Até podia ver as marcas que fizeram ao longo dos anos através desse mesmo movimento. Emily passou pela escada um longo, largo conjunto de degraus em madeira escura. Uma parte do balaústria estava faltando, mas ela não poderia se importar menos. Estar de volta na casa era muito revigorante. Ela tentou outro interruptor, apenas por hábito, mas novamente sem sorte. Então chegou até a porta no final do corredor que levava até a cozinha e a empurrou para abrir. Emily ficou sem fôlego quando uma onda de ar gelado lhe atingiu. Ela entrou, o chão de mármore da cozinha congelante sob seus pés descalços. Tentou abrir as torneiras na pia, mas nada aconteceu. Mordeu o lábio consternada. Sem aquecedor, nem eletricidade, nem água. O que mais essa casa tinha reservado para ela? Ela caminhou pela casa, procurando por qualquer interruptor ou alavanca que pudesse controlar a água, o gás e a eletricidade. No painel sob as escadas, encontrou uma caixa de fusíveis, mas acionar os interruptores não teve efeito algum. A caldeira, ela lembrava, ficava embaixo no porão, mas a ideia de descer até lá sem luz para guiar seus passos a encheu de apreensão. Ela precisava de uma lanterna ou de uma vela, mas sabia que não haveria nada do tipo na casa abandonada. Ainda assim, conferiu nas gavetas da cozinha só para garantir, mas elas estavam apenas cheias de talheres. O pânico começou a se agitar no peito de Emily e ela se pôs a pensar. Voltou sua mente para os momentos que ela e sua família passaram na casa. Ela se lembrou da forma como seu pai costumava encomendar a entrega de óleo para aquecer a casa durante os meses de inverno. Isso enlouquecia sua mãe, porque era muito caro e ela achava que aquecer uma casa vazia era um desperdício de dinheiro. Mas o pai de Emily insistia que a casa precisava ser mantida aquecida para proteger o encanamento. Emily percebeu que tinha que pedir por telefone a entrega de um pouco de óleo se quisesse que a casa ficasse aquecida. Mas sem sinal no seu celular, ela não tinha ideia de como conseguiria isso. De repente, alguém bateu na porta. Era uma batida pensada, firme, que ecoou através dos corredores vazios. Emily congelou sobressaltada. Quem poderia ser a esta hora no meio da neve? Ela saiu da cozinha e caminhou silenciosamente sobre o assoalho do corredor com seus pés descalços. Sua mão pairou sobre a maçaneta e após um segundo de hesitação ela conseguiu se controlar e abrir a porta. De pé diante dela, usando uma jaqueta xadrez, seus cabelos escuros até a altura do queixo salpicados com flocos de neve, estava um homem que Emily não podia deixar de pensar que se assemelhava a um lenhador ou ao caçador da história de Branca de Neve. Geralmente não era seu tipo, mas certamente havia beleza em seus olhos azuis frios, na sua barba por fazer e amoldurando um queixo bem definido. E Emily ficou chocada pelo poder de sua atração por ele. Posso ajudá-lo? Ela perguntou. O homem apertou os olhos como se estivesse avaliando-a. Eu sou Daniel, ele disse e estendeu a mão para ela. Ela apertou a mão dele notando a pele áspera. Quem é você? Emily, ela respondeu, subitamente tomando consciência das batidas de seu próprio coração. Meu pai é dono desta casa. Vim passar o final de semana. O olhar de Daniel se tornou ainda mais apertado. O proprietário não vem aqui há 20 anos. Você tem permissão para aparecer sem aviso? Seu tom era áspero, levemente hostil e Emily recuou. Não! Ela disse sem jeito, um pouco desconfortável ao ser lembrada da experiência mais dolorosa de sua vida, o desaparecimento do seu pai, enquanto era trazida de volta pela voz ríspida de Daniel. Mas tenho a permissão dele para ir e vir como quiser. Por que você quer saber, aliás? Ela devolveu o tom áspero dele com sua própria hostilidade. Sou o zelador daqui, ele replicou. Moro na antiga garagem que fica nos fundos do terreno. Você mora aqui? Emily falou exasperada, sua visão de um final de semana tranquilo na velha casa de seu pai se despedaçando diante dela. Mas eu queria ficar sozinha neste final de semana. Sim, bem, você e eu também, Daniel replicou. Não estou acostumado a ter pessoas aparecendo sem avisar. Ele olhou sobre o ombro dela desconfiado. E mexendo na propriedade? Emily cruzou os braços. O que lhe faz pensar que mexi na propriedade? Daniel levantou uma sobrancelha em resposta. Bem, a menos que esteja planejando ficar aqui no escuro e no frio o final de semana inteiro, então acho que você mexeu. Pôs a caldeira em funcionamento, drenou os canos, esse tipo de coisa. A rispidez de Emily deu lugar ao constrangimento. Ela corou. Você não conseguiu fazer a caldeira funcionar, não foi? Daniel replicou. Havia um sorriso irônico em seus lábios que fez Emily perceber que ele estava se divertindo um pouco com a sua situação. Eu só não tive a chance ainda. Ela replicou, arrogante, tentando manter as aparências. Quer que eu te mostre como? Ele perguntou quase preguiçosamente. Como se fazer isso não fosse problema algum? Faria isso? Emily perguntou um pouco chocada e confusa por ele oferecer ajuda. Ele deu mais um passo e pisou sobre o capacho. Flocos de neve esvoçaram de sua jaqueta, criando uma mini nevasca no hall de entrada. Prefiro fazer isso eu mesmo ao invés de ver você quebrar algo. Ele falou à guisa de explicação, enquanto dava de ombros, mostrando indiferença. Emily notou que a neve caindo do lado de fora havia se transformado numa nevasca. Mesmo que não quisesse admitir, ela estava imensamente grata por Daniel ter aparecido naquele momento. Se não, provavelmente congelaria até morrer durante a noite. Ela fechou a porta e os dois caminharam pelo corredor até a porta que levava até o porão. Daniel veio preparado. Ele puxou uma lanterna iluminando um caminho pela escada, indo para baixo. Emily o seguiu um pouco assustada pela escuridão e teias de aranha enquanto descia para dentro da escuridão. Quando era criança, ela morria de medo do porão e raramente se aventurava lá embaixo. O lugar estava tomado pelo maquinário antigo e equipamentos que mantinham a casa funcionando. A visão de tudo aquilo lhe oprimiu e ela se perguntou mais uma vez se vir até aqui havia sido um erro. Felizmente, Daniel deu partida na caldeira em questão de segundos, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Emily não pôde evitar se sentir um pouco sem graça pelo fato de precisar da ajuda de um homem quando havia vindo até aqui em primeiro lugar para reconquistar sua independência. Ela percebeu, então, que apesar da sensualidade rústica de Daniel e de sua inegável atração por ele, era preciso que ele fosse embora imediatamente. ela não poderia embarcar numa jornada de autoconhecimento com ele na casa. Tê-lo por perto no terreno já era ruim o suficiente. Após terminar de ligar a caldeira, eles saíram do porão. Emily estava aliviada por estar fora daquele lugar úmido e mofado e voltar para a parte principal da casa. Ela seguiu Daniel enquanto ele descia pelo corredor e entrava na área de serviço, na parte de trás da cozinha. Imediatamente, começou a drenar os canos. Você está preparada para manter a casa aquecida durante o inverno todo? Ele perguntou a ela, enquanto mexia nos canos embaixo da bancada. Porque, caso contrário, eles congelarão. Só vou ficar durante o final de semana, Emily replicou. Daniel saiu de baixo do balcão e se sentou. seu cabelo despenteado e molhado, colado ao rosto. Você não devia mexer numa casa velha como esta, ele disse balançando a cabeça. Mas, ainda assim, ele conseguiu resolver o problema da água. Então, onde está o aquecimento? Emily perguntou ao perceber que ele havia terminado. Ainda estava muito frio, apesar da caldeira estar ligada e dos canos estarem desobstruídos. Ela esfregou seus braços tentando estimular a circulação. Daniel riu, limpando suas mãos sujas numa toalha. Não começa a funcionar milagrosamente, sabe? Você precisa ligar para entrega de óleo. Tudo que eu pude fazer foi dar a partida no negócio. Emily suspirou frustrada. Então, Daniel não era bem o cavaleiro num cavalo branco que ela pensou que era. Tome, Daniel disse dando a ela um cartão. É o número de Eric. Ele fará a entrega. Obrigada, ela murmurou. Mas parece que não tenho sinal aqui. Ela pensou no seu celular, nas barras vazias e se lembrou de quão completamente sozinha ela realmente estava. Há um orelhão no início da rua, Daniel disse. Mas eu não arriscaria ir lá no meio de uma nevasca e de toda forma eles estão fechados agora. É claro, Emily balbuciou, sentindo-se frustrada e completamente perdida. Daniel deve ter notado que Emily estava desanimada e abatida. Posso acender a lareira para você, ele ofereceu apontando a sala de estar com a cabeça. Suas sobrancelhas se levantaram com a expectativa, quase timidamente, fazendo-o parecer um garoto. Emily queria protestar, dizer a ele para deixá-la sozinha na casa gelada, porque era o mínimo que ela merecia. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse porque Daniel na casa a fizesse sentir menos solitária, menos isolada da civilização. Ela achava que não conseguiria sinal de celular, nem poderia falar com Amy e enfrentar sua primeira noite sozinha na casa fria e escura era desanimador. Daniel deve ter entendido sua hesitação, porque ele saiu do cômodo antes que ela tivesse a chance de abrir a boca e dizer alguma coisa. Ela o seguiu, silenciosamente grata por ele poder ler a solidão em seus olhos e ter se oferecido para ficar, mesmo sob o pretexto de acender a lareira. Ela encontrou Daniel na sala de estar, ocupado em criar uma boa pilha de lenha, carvão e toras dentro da lareira. Imediatamente ela foi tomada pela lembrança de seu pai, agachado, habilmente acendendo o fogo, dedicando tanto cuidado e tempo quanto um artista faria com sua grande obra de arte. Emily o havia observado acender o fogo milhares de vezes e sempre adorou. Ela achava fogueiras hipnóticas e passava horas deitada no tapete diante do fogo, observando as chamas alaranjadas e vermelhas dançando, ficando lá por tanto tempo que o calor chegava a fazer seu rosto arder. A emoção começou a subir pela garganta de Emily, ameaçando sufocá-la. Pensar em seu pai, ver a lembrança tão clara em sua mente, fez lágrimas a muito reprimidas encher em seus olhos. Ela não queria chorar na frente de Daniel. Não queria parecer uma donzela patética, desesperada. Então, abafou as emoções dentro de si e caminhou com determinação até a sala. Na verdade, eu sei como acender a lareira, ela disse a Daniel. Ah, você sabe? Daniel replicou, olhando para ela com uma sobrancelha levantada. Fique à vontade. Ele lhe estendeu os fósforos. Emily pegou-os rapidamente das mãos de Daniel e ligou um deles, a luz da pequena flama laranja tremulando em seus dedos. A verdade era que ela havia apenas observado seu pai acender a lareira. Ela mesma nunca tinha realmente acendido uma na realidade. Mas Emily podia ver tão vividamente em sua memória como fazer isso que se sentiu confiante em sua própria habilidade. Então, ajoelhou-se e tocou fogo nos gravetos que Daniel havia colocado no fundo da lareira. Em questão de segundos, o fogo subiu, fazendo um som alto e ao mesmo tempo abafado, mais familiar, reconfortante e nostálgico para ela que qualquer outra coisa presente na grande casa. Ela se sentiu muito orgulhosa de si mesma quando as chamas começaram a crescer. Mas ao invés de subir para a chaminé, a fumaça negra começou a fazer redemoinhos dentro da sala. Merda! Emily gritou enquanto nuvens de fumaça se elevavam ao seu redor. Daniel começou a rir. Pensei que você tinha dito que sabia como acender uma lareira. Ele disse abrindo o cano do exaustor. A nuvem de fumaça foi imediatamente sugada para cima pela chaminé. Tadá! Ele acrescentou com um sorriso. Quando a fumaça ao redor deles diminuiu, Emily lhe deu um olhar de desagrado, orgulhosa demais para agradecê-lo pela ajuda de que ela tão evidentemente precisava. Mas sentiu alívio por finalmente estar aquecida. Ela sentiu sua circulação voltar ativa e o calor retornou ao seu nariz e aos dedos de seus pés. Seus dedos rígidos se tornaram mais flexíveis. À luz da lareira, a sala de estar estava banhada por uma luminosidade suave, alaranjada. Emily finalmente podia ver toda a mobília antiga com a qual seu pai havia enchido a casa. Ela olhou ao seu redor notando os móveis velhos, abandonados. A estante de livros alta em um canto que já esteve cheia dos livros que ela lia em seus intermináveis dias de verão agora só exibia poucos volumes. E havia o antigo piano de cauda perto da janela. Sem dúvida, estava desafinado agora, mas houve um tempo em que seu pai tocava música para ela e ela o acompanhava cantando. Seu pai tinha tanto orgulho da casa e vê-la agora na luz que revelava seu estado descuidado a aborrecia. Os dois sofás estavam cobertos com lençóis brancos. Emily pensou em removê-los, mas sabia que iria formar uma nuvem de poeira. Depois da nuvem de fumaça, ela não estava certa se seus pulmões poderiam suportar isso. E de toda forma, Daniel parecia muito confortável sentado no chão perto da lareira. Assim, ela simplesmente se sentou ao lado dele. Então, Daniel falou, aquecendo as mãos perto do fogo, conseguimos algum calor para você, pelo menos. Mas não há eletricidade na casa e acho que você não pensou em pôr uma lanterna ou vela naquela mala. Emily balançou a cabeça. Sua mala estava cheia de coisas frívolas, não tinha nada de útil, nada de que ela realmente precisaria para se virar na casa. papai costumava ter sempre velas e fósforos, ela disse. Ele estava sempre preparado. Eu acho que esperei que ainda houvesse um armário inteiro cheio dessas coisas, mas após 20 anos... Ela se calou, subitamente ciente de ter articulado uma lembrança de seu pai em voz alta. Não era algo que fazia frequentemente. Em geral, mantinha seus sentimentos sobre ele bem escondidos dentro de si. A facilidade com a qual ela havia falado a chocou. Podemos apenas ficar aqui, então. Daniel disse de maneira gentil, como se percebesse que Emily estava revivendo alguma lembrança dolorosa. Com o fogo, há luz bastante para enxergar. Quer um pouco de chá? Emily franziu o senho. Chá? Como exatamente você vai preparar sem eletricidade? Daniel sorriu como se aceitando algum tipo de desafio. Observe e aprenda. Ele se levantou e desapareceu da grande sala de estar, voltando alguns minutos depois com uma pequena panela redonda que parecia um caldeirão. O que você tem aí? Emily perguntou curiosa. Ah, você está prestes a beber o melhor chá de sua vida. Ele disse colocando o caldeirão sobre as chamas. Você nunca bebeu chá de verdade até provar o chá que é fervido no fogo. Emily o observava. A maneira como a luz do fogo dançava em seus traços fisionômicos, acentuando-os de uma maneira que o tornava ainda mais bonito. A forma como ele estava tão focado em sua tarefa aumentava a atração que ela sentiu. Emily não podia deixar de se maravilhar com seu senso prático, sua desenvoltura. Tom ele disse dando a ela uma xícara e tirando-a de seus devaneios. Ele observou cheio de expectativa enquanto ela dava o primeiro gole. Ah, está bom mesmo. Emily disse aliviada pelo menos por estar banindo o frio de seus ossos. Daniel começou a rir. O que foi? Emily o desafiou. Ainda não havia visto você sorrir, é só isso. ele respondeu. Emily desviou o olhar sentindo-se subitamente tímida. Daniel era tão diferente de Ben quanto um homem podia ser e ainda assim sua atração por ele era poderosa. Talvez em outro local, outra época ela cedesse ao seu desejo. Ela não esteve com mais ninguém a não ser Ben por sete anos afinal e merecia um pouco de atenção, de aventura. Mas agora não era o momento certo. não com tudo que estava acontecendo, com sua vida num completo caos e com as lembranças de seu pai rodopiando em sua cabeça. Ela sentiu que para qualquer lugar para onde olhava podia ver as sombras dele. Sentado no sofá com uma Emily criança abraçada ao seu lado, lendo em voz alta para ela e rompendo pela porta sorrindo de orelha a orelha após descobrir alguma antiguidade preciosa no mercado de pulgas e então passando horas cuidadosamente limpando-a, restaurando-a para recuperar seu antigo esplendor. Onde estavam todas as antiguidades agora? Todas as estatuetas e obras de arte? A louça comemorativa e os talheres da época da Guerra Civil? A casa não havia permanecido parada, congelada no tempo como na memória dela. O tempo afetou a propriedade de uma maneira que ela não tinha sequer considerado. Mais uma onda de pesar quebrou em cima de Emily quando ela olhou ao redor pela sala empoeirada, desarrumada, que já esteve cheia de vida e de risadas. Como esse lugar ficou nesse estado? Ela subitamente falou, incapaz de evitar o tom acusatório em sua voz. Ela franziu a testa. Quero dizer, você deveria estar tomando conta dele, não devia? Daniel estremeceu, como que pego de surpresa pela súbita agressividade dela. Há apenas alguns instantes, eles tiveram um momento terno, doce. Segundos depois, ela estava lhe colocando numa posição difícil. Daniel olhou para ela com frieza. Faça o meu melhor. É uma casa grande. Sou só um. Desculpe. Emily disse imediatamente voltando atrás, incomodada por ser a causa da expressão sombria de Daniel. Não quis descontar em você. Só quero dizer... Ela olhou para sua xícara e girou as folhas de chá. Esta casa era como um lugar saído de um conto de fadas quando eu era criança. Era magnífica, sabe? Tão linda. Ela levantou os olhos e viu que Daniel a observava atentamente. É triste vê-la assim. O que você esperava? Daniel replicou. Está abandonada há 20 anos. Emily desviou o olhar triste. Eu sei. Acho que só queria imaginar que tinha estado parada no tempo. Parada no tempo, como a imagem que ela guardava do seu pai. Ele ainda tinha 40 anos, nunca tendo envelhecido um dia sequer, parecendo idêntico à última vez que esteve com ele. Mas seja lá onde ele estivesse, o tempo o afetou, assim como afetou a casa. A determinação de Emily de consertar a casa ao longo do final de semana cresceu ainda mais. Ela não queria mais nada a não ser restaurar o lugar, ainda que superficialmente, para que retornasse à sua antiga glória. Talvez ao fazer isso, sentisse como trazer seu pai de volta para si. Ela poderia fazer isso em sua homenagem. Emily bebeu o último gole de chá e pôs a xícara no chão. Eu deveria ir me deitar, ela disse. Foi um dia longo. É claro, Daniel replicou ficando de pé. Ele se movia rapidamente, quase dançando enquanto caminhava para fora da sala e pelo corredor em direção à porta da frente, deixando Emily para trás. É só me chamar se tiver algum problema, certo? Ele acrescentou. Estou na antiga garagem ali atrás. Não será necessário, Emily disse aborrecida. Posso fazer tudo sozinha. Daniel abriu a porta da frente, deixando a neve gelada entrar em espirais dentro da casa. Ele se refugiou em sua jaqueta e então olhou para trás sobre o ombro. O orgulho não vai lhe levar muito longe nesse lugar, Emily. Não há nada de errado em pedir ajuda. Ela quis gritar algo para ele, discutir, refutar sua afirmação de que ela era orgulhosa demais. Mas, ao invés, apenas observou suas costas enquanto Daniel desaparecia no turbilhão de neve escura, incapaz de falar, sua língua completamente amarrada. Emily fechou a porta, isolando-se do mundo externo e da fúria da nevasca. Agora, ela estava completamente sozinha. A luz da lareira acesa na sala de estar se espalhava pelo corredor, mas não era forte o bastante para alcançar as escadas. Ela olhou para a longa escada de madeira como desaparecia na escuridão. A menos que estivesse parada para dormir em um dos sofás empoeirados, teria que ter o sangue frio de se aventurar no andar de cima e entrar na escuridão completa. Ela se sentiu como uma menina de novo, com medo de descer no porão escuro, inventando todos os tipos de monstros e demônios que estavam esperando-a lá embaixo para pegá-la. Só que agora, ela era uma mulher adulta de 35 anos, assustada demais para subir as escadas, porque ela sabia que a visão do abandono era pior que qualquer monstro que sua mente pudesse criar. Ao invés de subir, Emily voltou para a sala de estar, esperando banhar-se no calor do fogo enquanto ele durasse. ainda havia alguns poucos livros na estante. O Jardim Secreto, Cinco Crianças e um Segredo, A Coisa, clássicos que seu pai lia para ela. Mas o que houve com o resto? Para onde foram os pertences de seu pai? Eles haviam desaparecido naquele lugar desconhecido, assim como ele. Quando as brasas começaram a se apagar, a escuridão se estabeleceu ao redor dela, combinando com seu humor sombrio. Emily não podia mais suportar a fadiga. Chegara o momento de subir a escada. Assim que ela saiu da sala de estar, ouviu um barulho estranho vindo da porta da frente. Seu primeiro pensamento foi de alguma criatura selvagem fuçando em busca de restos, mas o barulho era preciso demais, pensado demais. Com o coração batendo forte, ela percorreu o corredor em passos silenciosos e ficou de pé atrás da porta, aproximando o ouvido dela. Seja lá o que for que pensou ter ouvido, tinha ido embora. Tudo o que podia distinguir agora era o vento uivando, mas algo a fez abrir a porta. Ela a abriu e viu que sobre o batente estavam velas, uma lanterna e fósforos. Daniel deve ter voltado e deixado tudo aquilo para ela. Emily pegou tudo rapidamente, aceitando de má vontade a ajuda dele, com um orgulho ferido. mas ao mesmo tempo, ela estava imensamente grata por haver alguém cuidando dela. Ela pode até ter desistido da sua vida e fugido para este lugar, mas não estava completamente sozinha aqui. Emily acendeu a lanterna e finalmente se sentiu corajoso bastante para subir a escada. Quando a luz suave da lanterna iluminou seu caminho para cima através da escada, ela observou os retratos na parede, as imagens desbotadas com o tempo, as teias de aranha suspensas por cima deles cobertas de poeira. A maioria das fotos eram aquarelas da região, barcos à vela no mar, pinheiros do Parque Nacional. Mais uma era um retrato de família. Ela parou olhando para a foto, olhando para a imagem dela mesma quando era menina. Havia esquecido completamente esta foto, confinando-a em alguma parte de sua memória e deixando-a lá trancada por 20 anos. Sufocando a onda de emoção, ela continuou a subir as escadas. Os degraus velhos estalavam alto sob ela e ela notou que alguns haviam rachado. Eles estavam desgastados por anos de passos e uma lembrança lhe voltou à mente. Ela correndo para cima e para baixo por esses degraus com seus sapatos vermelhos tebar. Lá em cima no hall, a luz da lanterna iluminou o longo corredor, as várias portas de madeira de carvalho escuro, a janela que ia do chão ao teto no final e que agora estava fechada com tábuas. Seu antigo quarto era o último à direita, oposto ao banheiro. Ela não podia suportar a ideia de entrar em nenhum dos quartos. memórias demais estariam contidas em cada um deles, lembranças demais para ela lidar no momento. E Emily não estava muito a fim de descobrir que tipo de bichos asquerosos havia adotado o banheiro como seu lar ao longo dos anos. Então, cambaleou ao longo do corredor, passando pela velha cômoda em que tropeçara constantemente, batendo nela seu dedão do pé incontáveis duas vezes e entrou no quarto dos seus pais. À luz da lanterna, Emily podia ver o quanto a cama estava empoeirada e como as cobertas foram destruídas pelas traças ao longo dos anos. A lembrança da bela cama com docel que seus pais dividiram se despedaçou em sua mente quando se confrontou com a realidade. Vinte anos de abandono devastaram o quarto. As cortinas estavam encardidas e amassadas, pendendo frouxas ao lado das janelas vedadas. As luminárias das paredes estavam cobertas por uma grossa camada de poeira e de teias de aranha, dando a impressão que gerações inteiras de aranhas as tinham usado como casa. A poeira espessa cobria tudo, incluindo uma penteadeira ao lado da janela, o pequeno banco em que sua mãe se sentara vários anos enquanto passava creme com aroma de lavanda em seu rosto, olhando-se no espelho. Emily podia ver tudo, todas as lembranças que havia enterrado ao longo dos anos. Ela não pôde conter as lágrimas. Todas as emoções que havia sentido ao longo dos últimos dias desabaram sobre ela, intensificadas pelos pensamentos sobre seu pai, subitamente chocada ao perceber o quanto sentia falta dele. Do lado de fora, o som da nevasca se intensificou. Emily colocou a lanterna sobre o criado mudo, levantando uma nuvem de poeira ao fazer isso, e se dirigiu à cama. O calor do fogo não chegava até aqui, e ela sentia o frio cortante do ar ao redor enquanto tirava suas roupas. Na sua mala, encontrou sua camisola de seda e percebeu que não seria de muita utilidade aqui. ela estaria melhor com calças compridas e meias grossas. Emily puxou a colcha de retalhos carmim e dourado e então deslizou para dentro da cama. Ela olhou para o teto por um momento, refletindo sobre tudo que havia acontecido nos últimos dias. Sozinha, com frio e se sentindo desesperada, apagou a luz da lanterna, mergulhando na escuridão e chorou até dormir. Capítulo 4 Emily acordou cedo na manhã seguinte, sentindo-se desorientada. Havia tão pouca luz entrando pelas janelas vedadas que levou um momento para ela perceber onde estava. Seus olhos se ajustaram lentamente à penumbra. O quarto se materializou ao seu redor e ela lembrou. Sunset Harbor, a casa do seu pai. Passou-se mais um momento antes dela lembrar que também estava sem emprego, sem casa e completamente sozinha. Emily arrastou seu corpo cansado para fora da cama. O ar da manhã estava frio. Sua aparência no espelho empoeirado da penteadeira alarmou. O rosto estava inchado pelas lágrimas da noite passada, sua pele repuxada e pálida. De repente, ocorreu-lhe que ela não havia comido o suficiente no dia anterior. A única coisa que havia consumido tinha sido a xícara do chá que Daniel preparou na lareira. Ela hesitou por um momento ao lado do espelho, olhando para seu corpo refletido no vidro velho, encardido, enquanto sua mente lembrava a noite passada. O fogo acolhedor, ela sentada junto à lareira com Daniel, bebendo chá, ele zombando da inabilidade dela de cuidar da casa. Lembrou-se dos flocos de neve em seus cabelos quando havia aberto a porta para ele pela primeira vez e a maneira como ele sumiu nevasca dentro, desaparecendo na noite escura como breu tão rapidamente como tinha aparecido. Seu estômago roncando atirou dos seus devaneios e de volta para o momento atual. Emily se vestiu rapidamente. A blusa amassada era fina demais para o ar frio. Então, ela se enrolou no cobertor empoeirado ao redor de seus ombros. Em seguida, saiu do quarto e desceu as escadas descalça. O andar de baixo estava silencioso. Ela espiou através da janela gelada na porta da frente e ficou surpresa ao ver que, apesar da tempestade, de ter passado, a neve chegava à altura de um metro, transformando o mundo exterior numa brancura macia, calma e infinita. Ela nunca havia visto tanta neve assim em sua vida. Emily podia apenas distinguir as pegadas de um pássaro que havia pulado de um lado para o outro no caminho que levava até a casa, mas tirando isso, nada mais foi perturbado. Tudo parecia pacífico, mas ao mesmo tempo desolado, lembrando-a de sua total solidão. Percebendo que se aventurar lá fora não era uma opção, ela decidiu explorar a casa e ver o que continha, se é que continha algo. A casa estava tão escura na noite passada que ela não pôde ver muito ao redor, mas agora, na luz da manhã, a tarefa era, de certa forma, mais fácil. Ela foi primeiro até a cozinha, movida instintivamente por seu estômago roncando. A cozinha estava pior do que ela havia imaginado ao caminhar por lá na noite passada. A geladeira, uma Prest Code creme original de 1950, que seu pai havia encontrado numa venda de garagem durante o verão, não estava funcionando. Ela tentou se lembrar se alguma vez ela havia funcionado, ou se era mais uma fonte de aborrecimento para sua mãe, mais um daqueles trecos com os quais seu pai havia entulhado a casa. Quando criança, Emily havia achado as coleções de seu pai chatas, mas agora, ela valorizava essas lembranças, agarrando-se a elas o máximo que podia. Dentro da geladeira, ela só encontrou um cheiro horrível. Fechou-a rapidamente, trancando a porta com a alavanca antes de examinar o interior dos armários. neles, encontrou uma velha lata de milho, seu rótulo desbotado pelo sol a ponto de não ser mais legível, e uma garrafa de vinagre balsâmico. Ela considerou, por um momento, a ideia de preparar algum tipo de refeição com os itens, mas decidiu que seu desespero ainda não tinha chegado a esse ponto. De toda forma, o abridor de lata estava completamente enferrujado, então não havia maneira de chegar ao milho, mesmo que seu desespero fosse tão grande. Em seguida, foi até a área de serviço, onde ficavam a lavadora e a secadora. O cômodo estava escuro, a pequena janela coberta com lâminas de compensado, como várias outras na casa. Emily pressionou um botão da máquina de lavar, mas não ficou surpresa ao descobrir que não funcionava. Cada vez mais frustrada com sua situação, Emily resolveu agir. Ela subiu no aparador e tentou arrancar um pedaço do compensado. Era mais difícil do que esperava, mas estava determinada. Ela puxou e puxou, usando toda a força dos seus braços. Por fim, a tábua começou a rachar. Emily forçou mais uma vez e o compensado cedeu, saindo completamente da janela. A força foi tanta que ela caiu do balcão, a tábua pesada caindo de sua mão e oscilando na direção da janela. Emily ouviu o som do vidro se quebrando ao mesmo tempo em que ela aterrissava no chão, encolhendo-se. O ar gelado correu para dentro da casa. Emily gemeu e se levantou, sentando-se antes de checar seu corpo machucado para garantir que nada havia quebrado. Suas costas doíam e ela a esfregou enquanto olhava para cima, para a janela quebrada, deixando entrar um fraco raio de luz. Sentiu-se frustrada quando notou que ao tentar resolver um problema havia apenas piorado as coisas para si mesma. Ela inspirou profundamente e ficou de pé e então, cuidadosamente, pegou o pedaço de compensado sobre o balcão. Pedaços de vidro caíram no chão e se despedaçaram. Emily inspecionou a tábua e viu que os pregos estavam completamente curvados. Mesmo que ela pudesse encontrar um martelo, algo muito improvável, os pregos estariam curvados demais de toda forma. Então, percebeu que tinha conseguido quebrar a moldura da janela enquanto tentava arrancar o compensado. Agora, toda a estrutura teria que ser substituída. Emily estava com frio demais para permanecer na área de serviço. Pela janela quebrada, ela teve a mesma visão da neve branca a perder de vista. Apanhando rapidamente seu cobertor do chão e enrolando-o firmemente ao redor de seus ombros mais uma vez, ela saiu da área de serviço e se dirigiu à sala de estar. Ao menos aqui, ela poderia acender a lareira e aquecer um pouco seus ossos. Na sala, o cheiro reconfortante de madeira queimada ainda pairava no ar. Emily se agachou ao lado da lareira e começou a empilhar gravetos e toras numa forma piramidal. Desta vez, ela se lembrou de abrir o cano do exaustor e ficou aliviada quando a primeira chama apareceu, estalando. Ela se acocorou enquanto aquecia suas mãos frias. Então notou a panela em que Daniel havia feito chá ao lado da lareira. Ela não havia arrumado nada. A panela e as canecas ainda estavam no mesmo lugar em que haviam deixado. As lembranças surgiram em sua mente. Ela e Daniel compartilhando chá, conversando sobre a velha casa. Seu estômago roncou, lembrando-a de sua fome, e ela decidiu preparar um pouco de chá, assim como Daniel havia demonstrado, pensando que iria espantar sua fome, ao menos por um tempo. Logo que ela terminou de colocar a panela sobre o fogo, ela ouviu o som de seu celular tocando em algum lugar da casa. Apesar de ser um som familiar, ela teve que fazer um grande esforço para ouvi-lo agora, ecoando pelos corredores. Havia desistido dele quando percebeu que não havia sinal. Por isso, o som de seu toque era uma surpresa para ela. Emily se levantou de um pulo, abandonando o chá e seguiu o som de seu celular. Ela o encontrou no armário que ficava no hall de entrada. Um número estranho estava ligando e ela atendeu, um tanto confusa. Ah, hum, oi? Ela ouviu a voz de um homem idoso no outro lado da linha. Você é a moça que está no número 15 da rua Oeste? A ligação estava ruim e a voz baixa e hesitante do homem era quase inaudível. Emily franziu o senho, confusa pela ligação. Sim, quem é? Meu nome é Eric. Eu, é, entrego óleo para todas as casas da área. Ouvi dizer que você estava naquela casa velha, então pensei em passar por aí para uma entrega. Quer dizer, se você precisar. Emily mal podia acreditar. A notícia certamente havia se espalhado rápido pela pequena comunidade. Mas espere, como Eric tinha o número de seu celular? Então ela se lembrou de Daniel olhando para ele na noite anterior, quando ela lhe disse que o sinal estava fraco. Ele deve ter visto o número e memorizado, planejando dá-lo a Eric. Apesar de seu orgulho, ela quase não pôde conter sua alegria. Sim, isso seria maravilhoso, ela respondeu. Quando você pode vir? Bem, o homem replicou na mesma voz ansiosa, quase envergonhada. Na verdade, estou no meu caminhão agora, indo para aí. Está vindo? Emily balbuciou sem quase acreditar na sua sorte. Ela olhou rapidamente a hora na tela do seu celular. Não eram nem oito da manhã ainda. Ou Eric começava a trabalhar super cedo normalmente, ou estava fazendo essa entrega especialmente para ela. Ela se perguntou se o homem que havia lhe dado uma carona na noite passada havia entrado em contato com a empresa de óleo a seu favor. Ou tinha sido ele, ou... Daniel? Ela afastou o pensamento e voltou sua atenção para a conversa ao telefone. Você consegue chegar até aqui? Ela perguntou. Tem muita neve. Não se preocupe com isso, Eric disse. O caminhão pode passar pela neve. Basta garantir que um caminho estará livre para a mangueira. Emily quebrou a cabeça tentando lembrar se havia visto uma pá em algum lugar da casa. Certo, vou tentar ao máximo. Obrigada. A ligação ficou muda e Emily partiu para a ação. Correu de volta para a cozinha conferindo todos os armários. Não havia nada nem parecido com o que ela precisava. Então examinou todos os armários na dispensa e em seguida na área de serviço. Por fim, encontrou uma pá de neve encostada contra a porta dos fundos. Emily nunca pensou que ficaria tão feliz em ver uma pá em toda sua vida. Mas ela agarrou como uma tábua de salvação. Estava tão animada sobre a pá que quase esqueceu de se calçar. Mas quando sua mão se colocou sobre o ferrolho para abrir a porta dos fundos, ela viu seus tênis de corrida despontando de uma bolsa que havia deixado ali. Ela os calçou rapidamente e então abriu a porta com força agarrada a sua preciosa pá. Imediatamente a magnitude da tempestade de neve se tornou aparente para ela. Olhar para a neve de sua janela foi uma coisa, mas vê-la empilhada à altura de um metro na sua frente como uma parede de gelo era outra. Emily não perdeu tempo. Ela bateu a pá contra a parede de gelo e neve e começou a cavar um caminho a partir da casa. Era difícil. Dentro de alguns minutos já sentiu o suor escorrendo pelas suas costas. Seus braços doíam e ela estava certa de que teria bolhas nas palmas das mãos assim que terminasse. Após passar de um metro de neve Emily começou a encontrar seu ritmo. Havia algo catártico na tarefa sobre o momentum necessário para retirar a neve com a pá. Mesmo o incômodo físico parecia importar menos ao começar a ver seus esforços serem recompensados. Em Nova York seu exercício físico era correr na esteira mas isso era uma malhação mais intensa do que qualquer outra que havia feito antes. Emily conseguiu abrir um caminho com 3 metros de comprimento no terreno dos fundos da casa. Mas ela levantou os olhos em desespero para ver que a saída da mangueira estava a uma distância de uns bons 12 metros e ela já estava exausta. Tentando não se desesperar tanto decidiu descansar por um momento para recuperar o fôlego. Ao fazer isso vislumbrou a casa do zelador mais afastada no jardim escondida ao lado dos pinheiros. Uma pequena nuvem de fumaça elevava-se da chaminé e uma luz quente se derramava das janelas. Emily imaginou Daniel dentro da casa bebendo seu chá aquecido e sequinho. Ele ajudaria, ela não tinha dúvida, mas queria provar a si mesma. Ele havia zombado dela sem dó na noite passada e provavelmente era quem havia ligado para Eric para começar. Ele deve ter achado que ela era uma donzela em perigo e Emily não queria lhe dar a satisfação de comprovar que estava certo. Mas seu estômago estava reclamando novamente e ela estava exausta. Exausta demais para continuar. Emily ficou parada no rio que havia criado, sentindo-se subitamente oprimida pela sua situação difícil, orgulhosa demais para pedir a ajuda de que precisava, fraca demais para fazer o que precisava ser feito sozinha. A frustração cresceu dentro dela até se transformar em lágrimas quentes. Suas lágrimas a deixaram ainda com mais raiva, raiva de si mesma por ser inútil. Em sua mente frustrada, ela se censurou, como uma criança petulante e teimosa resolveu voltar para Nova York assim que a neve derretesse. Jogando a pá, Emily voltou para casa pisando forte, seus tênis completamente encharcados. Ela tirou-os na porta e então voltou para a sala de estar para se aquecer junto ao fogo. Então desabou no sofá empoeirado e agarrou o celular, preparando-se para ligar para Amy e dizer a ela a tão esperada notícia de que havia falhado em sua primeira e única tentativa de ser autossuficiente. Mas o celular estava sem bateria. Abafando um grito, Emily jogou seu celular inútil de volta no sofá e então se virou de lado, totalmente derrotada. Abafado pelos seus soluços, Emily ouviu um barulho vindo de fora. Ela se sentou, enxugou os olhos, correu até a janela e espiou. Viu então que Daniel estava lá, com a pá que ela havia jogado fora na mão, cavando a neve e continuando o trabalho que ela havia falhado em completar. Ela quase não podia acreditar na rapidez com que ele conseguia retirar a neve, o quão experiente ele era, tão adequado àquela tarefa como se tivesse nascido para aquilo. Mas sua admiração durou pouco. Ao invés de se sentir grata em relação a Daniel ou feliz em ver que ele havia conseguido limpar o caminho todo até a saída da mangueira, ela sentiu raiva dele, direcionando sua própria frustração para ele, ao invés de para si mesma. Sem nem pensar no que estava fazendo, Emily agarrou seus tênis encharcados e calçou-os novamente. Em sua cabeça, os pensamentos estavam a todo vapor, lembranças de todos os seus ex-namorados inúteis que não a levavam a sério, que haviam tentado salvá-la. Não tinha sido só Ben. Antes dele, havia Adriane, que era tão superprotetor que chegava a sufocá-la. E então houve Mark antes dele, que a tratava como um enfeite frágil. Todos sabiam do seu passado, do misterioso desaparecimento do seu pai sendo apenas a ponta do iceberg e a haviam tratado como algo que precisava de proteção. Foram todos aqueles homens em seu passado que a levaram até aquele ponto e ela não iria mais suportar aquilo. Ela caminhou com raiva pela neve. Ei! Gritou. O que está fazendo? Daniel parou apenas por um momento. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para trás sobre seu ombro para vê-la. Apenas continuou cavando antes de dizer calmamente Estou abrindo caminho. Estou vendo. Emily disparou de volta. O que quero dizer é por que quando lhe disse que não precisava da sua ajuda. Porque de outro modo você vai congelar. Daniel simplesmente replicou ainda sem olhar para ela. E a água também agora que a liguei. E daí? Emily retorquiu. E daí se eu congelar? A vida é minha, posso congelar se quiser. Daniel não tinha pressa em interagir com Emily ou alimentar a discussão que ela tão claramente estava tentando começar. Ele apenas continuou a cavar calmamente, metodicamente, sem se abalar com a presença dela, como se ela não estivesse ali. Não estou preparado para ficar sentado e deixá-la morrer, Daniel replicou. Emily cruzou os braços. Acho que isso é um pouco melodramático, não? Há uma grande diferença entre ficar com um pouco de frio e morrer. Finalmente, Daniel calcou a pá na neve e se endireitou. seus olhos encontraram os dela, sua expressão impassível. Esta neve estava tão alta que cobria o exaustor. Com a caldeira funcionando, voltaria tudo para dentro da casa. Você morreria envenenada por gás carbônico em cerca de 20 minutos. Ele disse isso tão naturalmente que Emily recuou. Se quer morrer, faça isso em outro momento, mas não vai acontecer no meu turno. Então ele jogou a pá no chão e se dirigiu novamente para a antiga garagem que lhe servia de casa. Emily ficou parada ali, olhando-o ir embora, sentindo sua raiva se derreter, sendo substituída por vergonha. Ela se sentiu terrível pela maneira como havia falado com Daniel. Ele estava só querendo ajudar e ela havia jogado tudo na cara dele, como uma criança malcriada. teve vontade de correr até ele, de pedir desculpas, mas no mesmo instante, o caminhão de óleo apareceu no final da rua. Emily sentiu seu coração saltar de alegria, surpresa em como estava feliz apenas pelo mero fato de receber uma entrega de óleo. Estar na casa em Maine era completamente diferente de sua vida em Nova York. Emily observou Eric descer do caminhão, surpreendentemente ágil para alguém tão velho. Ele estava vestindo um macacão manchado de óleo, como um personagem de quadrinhos. Seu rosto era castigado pelo sol mais gentil. Oi! Ele disse da mesma forma hesitante que no telefone. Eu sou Emily. Ela disse oferecendo a mão para apertar a dele. Estou muito feliz por estar aqui. Eric que apenas assentiu e começou a trabalhar imediatamente, instalando a bomba de óleo. Era óbvio que ele não era de falar muito e Emily ficou parada lá, desconfortável, enquanto o observava trabalhar, sorrindo amarelo toda vez que notava seu olhar se voltar brevemente para ela, como se estivesse confuso pelo simples fato dela estar ali. Pode me levar até a caldeira? Ele disse assim que tudo estava no lugar. Emily pensou no porão, em seu ódio pelas máquinas imensas dentro dele que alimentavam a casa, das milhares de aranhas que haviam tecido suas teias por lá ao longo dos anos. Sim, é por aqui, ela respondeu com uma voz fraca. Eric pegou sua lanterna e juntos eles desceram para o porão escuro e assustador. Assim como Daniel, Eric parecia ter talento para coisas mecânicas. Em segundos, a imensa caldeira voltou à vida. Emily não pôde se conter, abraçou o homem idoso. Funciona! Nem acredito, funciona! Eric se retezou com o abraço dela. Bem, você não deveria estar brincando com uma casa velha como esta, ele replicou. Emily afrouxou seus braços. Ela nem mesmo se importou ao ver mais uma pessoa lhe dizendo para parar, desistir, como se ela não fosse boa o bastante. A casa agora tinha aquecimento juntamente com água e isso significava que ela não precisava voltar para Nova York como uma fracassada. Pronto! Emily disse agarrando o próprio pulso. Quanto lhe devo? Eric apenas balançou a cabeça. Está tudo pago? Ele replicou. Pago por quem? Emily perguntou. Alguém! Eric respondeu evasivo. Ele claramente se sentia desconfortável ao ser pego nessa situação estranha. Quem quer que tivesse pago a ele para vir e abastecer a casa dela com óleo deve ter pedido para manter tudo em segredo e a situação toda estava lhe fazendo se sentir estranho. Certo, então, Emily disse. Se você está dizendo... Internamente, ela resolveu descobrir quem havia feito aquilo e pagá-lo de volta. Eric apenas deu um aceno brusco com a cabeça e então dirigiu-se às escadas. Emily o seguiu rapidamente, sem querer ficar sozinha no porão. À medida que subiu os degraus, ela notou que seus passos estavam mais leves. Ela levou Eric até a porta. Muito obrigada mesmo, ela disse da maneira mais sincera que pôde. Eric não disse nada, apenas deu a ela um olhar de despedida e então saiu para empacotar suas coisas. Emily fechou a porta. Sentindo-se exultante, ela correu para o andar de cima para a cama principal e pôs a mão no aquecedor. Certamente o calor estava começando a se espalhar pelos canos. Ela estava tão feliz que nem ligou para a forma como eles faziam barulho, batendo e estalando, os sons ecoando pela casa. À medida que o dia passava, Emily se deliciava com a sensação de estar aquecida. Ela ainda o quão desconfortável estava desde que saiu de Nova York e esperava que um pouco do mau humor que havia jogado em Daniel não tinha sido causado em parte por esse desconforto. Já que não precisava mais da coxa empoeirada da cama principal para se manter aquecida, Emily dobrou-a sobre a janela quebrada na área de serviço antes de começar a limpar os pedaços de vidro. Ela sobre os aquecedores, bateu a poeira do tapete da sala e tirou o pó das prateleiras antes de arrumar os livros. A sala já estava mais aconchegante e mais parecida com o lugar de que se lembrava. Ela pegou sua velha edição de Alice através do espelho que havia lido várias vezes e então começou a ler perto da lareira. Mas não conseguia se concentrar. Sua mente continuamente se voltava para Daniel. Apesar dele agir como se não se importasse, a maneira como havia jogado a pá e voltado para sua casa pisando forte era prova bastante de que as palavras dela o haviam magoado. A culpa a corroeu até que ela não pôde mais suportar. Emily deixou o livro de lado, calçou novamente seus tênis que agora estavam quase tostados de tão quentes e se dirigiu a casa nos fundos do terreno. Ela bateu na porta e esperou enquanto o som de alguém se movendo veio de dentro. Então a porta se abriu e lá estava Daniel, iluminado por trás pelo brilho de uma lareira quente. Um cheiro delicioso veio da casa, lembrando Emily novamente de que ela não havia comido nada. Ela começou a salivar. E aí? Daniel perguntou. Sua voz comedida como sempre. Emily não pôde evitar dar uma olhada sobre o ombro dele, assimilando a visão do fogo crepitante, do piso de madeiro invernizado, das estantes cheias de livros e do violão encostado num piano. ela ela não sabia o que esperar da casa de Daniel, mas não era isso. A incongruência do lugar em que Daniel vivia e a pessoa que ela havia imaginado que ele fosse a surpreendia. Eu estava... Ela gaguejou. Vim aqui só para... Sua voz se desvaneceu. Está aqui para pedir por um pouco de sopa? Daniel sugeriu. Emily voltou a si imediatamente. Não! Por que pensou isso? Ele olhou para ela de uma maneira que demonstrava que estava se divertindo com a situação e ao mesmo tempo censurando-a. Porque você parece meio faminta. Bem, eu não estou. Emily respondeu bruscamente, novamente se sentindo enfurecida pela suposição de Daniel de que ela era fraca e incapaz de cuidar de si mesma, não importava o quão ele estivesse certo. Ela odiava a maneira como Daniel a fazia sentir, como se fosse algum tipo de criança estúpida. Na verdade, estou aqui para perguntar a você sobre a eletricidade, ela disse. Não era totalmente mentira. Ela realmente precisaria da eletricidade em algum momento. Ela não tinha certeza, mas achou ter visto um traço de desapontamento nos olhos de Daniel. Posso ver isso para você amanhã, ele disse num tom meio apressado, um que disse a ela que ele a queria longe de sua casa e fora do seu domínio. De repente, Emily se sentiu muito estranha, imaginando que havia dito algo que o irritou. Veja, por que não vem tomar um chá comigo? Ela disse hesitante, como agradecimento pelo trabalho com a pai e pela entrega do óleo e para me desculpar pelo que eu disse mais cedo. Ela sorriu esperançosa, mas Daniel não se moveu. Ele cruzou os braços e levantou uma sobrancelha. Quer que eu vá para sua casa? O que é? Porque sua casa é maior, você pensa que todo mundo quer estar lá? Emily fez uma careta, a confusão borbulhando dentro dela. Ela não sabia o que havia dito para provocar a resposta de Daniel, mas não estava preparada para entrar em outra conversa desconfortável com ele. Deixa para lá, ela murmurou. Ela voltou-se e caminhou com força de volta para casa, tão chateada consigo mesma e com seu comportamento quanto com Daniel. Mas apenas alguns minutos mais tarde, quando ela estava acomodada ao lado da lareira, seu estômago roncando de fome, ouviu um barulho vindo da porta da frente. Era instantaneamente familiar para ela, o mesmo som que havia ouvido na noite passada, e sabia que significava que Daniel havia lhe deixado outro presente. Ela correu até a porta, o coração aos pulos e a abriu. Daniel já tinha desaparecido. Emily olhou para baixo e viu uma garrafa térmica no batente. Ela a pegou, abriu a tampa e cheirou o seu conteúdo. Imediatamente sentiu o mesmo aroma delicioso que estava vindo da casa de Daniel. Ele havia deixado um pouco de sopa para ela. Incapaz de recusar as exigências do seu estômago, Emily agarrou a sopa e começou a devorá-la. O sabor era delicioso, como nada que ela havia provado antes. Daniel deve ser um cozinheiro incrível, outra habilidade para acrescentar aos seus vários talentos. Um músico, ávido leitor, cozinheiro e hábil em reparos, sem mencionar seu gosto para decoração de interiores. Os talentos de Daniel estavam realmente começando a se acumular. Naquela noite, Emily se encolheu na cama principal, sentindo-se mais confortável do que na noite passada. Ela havia limpado os lençóis e tirado o pó de cada centímetro do quarto, tirando o cheiro de abandono do lugar. Era bom ter a casa numa condição relativamente habitável. Ainda que alguns dos aquecedores ainda não estivessem funcionando a pleno vapor. Mas saber que ela havia conseguido algo, tinha se sustentado com suas próprias pernas pela primeira vez em sete anos, realmente a deixou orgulhosa. Se pelo menos Ben pudesse vê-la agora, ela já se sentia diferente da mulher que havia sido quando estava com ele. Pela primeira vez em muito tempo, Emily se sentiu ansiosa pelo dia seguinte e o que ele traria? Especificamente, eletricidade. Se ela tivesse uma geladeira funcionando e um forno, poderia finalmente cozinhar. Talvez até retribuir os favores que Daniel vinha fazendo para ela, preparando uma refeição para ele. Ela queria fazer as pazes com ele antes de partir pelo menos, já que ela tinha meio que caído de paraquedas na vida dele, bagunçando tudo. Quanto mais Emily pensava na perspectiva de voltar para casa, mais percebia que não queria. Apesar das dificuldades e tribulações que já tinha vivido ao longo dos últimos dois dias na casa, ela sentia um senso de propósito aqui que não sentia há anos. O que exatamente ela tinha deixado em Nova York, que fazia seu retorno para lá valer a pena. Havia Amy, é claro, mas ela tinha sua própria vida e não estava disponível com frequência. Emily pensou então que talvez fosse uma boa ideia prolongar suas férias. Um final de semana prolongado na casa dificilmente daria para ela organizar suas ideias e seria um desperdício ter a eletricidade funcionando se ela já estava prestes a fazer as malas e partir novamente logo depois. Uma semana seria um período melhor. Então, realmente poderia vivenciar tudo que a casa E-Maine oferecia. Poderia recarregar as baterias e dar a si mesma algum tempo para elaborar o que realmente queria da vida. Estar no antigo quarto dos seus pais lhe dava uma sensação de aconchego e conforto e Emily foi tomada por uma súbita lembrança de estar aqui quando ainda era uma menina muito pequena aconchegando-se entre eles para ouvir seu pai contar-lhe histórias. Era algo que havia se tornado um hábito uma maneira dela estar perto dos pais que pareciam para sua mente de criança preocupados com sua nova irmã Charlotte que ainda era um bebê. foi apenas através da lente de seus olhos adultos que Emily percebeu a verdade que seus pais estavam tentando evitar seu casamento condenado ao demonstrar preocupação com Charlotte Emily balançou a cabeça sem querer lembrar sem querer reviver aquelas memórias que havia passado tanto tempo evitando mas não importa o quanto tentasse ela não podia evitar que invadissem sua mente o quarto a casa os pequenos objetos aqui e ali que lembravam seu pai tudo culminava em sua mente trazendo de volta para elas terríveis lembranças que ela queria tanto esquecer a lembrança de como as histórias na grande cama pararam abruptamente num dia trágico o dia em que a vida de Emily mudou para sempre o dia em que o casamento dos seus pais recebeu seu golpe final implacável o dia em que sua irmã morreu capítulo 5 após uma noite de sono profundo cheio de sonhos Emily acordou com a sensação de calor em sua pele era tão estranho para ela não sentir frio que ela se sentou de forma brusca na cama subitamente alerta e descobriu um facho de luz do sol entrando através de um espaço entre as cortinas ela protegeu os olhos ao sair da cama e foi até a janela puxando a cortina Emily se maravilhou com a visão que se abriu diante de si o sol havia saído refletindo se na neve que brilhava derretendo rapidamente nos galhos das árvores do lado da janela dela Emily viu gotas de água pingando pelos pendentes de gelo a luz do sol transformando-as em gotas de arco-íris a visão a deixou sem fôlego ela nunca havia visto nada tão bonito a neve havia derretido o suficiente para Emily decidir que agora era possível ir até a cidade ela estava com muita fome apesar da entrega de sopa de Daniel no dia anterior ter reacendido o seu apetite que havia perdido após o drama do rompimento com Ben e de sua demissão ela vestiu seu jeans e uma camiseta e então pôs uma jaqueta sobre a blusa porque era a única coisa em sua mala que se parecia um pouco com um casaco esse visual estava meio estranho mas ela imaginou que a maioria das pessoas estaria olhando para a forasteira com o carro acabado estacionado na frente da casa abandonada de toda forma então suas roupas eram a última de suas preocupações Emily desceu até o hall de entrada e abriu a porta para o mundo o calor beijou sua pele e ela sorriu sentindo uma onda de felicidade ela seguiu pela vala que Daniel havia cavado e pegou a estrada na direção do oceano onde lembrava que ficava o centro com as lojas enquanto caminhava sentia como se estivesse voltando no tempo o lugar não havia mudado nada as mesmas lojas que estavam lá há 20 anos ainda funcionavam orgulhosas disso o açougue a padaria estava tudo como ela se lembrava o tempo as havia mudado mas apenas de pequenas formas os letreiros estavam mais chamativos por exemplo e os produtos à venda tinham se modernizado mas o sentimento era o mesmo ela se deliciou com a singularidade de tudo aquilo Emily estava tão envolvida no momento que não notou um trecho congelado na calçada à sua frente ela deslizou nele e desabou no chão sem fôlego Emily deitou sobre as costas e gemeu um rosto apareceu sobre ela velho e gentil gostaria de ajuda o cavaleiro disse estendendo-lhe a mão obrigada Emily replicou aceitando sua ajuda ele a puxou de volta até que ficasse de pé você se machucou Emily alongou o pescoço seu corpo doía um pouco mas se era por ter caído do balcão ontem ou ter escorregado no gelo hoje era impossível discernir ela queria não ser tão desastrada estou bem ela respondeu o homem assentiu agora deixe-me ver se entendi é você quem está na velha casa da rua oeste não é? Emily sentiu uma onda de vergonha tomar conta dela sentia-se desconfortável em ser o centro das atenções a fonte da fofoca na pequena cidade sim é isso mesmo então você comprou a casa de Roy Mitchell ele disse Emily ele ficou imóvel ao ouvir o nome do seu pai que o homem de pé na frente dela o conhecera fez seu coração bater forte com uma estranha sensação de dor e esperança ela hesitou por um momento tentando se recompor novamente não eu sou filha dele ela murmurou por fim os olhos do homem se abriram então você deve ser Emily Jane ele disse Emily Jane ouvir aquele nome era chocante para ela ninguém a chamava assim há anos era a forma carinhosa como seu pai a chamava outra coisa que saiu de sua vida subitamente no dia em que Charlotte morreu é só Emily agora ela replicou bem o homem disse olhando-a de cima abaixo você está mesmo adulta ele riu de uma maneira gentil mas Emily estava se sentindo tensa como se sua habilidade de sentir tivesse sido sugada para fora dela deixando um buraco escuro em seu estômago poderia me dizer quem você é ela disse de onde conhece meu pai o homem riu novamente ele era simpático uma dessas pessoas que podiam deixar os outros à vontade facilmente Emily se sentiu um pouco culpada pela sua rigidez pela rigidez de Nova York que ela havia adquirido ao longo dos anos eu sou Derek Hansen prefeito da cidade eu e seu pai éramos próximos costumávamos pescar juntos jogar cartas fui jantar na sua casa várias vezes mas certamente você era pequena demais para se lembrar ele tinha razão Emily não se lembrava bom é um prazer conhecê-lo ela disse subitamente querendo terminar a conversa o fato do prefeito se lembrar dela ter lembranças que ela não possuía fazia com que Emily se sentisse estranha é um prazer conhecê-la também o prefeito replicou diga-me como o Roy está Emily ficou tensa então ele não sabia que seu pai havia ido embora um dia e simplesmente desaparecido eles devem ter imaginado que ele apenas tinha parado de vir durante as férias por que pensariam algo diferente mesmo um bom amigo como Derek Hansen dizia ser não iria necessariamente pensar que uma pessoa havia desaparecido no éter para nunca mais ser visto não era o primeiro pensamento que vinha à mente certamente não foi isso que ela pensou a princípio Emily vacilou sem saber como responder a pergunta aparentemente inocente mas incrivelmente perturbadora ela se deu conta de que estava começando a suar o prefeito estava olhando para ela com uma expressão estranha ele faleceu ela falou subitamente esperando que isso desse um fim às perguntas deu certo o rosto dele se tornou grave sinto muito ouvir isso o prefeito replicou era um grande homem era Emily replicou mas em sua mente ela estava pensando era mesmo ele a abandonou e a sua mãe na época em que mais precisavam dele a família inteira estava sofrendo com a morte de Charlotte mas foi só ele que decidiu fugir de sua vida Emily podia entender a necessidade de fugir dos próprios sentimentos mas abandonar a família isso ela não podia compreender preciso ir andando ela falou por fim tenho que fazer algumas compras é claro o prefeito falou seu tom estava mais sério agora e Emily se sentiu responsável por ter sugado a alegria despreocupada dele cuide-se bem Emily tenho certeza de que vamos vamos nos encontrar novamente Emily se despediu e se afastou depressa seu encontro com o prefeito mexeu com ela acordando ainda mais pensamentos e sentimentos que ela passou anos enterrando entrou apressada no pequeno mercado e fechou a porta e fechou a porta bloqueando o mundo externo ela agarrou uma cesta e começou a enchê-la com suprimentos pilhas papel higiênico shampoo e uma tonelada de sopas enlatadas e então foi para o caixa onde uma mulher rotunda aguardava na caixa registradora olá a mulher disse sorrindo para Emily Emily ainda estava se sentindo desconfortável graças a seu encontro mais cedo oi ela murmurou quase sem conseguir levantar os olhos quando a mulher começou a passar seus itens e a empacotá-los ela continuou a olhar para Emily de Soslaio Emily soube instantaneamente que era porque ela reconhecia ou sabia quem era a última coisa com a qual podia lidar agora era outra pessoa perguntando sobre seu pai ela não tinha certeza se seu coração frágil podia lidar com isso mas era tarde demais a mulher parecia compelida a dizer alguma coisa e havia registrado apenas quatro itens da cesta transbordante de Emily ela ia ficar presa aqui por um tempinho você é a filha mais velha de Roy Mitchell não é? a mulher disse seus olhos apertados sim Emily replicou em voz baixa a mulher bateu as mãos animadamente eu sabia eu poderia reconhecer essa cabeleira farta em qualquer lugar você não mudou nada desde a última vez que a vi Emily não conseguia se lembrar da mulher apesar de provavelmente ter vindo aqui várias vezes quando adolescente para se abastecer de chicletes e revistas era incrível para ela o quanto havia se desligado bem de seu passado o quanto havia apagado seu antigo eu para se tornar outra pessoa tenho algumas rugas a mais agora Emily replicou tentando uma conversa polida mas falhando miseravelmente quase nenhuma a mulher exclamou você está tão bonita quanto antes não vejo sua família há anos quanto tempo faz vinte vinte anos ora ora o tempo realmente voa quando você está se divertindo ela registrou outro item pelo aparelho Emily desejava silenciosamente que se apressasse mas ao invés de colocar o item na sacola ela pausou a caixa de leite suspensa no ar Emily levantou os olhos e viu a mulher parada com um olhar distante e um sorriso no rosto Emily sabia o que estava vindo uma anedota eu me lembro quando a mulher começou enquanto Emily se preparava seu pai estava construindo uma nova bicicleta para seu aniversário de cinco anos ele estava procurando peças por toda a cidade garimpando as melhores pechinchas ele podia convencer qualquer um não podia e realmente amava vendas de garagem ela estava sorrindo para Emily agora meneando a cabeça de uma maneira que parecia sugerir que estava encorajando Emily a se lembrar também mas Emily não podia sua mente estava em branco a bicicleta nada mais que um fantasma conjurado pelas palavras da mulher em sua mente se me lembro bem a mulher continuou batendo um dedo no queixo ele montou a bicicleta inteira com cineta fitas e tudo por menos de dez dólares ele passou o verão inteiro montando a bicicleta e ficou queimado como um pimentão sob o sol do verão ela começou a rir e seus olhos estavam brilhando com a lembrança então vimos vocês unindo pela cidade você estava tão orgulhosa dela dizendo a todo mundo que o papai havia feito para você as vísceras de Emily pareciam um vulcão de emoções prestes a entrar em erupção como ela pôde apagar todas essas lindas lembranças como ela havia falhado em valorizá-las esses dias preciosos de infância tranquila de uma vida familiar abençoada e como o pai dela se afastou delas em que ponto ele passou do tipo de homem que passava o verão inteiro construindo uma bicicleta para sua filha para o tipo de homem que ia para longe dela para nunca mais ser visto eu não me lembro Emily disse de maneira brusca não a mulher disse seu sorriso estava começando a desaparecer como se fosse desmontando agora parecia que estava grudado em seu rosto por pura polidez ao invés de naturalmente você poderia Emily disse indicando com a cabeça a lata de milho pausada na mão da mulher tentando fazê-la se apressar a mulher olhou para baixo quase assustada como se tivesse esquecido porque estava lá como se ela tivesse pensado que estava conversando com uma velha conhecida ao invés de servindo-a sim é claro ela disse seu sorriso desaparecendo por completo Emily não conseguia lidar com os sentimentos dentro dela estar na casa a fez sentir feliz contente mas o resto desta cidade a fez sentir horrível havia lembranças demais pessoas demais metendo o nariz em sua vida ela queria voltar para casa o mais rápido possível então a mulher disse sem querer ou sem poder parar com a tagarelice quanto tempo você planeja ficar Emily não pôde deixar de ler nas entrelinhas a mulher queria dizer por quanto tempo você estará se intrometendo em nossa cidade com seu mau humor e grosseria ainda não sei Emily replicou a princípio era para ser um final de semana prolongado mas estou pensando em ficar por uma semana talvez duas possivelmente deve ser bom a mulher disse empacotando o último item de Emily dar-se ao luxo de uma pausa de duas semanas Emily ficou tensa a mulher passou de agradável e simpática para completamente rude quanto lhe devo ela disse ignorando a provocação Emily pagou e agarrou suas sacolas junto ao peito saindo mais rápido que podia da loja ela não queria mais estar na cidade estava fazendo-a se sentir claustrofóbica voltou rápido para casa perguntando-se por que exatamente seu pai amava tanto este lugar Emily chegou em casa e descobriu que um caminhão da companhia elétrica local estava estacionado do lado de fora imediatamente esqueceu sua má experiência na cidade afastando as emoções negativas que estava sentindo como aprender a fazer quando criança e se permitiu ficar animada e esperançosa sobre a perspectiva de ter resolvido outro grande problema da casa o motor do caminhão começou a funcionar e Emily percebeu que ele estava indo embora Daniel deve tê-los levado para dentro da casa no lugar dela ela pôs seus pacotes no chão e correu atrás deles acenando com os braços enquanto o veículo se afastava do meio fio ao vê-la o motorista parou e abaixou o vidro inclinando-se para fora você é a dona da casa? ele disse não bem mais ou menos estou hospedada nela ela falou ofegante você conseguiu fazer a eletricidade funcionar? sim o homem falou forno geladeira luzes conferimos e tudo funciona isso é ótimo Emily disse eufórica a questão o homem continuou é que você tem alguns problemas acontecendo provavelmente porque a casa está tão abandonada pode ser que haja ratos lá dentro mastigando os fios algo assim quando foi a última vez que você subiu no sótão? Emily estremeceu sua animação começando a minguar pode ser bom chamar um profissional para dar uma olhada lá em cima o sistema elétrico que você tem está desatualizado é meio que um milagre termos conseguido fazê-lo funcionar para ser sincero certo Emily disse com uma voz fraca obrigada por me avisar o homem da eletricidade assentiu boa sorte ele disse antes de ir embora ele não havia dito mas Emily podia ouvir o resto de sua frase em sua mente você vai precisar capítulo 6 Emily acordou tarde no terceiro dia era como se seu corpo soubesse que era segunda-feira de manhã e que ela normalmente estaria correndo para o trabalho abrindo caminho entre os outros passageiros para chegar ao metrô espremendo-se ao lado de adolescentes entediados sonolentos mascando chiclete e de executivos com cotovelos dobrados recusando-se a dobrar seus jornais e havia decidido se permitir dormir até mais tarde ela merecia enquanto afastava os lençóis ainda meio grogue e sem enxergar direito ela se perguntou quando for a última vez em que havia acordado depois das 7 horas da manhã ela provavelmente não fazia isso desde os seus 20 anos desde antes de conhecer Ben uma época em que bater perna pela cidade com Amy era seu modus operandi na cozinha Emily passou um bom tempo preparando café e panquecas usando os ingredientes que havia comprado no mercado local seu coração se encheu de alegria ao ver as prateleiras agora transbordantes e ouvir o ruído da geladeira funcionando pela primeira vez desde que saiu de Nova York ela se sentiu no controle ao menos o suficiente para sobreviver durante o inverno ela saboreou cada pedaço de suas panquecas cada gole de café sentindo-se bem descansada aquecida e rejuvenescida ao invés dos sons da cidade de Nova York tudo que Emily podia ouvir era o barulho distante das ondas do mar e o gotejar suave rítmico enquanto mais pendentes de gelo derretiam lá fora ela se sentiu em paz pela primeira vez em um longo tempo após seu relaxante café da manhã Emily limpou a cozinha de cima a baixo ela passou um pano em todos os azulejos revelando o intrincado design William Morris escondido sob a fuligem e então limpou as portas dos armários fazendo os relevos dos vidros brilharem empoderada por ter conseguido deixar a cozinha em tão bom estado Emily decidiu limpar mais um cômodo um que ela ainda nem tinha visto com medo de que seu estado de abandono lhe aborrecesse era a biblioteca a biblioteca havia sido de longe seu cômodo preferido quando era criança ela adorava a maneira como era dividida ao meio por portas de correr de madeira branca permitindo-lhe isolar-se completamente num cantinho de leitura e é claro ela adorava todos os livros que havia lá o pai de Emily não era um esnobe em relação à leitura ele achava que qualquer texto escrito valia a pena ser lido e portanto deixar a filha encher as estantes com romances adolescentes e dramas do ensino médio com capas bregas mostrando o pôr do sol e o vulto de homens sensuais Emily riu enquanto limpava a poeira de suas capas era como se um estranho pedaço de sua história tivesse sido preservado se a casa não estivesse abandonada por tanto tempo ela certamente os teria jogado fora em algum momento nos anos que se sucederam mas devido às circunstâncias eles permaneceram cobrindo-se de poeira enquanto o tempo passava ao colocar o livro que tinha nas mãos de volta na estante a melancolia se abateu sobre ela em seguida Emily decidiu seguir o conselho do eletricista e subir no sótão para chegar à fiação se ela estivesse realmente danificada por ratos ela não tinha certeza sobre qual seria sua próxima providência gastar o dinheiro necessário em reparos ou apenas suportar o problema durante o resto de seu tempo na casa não parecia possível investir na propriedade se ela ia ficar lá por 15 dias no máximo ela puxou a escada retrátil tossindo quando uma nuvem de poeira desceu em cascata da escuridão acima dela e então deu uma olhada no espaço retangular que se abriu o sótão não a assustava tanto quanto o porão mas a ideia de teias de aranha e mofo não a enchia de entusiasmo sem mencionar o suposto rato Emily subiu as escadas cuidadosamente dando cada passo devagar subindo no buraco um centímetro por vez quanto mais ela subia mais podia ver dentro do sótão estava como ela suspeitava entulhado as idas de seu pai para vendas de garagem e feiras de antiguidades frequentemente rendiam mais itens do que poderiam ser expostos na casa e sua mãe havia banido alguns dos mais horrendos para o sótão Emily viu uma cômoda de madeira escura que parecia ter uns 200 anos um banquinho de costura em couro verde desbotado e uma mesa de centro feita de carvalho ferro e vidro ela riu imaginando a cara da sua mãe ao ver seu pai trazendo aquilo tudo para dentro de casa era tão distante do gosto dela sua mãe gostava de coisas modernas elegantes e minimalistas não me admira que eles tenham se divorciado Emily pensou com certa ironia se nem conseguiam concordar sobre a decoração como poderiam concordar sobre qualquer outra coisa Emily emergiu completamente no sótão e começou a procurar por sinais de atividade de ratos mas não encontrou nem excrementos reveladores nem fios ruídos era quase um milagre não haver hordas de ratos no sótão após tantos anos de abandono talvez eles tenham preferido viver nas casas vizinhas habitadas com sua fartura de migalhas contente por não haver nada muito preocupante no sótão Emily se virou para sair mas sua atenção foi atraída por um antigo baú de madeira que evocou uma lembrança muito profunda ela abriu a tampa do baú e quase perdeu o fôlego ao ver o que havia dentro joias não de verdade mas uma coleção de pedras preciosas pérolas e búzios de plástico seu pai sempre fazia questão de trazer algo precioso para ela e para Charlotte e elas colocavam no baú chamando de seu baú do tesouro ele se tornou o objeto central de toda peça de teatro que elas realizavam quando crianças e de outras brincadeiras fantasiosas com o coração batendo forte com a vívida lembrança Emily fechou o baú com força e se levantou rapidamente não sentia mais vontade de explorar nada Emily passou o resto do dia arrumando evitando cuidadosamente qualquer cômodo que pudesse despertar nela um sentimento de melancolia achava que seria uma vergonha passar o curto período de tempo que tinha aqui se apegando ao passado e se para isso ela precisasse evitar certos cômodos da casa ela o faria se podia passar sua vida inteira evitando certas lembranças podia passar alguns dias evitando certos cômodos Emily finalmente conseguiu recarregar o seu celular e o deixou sobre a mesa ao lado da porta da frente o único lugar onde havia algum sinal para receber mensagens que não tinha recebido ao longo do final de semana ela ficou um pouco decepcionada ao ver que chegaram apenas duas uma de sua mãe censurando-a por ter saído de Nova York sem dizer a ela e uma de Amy dizendo para ligar para sua mãe porque ela estava fazendo-lhe perguntas Emily revirou os olhos e colocou o celular de volta em seu lugar e então foi para a sala de estar onde conseguiu acender a lareira ela se acomodou no sofá e abriu o romance adolescente muito surrado que havia pego da estante da biblioteca ela costumava relaxar quando lia sobretudo quando não era nada muito complexo mas desta vez não pôde aproveitar a leitura todo o drama dos relacionamentos adolescentes a fazia lembrar dos seus próprios relacionamentos fracassados se pelo menos ela tivesse percebido quando era criança quando lia esses livros que a vida não tinha nada a ver com o que era descrito naquelas páginas foi então que Emily ouviu alguém bater na porta da frente imediatamente achou que era Daniel ela não estava esperando mais ninguém nem carpinteiros pedreiros ou marceneiros e com certeza nenhum entregador de pizza deu um salto e foi até o hall de entrada para abrir a porta para ele ele estava de pé no batente iluminado por trás pela luz da varanda ao redor da qual algumas mariposas dançavam a eletricidade está funcionando ele disse apontando para a luz sim ela respondeu sorrindo orgulhosa por ter conseguido algo que ele parecia tão convencido de que não conseguiria acho que isso significa que você não precisa mais que eu entregue sopa na sua porta ele disse Emily não podia dizer a partir de seu tom de voz se ele estava brincando ou usando a situação como mais uma oportunidade de criticá-la não ela replicou levantando a mão até a porta dando a entender que se preparava para fechá-la algo mais Daniel parecia estar se demorando como se houvesse algo em sua mente palavras que ele não sabia como dizer Emily estreitou os olhos sabendo quase que instintivamente que ela não ia gostar do que ia ouvir e então acrescentou Daniel passou a mão na nuca na verdade eu encontrei a Karen hoje no mercado ela bem ela não achou você muito simpática a expressão de Emily se tornou mais séria foi isso que você veio me dizer ela disparou que Karen do mercadinho não gostou de mim não Daniel disse na defensiva na verdade vim saber quando você vai embora ah bom isso é muito melhor não é Emily disparou de volta sarcástica ela não podia acreditar no quanto Daniel estava sendo estúpido vindo até a porta dela e lhe dizendo que ninguém gostava dela e em seguida perguntando quando ela ia embora não foi isso que eu quis dizer disse Daniel parecendo exasperado eu preciso saber por quanto tempo você vai ficar aqui porque é meu dever manter esta casa inteira ao longo do inverno eu tenho que drenar os canos desligar a caldeira e fazer um monte de outras coisas quero dizer você já pensou no quanto iria ter que gastar para aquecer esta propriedade ao longo do inverno Daniel olhou para a expressão de Emily que lhe deu todas as respostas de que ele precisava foi o que pensei eu apenas não refleti sobre isso ainda Emily replicou tentando se defender diante do olhar acusador dele claro que não Daniel replicou você apenas passa correndo pela cidade por alguns dias causa vários danos a essa casa e então me deixa para juntar os cacos Emily estava ficando irritada e quando alguém a desafiava ou a fazia sentir ameaçada ou estúpida ela não podia evitar a necessidade de se defender sim bem ela disse elevando a voz talvez eu me demore um pouco mais talvez eu fique por aqui durante o inverno inteiro ela trincou os dentes chocada por ter ouvido as palavras saírem da sua boca ela nem teve tempo de pensar nelas antes de pô-las para fora seus lábios apenas dando vazão a sua ira Daniel parecia perturbado você não vai sobreviver nessa casa ele murmurou tão chocado quanto ela com a perspectiva de Emily permanecer em Sunset Harbor comeria você viva a menos que você seja rica e você não parece rica Emily recuou diante do ar de zombaria no rosto dele ela nunca havia sido tão insultada você não sabe nada sobre mim ela gritou suas emoções transbordando numa raiva genuína você está certa Daniel replicou vamos deixar as coisas como estão ele se afastou furioso e Emily bateu a porta com força ela ficou parada ali arquejante recuperando-se daquele encontro desastroso quem diabos era Daniel para dizer a ela o que ela podia e não podia fazer com sua vida ela tinha todo o direito de estar na casa do seu pai na verdade ela tinha mais direito do que ele se alguém deveria estar incomodado com a presença do outro era ela fumaçando Emily andou de um lado para o outro fazendo o assoalho estalar e a poeira girar no ar ela não lembrava a última vez que tinha sentido tanta raiva mesmo ao terminar o namoro com Ben e largar seu emprego não havia sentido o mesmo calor pulsando pelas suas veias então parou de andar refletindo se era Daniel quem a irritava tanto que despertava aquela raiva passional dentro dela de uma maneira que seu parceiro de sete anos não havia sido capaz de fazer pela primeira vez desde que se encontrou com ele Emily se perguntou quem ele era de onde havia vindo e o que estava fazendo aqui e se ele tinha alguém em sua vida Emily passou o resto da noite ruminando sobre sua última discussão com Daniel mesmo que tenha sido muito chato ser informada de que o pessoal da cidade não havia gostado dela e ainda que fosse frustrante dividir seu espaço com ele ela não podia deixar de admitir que havia se apaixonado pela velha casa não apenas pela casa mas também pela calma e quietude do lugar Daniel queria saber quando ela iria voltar para casa mas ela estava começando a se dar conta de que se sentia mais em casa aqui do que em qualquer outro lugar em que vivera nos últimos 20 anos com a adrenalina correndo nas veias Emily foi depressa até onde o seu celular sempre ficava agora ao lado da porta da frente e ligou para seu banco ela passou pelo menu automático digitou todos os códigos de segurança necessários e ouviu a voz robótica ler em voz alta seu saldo ela anotou o valor num pedaço de papel equilibrado sobre o joelho a tampa da caneta entre os dentes seu celular apoiado contra o ombro então dirigiu-se a sala com o papel e começou a elaborar alguns cálculos o custo da eletricidade da entrega de óleo o custo para instalar internet e uma linha de telefone fixa combustível para o carro comida quando terminou percebeu que tinha dinheiro suficiente para viver por seis meses ela havia trabalhado tanto e por tanto tempo numa cidade que exigia isso que havia se esquecido de ter uma visão mais ampla agora tinha a oportunidade de ter uma pausa navegar o sabor do vento por um tempo ela seria uma idiota se não a aproveitasse Emily se recostou no sofá e sorriu seis meses poderia mesmo fazer isso? ficar aqui na casa velha do seu pai? ela estava cada vez mais apaixonada por aquela velha casa apesar de não saber ao certo se era pela casa em si por causa das lembranças que despertava ou pela conexão que sentiu com seu pai perdido mas ela resolveu consertá-la sozinha sem a ajuda de Daniel Emily acordou na manhã da terça-feira sentindo-se bem disposta como não se sentia há anos abrindo as cortinas com energia ela viu que a neve tinha quase que completamente ido embora revelando a grama alta do terreno ao redor da casa Diferente do seu demorado café da manhã de ontem Emily comeu rapidamente e engoliu seu café o mais rápido que pôde antes de se arrumar para trabalhar a energia que havia sentido enquanto limpava no dia anterior parecia estar mil vezes mais poderosa hoje agora que ela sabia que não ficaria por apenas umas férias mas que estava se instalando na casa pelos próximos seis meses a nostalgia claustrofóbica que ela sentira também havia desaparecido assim como a forte sensação de que nada deveria ser tocado movido ou mudado antes ela achava que a casa tinha que ser preservada ou restaurada da maneira que seu pai queria mas agora sentia-se no direito de deixá-la com a sua cara o primeiro passo era vasculhar um monte de entulho que seu pai havia acumulado e separar o que tinha valor e o que deveria ser jogado fora coisas que iriam para o lixo como seus romances adolescentes de verão Emily correu até a biblioteca imaginando que seria um bom lugar para começar como qualquer outro e encheu os braços com livros levando tudo para fora caminhando pela grama úmida e jogando-os na calçada do outro lado da rua que passava em frente à casa havia uma praia rochosa que descia até o mar a uns 100 metros de distância e o porto vazio mais ao longe ainda estava muito frio do lado de fora frio bastante para que sua respiração condensasse mas um sol brilhante de inverno tentava ir romper através das nuvens Emily tremia ao se endireitar e então viu pela primeira vez desde que chegara que outra pessoa havia saído de sua própria casa até a calçada era um homem com uma barba e bigode marrom arrastando uma lata de lixo atrás de si Emily levou um tempinho para perceber que ele devia morar na casa ao lado outra casa em estilo vitoriano como a de seu pai apesar de estar muito melhor conservada e tentou recategorizá-lo em sua mente como seu vizinho ela pausou observando enquanto ele colocava a lata perto da caixa de correio e então pegava sua correspondência abandonada por dias devido à nevasca antes de caminhar pela grama bem cuidada e subir de volta os degraus de sua enorme varanda de madeira em algum momento Emily teria que se apresentar a ele se ela não era muito querida como Daniel havia sugerido talvez essa não fosse sua maior prioridade enquanto caminhava de volta pelo seu próprio gramado Emily fez um grande esforço para não olhar para a casa nos fundos do terreno apesar de poder sentir o cheiro de fumaça da lareira de Daniel que revelava que ele estava acordado ela não precisava que ele viesse até aqui meter o nariz em suas coisas zombar dela então entrou rapidamente para procurar por mais coisas que precisavam ser jogadas fora a cozinha estava cheia de lixo utensílios enferrujados peneiras com cabos quebrados panelas com fundo queimado Emily podia ver porque sua mãe ficara tão frustrada com seu pai ele não for apenas um colecionador de antiguidades ou caçador de barganhas ele era um acumulador talvez o amor de sua mãe por ambientes minimalistas e esterilizados tenha sido provocado pelo pai dela Emily encheu um saco de lixo inteiro com colheres louça lascada e vários utensílios de cozinhas inúteis como timers para ovos havia ainda resmas de papel manteiga filme plástico papel toalha e vários eletrodomésticos Emily contou cinco liquidificadores seis batedeiras e quatro tipos de balanças diferentes ela reuniu tudo em seus braços e os carregou até a calçada onde os colocou junto aos demais montes de lixo estava começando a se tornar uma grande pilha o homem bigodudo saíra de novo e estava em sua varanda sentado numa cadeira dobrável observando-a ou mais especificamente observando um monte de lixo que estava lentamente crescendo na calçada Emily teve a impressão de que ele não estava muito satisfeito com o seu comportamento então acenou de uma forma que ela esperava que fosse simpática antes de voltar a entrar na casa e continuar seu expurgo ao meio-dia Emily ouviu o som de um motor roncando em frente à casa ela correu para fora animada para saudar o instalador da linha telefônica e da internet oi ela sorriu da porta o sol havia aparecido ainda mais do que havia previsto e ela podia ver seus raios cintilando sobre o mar ao longe Olá o homem respondeu batendo a porta de seu caminhão meus clientes geralmente não ficam tão felizes em me ver Emily deu de ombros enquanto dirigia o homem para dentro ela sentiu os olhos do vizinho bigodudo a seguindo deixa ele olhar ela pensou nada poderia abalar seu bom humor ela estava orgulhosa de si por ter resolvido mais uma necessidade assim que a internet estivesse funcionando poderia encomendar algumas coisas de que precisava na verdade ela compraria uma loja inteira online só para não ter que encontrar Karen novamente se o pessoal da cidade não gostava dela então ela não estava disposta a fazer negócios com eles gostaria de um chá? ela perguntou ao cara da internet café? seria ótimo ele respondeu enquanto se inclinou para abrir sua bolsa preta de ferramentas café obrigado Emily foi até a cozinha e preparou uma garrafa de café fresco enquanto o som de uma furadeira vinha do hall de entrada espero que goste dele puro ela gritou não tenho creme puro está bom o homem gritou de volta Emily fez uma anotação mental para colocar creme na sua lista de compras e então serviu duas xícaras de café quente uma para o instalador e outra para ela você acaba de se mudar para cá? ele perguntou enquanto ela lhe dava a xícara mais ou menos ela respondeu era a casa do meu pai ele não insistiu na conversa claramente inferindo que ela havia abandonado a casa por capricho ou algo parecido o sistema elétrico está bem desgastado ele replicou imagino que você não tenha tv a cabo aqui Emily riu se ele tivesse visto a casa apenas três dias nem teria que fazer aquela pergunta com certeza não ela respondeu jovialmente seu pai sempre havia desprezado a tv e a havia banido da casa ele queria que seus filhos aproveitassem o verão e não ficassem sentados em casa assistindo a tv enquanto a vida passava por eles quer que eu instale para você? o homem disse Emily pausou refletindo sobre a pergunta ela tinha tv a cabo em Nova York na verdade era um dos seus poucos prazeres na vida Ben sempre zombava das suas preferências em relação a programas de tv mas Amy compartilhava o mesmo amor por reality shows então ela simplesmente conversava com uma amiga sobre eles tornara-se um ponto de atrito um de vários em seu relacionamento mas ele havia finalmente aceitado que se ele ia passar todo final de semana assistindo a esportes ela tinha permissão para assistir a nova temporada de America's Next Top Model desde que chegou no Maine não havia sequer ocorrido a Emily que ela perdera todos os seus programas favoritos e agora a ideia de convidar aquele lixo de volta para sua vida parecia estranha como se fosse macular a casa de alguma forma não obrigada ela replicou um pouco chocada ao descobrir que seu vício por tv havia sido curado apenas por deixar Nova York certo bem está tudo pronto a linha telefônica está instalada mas você vai precisar de um aparelho ah eu tenho uma centena deles Emily replicou não exagerando nem um pouco ela havia achado uma caixa inteira de telefones no sótão certo o cara replicou um pouco surpreso a internet já está funcionando também ele mostrou a ela o modem do wi-fi e leu a senha em voz alta para que ela pudesse conectar seu celular à internet no momento em que ficou online o celular para sua surpresa começou a vibrar inundado por um fluxo contínuo de e-mails ela deu uma olhada rápida na tela enquanto o contador no canto continuava a crescer crescer e crescer em meio às mensagens de spam e newsletters de suas marcas de roupa preferidas havia um punhado de e-mails com títulos austeros de sua antiga empresa concernentes ao encerramento de seu contrato Emily decidiu que os leria mais tarde uma parte dela sentiu sua privacidade invadida pela internet pelos e-mails e imediatamente teve saudade dos dias anteriores quando não tinha nenhuma internet ela ficou surpresa em perceber sua própria reação considerando o quanto costumava ser viciada em seu e-mail celular sem quase conseguir funcionar sem eles agora para seu próprio choque ela na verdade sentia-se incomodada parece que alguém é popular o instalador disse rindo enquanto o celular dela vibrava novamente com outro e-mail recém-chegado mais ou menos Emily murmurou colocando o aparelho de volta de volta em seu lugar ao lado da porta da frente mas muito obrigada ela acrescentou virando-se para o instalador enquanto abria a porta estou muito feliz por estar conectada à civilização novamente pode ser meio isolado aqui por nada ele replicou caminhando sobre os degraus da frente ah e obrigado pelo café estava muito bom você deveria pensar em abrir um café Emily ficou vendo partir enquanto ponderava sobre suas palavras talvez ela devesse abrir um café ela não havia visto nenhum na rua principal enquanto que em Nova York havia um em cada esquina ela podia até ver a cara de Karen se decidisse abrir seu próprio estabelecimento Emily voltou a trabalhar na limpeza da casa acrescentando mais coisas da pilha na calçada esfregando superfícies e passando pano no chão ela passou uma hora na sala de jantar tirando pó das molduras e de todos os ornamentos das cristaleiras mas quando finalmente começava a sentir que estava tendo algum resultado com todo aquele trabalho puxou um tapete pendurado na parede para bater a poeira e viu que atrás dele havia uma porta Emily parou de repente olhando para ela com o senho franzido ela não tinha nem a mais vaga lembrança da porta apesar de ter certeza de que uma porta escondida atrás de uma tapeçaria seria o tipo de coisa que teria adorado quando criança tentou girar a maçaneta mas descobriu que estava emperrada então correu até a área de serviço e pegou uma lata de lubrificante após lubrificar a maçaneta da porta secreta finalmente pôde girá-la mas a porta parecia estar presa ela empurrou o ombro contra ela uma duas três vezes mas na quarta tentativa sentiu algo ceder e com um grande derradeiro impulso conseguiu a final a escuridão se abriu diante dela Emily procurou um interruptor mas não pôde encontrá-lo podia sentir o cheiro de poeira o pó espesso entrando em seus pulmões a escuridão e a atmosfera sombria lembraram a ela do porão e Emily correu para pegar a lanterna que Daniel lhe havia dado no primeiro dia quando iluminou a escuridão com a luz ela ficou impressionada diante do que viu o cômodo era enorme e Emily se perguntou se já havia sido um salão de baile mas agora estava repleto de coisas como se tivesse se tornado um outro sótão mais um depósito havia a estrutura de uma velha cama de bronze um guarda-roupa quebrado um espelho rachado um relógio de pêndulo várias mesas de centro uma estante de livros enorme uma luminária alta bancos sofás mesas grossas teias de aranha zigzagueavam entre todos os itens como fios desunindo tudo impressionada Emily caminhou lentamente pelo cômodo a luz da lanterna em suas mãos revelando um papel de parede mofado ela tentou se lembrar se houve uma época em que este cômodo for usado ou se a porta tinha sido escondida sob a tapeçaria quando seu pai comprou a casa e ele nunca havia descoberto o quarto secreto não parecia plausível para ela que seu pai não soubesse sobre esta sala mas Emily simplesmente não se lembrava dela portanto deve ter sido fechada antes de seu nascimento se esse fosse o caso então toda essa parte da casa havia sido negligenciada por mais tempo do que qualquer outra estava abandonada por um período indeterminado Emily se deu conta de que daria muito mais trabalho limpar a casa do que havia antecipado ela estava exausta com o dia inteiro de esforço e nem havia chegado ao primeiro andar é claro podia simplesmente fechar a porta e fingir que o salão de baile não existia como seu pai claramente havia feito mas a ideia de restaurar sua antiga majestade a atraía demais ela podia imaginar tão claramente em sua cabeça o piso de madeira polido e brilhando um lustre pendendo do teto ela estaria vestindo um longo vestido de seda seu cabelo num penteado alto no topo da cabeça e eles estariam girando valsando juntos pelo salão ela e o homem de seus sonhos Emily olhou para os objetos pesados imensos no salão sofás camas de metal colchões e percebeu que não poderia de forma alguma movê-los sozinha reformar o salão de baile por conta própria deixar a casa em um bom estado era trabalho para duas pessoas pela primeira vez apesar de ter resolvido não pedir sua ajuda Emily teve que admitir que precisava de Daniel Emily saiu da casa como um furacão mas receosa em relação a conversa que estava prestes a ter ela era uma pessoa muito orgulhosa e a ideia de pedir ajuda a Daniel dentre todas as outras pessoas era irritante ela caminhou pelo quintal na direção da antiga garagem pela primeira vez a neve havia derretido o suficiente para dar a ela uma visão mais clara do terreno e Emily percebeu o quanto estava bem cuidado graças a Daniel não havia dúvida as cercas vivas estavam todas muito bem aparadas e havia canteiros de flores margeados por seixos ela podia imaginar como ficava lindo no verão Daniel parecia ter pressentido sua chegada porque ao levantar os olhos da cerca viva para casa Emily viu que a porta dele estava aberta e que ele estava de pé com o ombro encostado contra a moldura da porta ela já podia ler a expressão em seu rosto dizia veio rastejar meu perdão preciso da sua ajuda ela disse sem nem se importar em dizer olá ah foi a única resposta dele sim ela disse bruscamente descobri um cômodo na casa que está cheio de móveis grandes demais para eu levantar sozinha pagarei a você se me ajudar a levá-los todos para fora estava claro que Daniel não sentia a necessidade de responder imediatamente na verdade ele não parecia se limitar às regras da etiqueta social normal de jeito nenhum notei que você tem feito uma limpeza ele disse por fim por quanto tempo planeja deixar aquela pilha na calçada você sabe que os vizinhos ficaram incomodados deixe a pilha comigo Emily replicou só preciso saber se você virá me ajudar Daniel cruzou os braços levando o tempo que queria cozinhando-a em fogo baixo de quanto trabalho estamos falando para ser honesta Emily disse não é apenas o salão de baile quero esvaziar a casa inteira isso é ambicioso Daniel replicou e sem sentido considerando que você só vai ficar aqui por três semanas na verdade Emily disse pensando bem as palavras para adiar o inevitável vou ficar por seis meses Emily sentiu uma tensão palpável no ar era como se Daniel tivesse se esquecido de como respirar ela sabia que ele não ia muito com a cara dela mas aquilo parecia uma reação extrema da parte dele como se alguém estivesse lhe falando sobre a morte de alguém que a presença dela em sua vida podia causar uma angústia tão grande aborreceu Emily imensamente por quê? Daniel disse uma linha profunda marcando sua testa por quê? Emily rebateu porque é minha vida e eu tenho todo o direito de viver aqui Daniel serrou o senho subitamente confuso não quero dizer por que está fazendo isso fazendo todo esse esforço para consertar a casa Emily não tinha uma resposta ou pelo menos não uma que fosse satisfazer Daniel ele apenas havia como uma turista alguém que passava um tempo na praia vindo da cidade grande fazia uma bagunça e então voltava relaxadamente para sua antiga vida pensar que ela pudesse gostar de uma vida mais simples que pudesse ter uma boa razão para fugir da cidade era claramente mais do que ele podia compreender veja Emily falou por fim cada vez mais irritada eu disse que pagaria pela sua ajuda trata-se apenas de mover alguns móveis talvez um pouco de pintura só estou pedindo porque é mais do que posso fazer sozinha então você topa ou não ele sorriu eu topo Daniel replicou mas não quero seu dinheiro farei isso pelo bem da casa porque você acha que vou destruí-la Emily replicou levantando uma sobrancelha Daniel balançou a cabeça não porque eu amo essa casa pelo menos eles tinham isso em comum Emily pensou de maneira irônica mas se eu fizer isso saiba que esta é apenas uma relação de trabalho ele disse apenas negócios não estou procurando por mais amigos ela ficou aturdida irritada pela resposta dele nem eu ela rebateu nem era isso que estava propondo o sorriso dele ficou mais largo bom ele disse Daniel estendeu sua mão para ela Emily franziu sem sem saber bem no que estava se metendo então apertou a mão dele apenas negócios ela concordou capítulo 7 a primeira coisa que deveríamos fazer Daniel disse enquanto ele a seguia até a casa é retirar as tábuas que estão bloqueando as janelas ele ele carregava sua caixa de ferramentas de metal balançando enquanto caminhava na verdade eu só quero mesmo tirar os móveis velhos Emily replicou frustrada por Daniel já estar assumindo a posição de chefe você quer passar os dias usando luz artificial enquanto o sol está finalmente aparecendo ele perguntou mas a pergunta estava mais para uma afirmação e a mensagem implícita era de que ela era uma idiota por querer fazer de outra forma suas palavras lembraram Emily um pouco de seu pai da maneira como ele queria que ela aproveitasse o sol do Maine ao invés de ficar presa em casa assistindo TV o dia todo apesar de Emily custar admitir Daniel tinha razão está bem ela disse cedendo Emily lembrou como sua primeira tentativa de remover o compensado havia resultado numa janela quebrada e numa queda em que quase quebrou o pescoço e ela estava aliviada apesar de a contra gosto por ter Daniel a bordo para ajudar vamos começar pela sala de estar ela disse tentando recuperar algum controle sobre a situação é onde passo a maior parte do tempo claro não havia mais nada a dizer a conversa estava completamente encerrada por Daniel então eles caminharam silenciosamente até entrar na casa seguiram pelo longo corredor e chegaram a sala de estar Daniel não perdeu tempo pois a caixa de ferramentas no chão e procurou seu martelo segure a prancha assim ele disse mostrando a ela como suportar o peso das tábuas de compensado assim que ela se posicionou ele começou a retirar os pregos com a orelha do seu martelo uau os pregos estão completamente enferrujados Emily observou um prego cair no chão e bater nele com um som abafado isso vai danificar o piso não Daniel replicou completamente focado na tarefa sua frente mas assim que conseguirmos alguma luz natural aqui dentro vai mostrar o quanto o piso já está danificado Emily rosnou baixo ela não havia incluído o custo de polir o piso em seu orçamento talvez ela pudesse convencer Daniel a fazer isso também Daniel retirou o último prego e Emily sentiu o peso da madeira cair contra seu corpo pegou ele perguntou uma mão ainda empurrando o compensado contra o peitorio suportando a maior parte do peso eu peguei ela replicou ele soltou e Emily cambaleou para trás fosse por causa de sua determinação em não perder o controle novamente na frente dele ou por outra coisa Emily conseguiu não deixar cair a prancha nem bateu a contra algo nem fez papel de boba ela baixou o compensado suavemente até o chão e em seguida levantou-se e bateu as mãos o primeiro o primeiro facho de luz irrompeu pela janela e Emily ficou impressionada iluminado pelo sol o cômodo estava lindo Daniel estava certo ficar usando a luz elétrica ao invés da luz natural teria sido um crime começar pelas janelas foi uma ótima ideia entusiasmados pelo sucesso Emily e Daniel trabalharam pelo andar debaixo da casa revelando janela após janela deixando a luz natural preencher o lugar na maior parte dos cômodos as janelas eram enormes indo do chão ao teto evidentemente feitas sob medida para a casa em alguns locais estavam enferrujadas ou danificadas por insetos Emily sabia que seria muito caro substituí-las por molduras personalizadas e tentou não pensar sobre isso vamos continuar com as janelas do salão de baile antes de subirmos para o primeiro andar Emily disse as janelas na principal parte da casa eram belas o bastante mas algo lhe dizia que as da ala abandonada seriam ainda melhores há um salão de baile? Daniel perguntou enquanto ela o dirigia para a sala de jantar aham ela replicou fica aqui Emily ele puxou a tapeçaria revelando a porta divertindo-se com a expressão no rosto de Daniel ele era geralmente tão estoico tão difícil de ler que ela não pôde deixar de se animar ao fazê-lo sentir um pequeno choque então ela abriu a porta e usou a lanterna para mostrar o interior do cômodo iluminando sua vastidão uau Daniel falou abaixando a cabeça para não bloquear a luz e admirando o salão de queixo caído eu nem sabia que esta parte da casa existia nem eu Emily disse radiante feliz por poder compartilhar seu segredo com alguém mal posso acreditar que estava escondido aqui por todos esses anos nunca foi usado Daniel perguntou ela balançou a cabeça não que eu me lembre mas alguém usou há muito tempo ela dirigiu a luz diretamente para a pilha de móveis no meio do salão como um depósito de lixo que desperdício Daniel disse pela primeira vez desde que Emily o havia conhecido ele parecia estar expressando uma emoção genuína a visão do salão proibido era tão impressionante para ele como havia sido para ela eles deram alguns passos para dentro do salão e Emily observou enquanto Daniel caminhava pelo cômodo de maneira muito parecida como ela havia feito mais cedo e você quer jogar tudo isso fora Daniel disse sobre os ombros enquanto inspecionava os itens cobertos de poeira aposto que alguns móveis são antiguidades caras a ironia de um salão cheio de antiguidades escondido na casa de um apaixonado por antiguidades não escapou a Emily ela novamente se perguntou se seu pai sabia sobre esse cômodo foi ele quem o havia enchido de móveis ou já estava assim quando comprou a casa não fazia sentido acho que sim ela replicou mas eu nem saberia por onde começar você pode ver porque ele disse que havia alguns móveis grandes que eu não posso levantar sozinha como poderia vendê-los encontrar compradores esse era o mundo de seu pai um mundo que ela nunca compreendeu e pelo qual não tinha quase nenhum entusiasmo bem Daniel disse olhando para o relógio de pêndulo você tem internet agora não é poderia pesquisar um pouco seria uma pena simplesmente jogar tudo fora Emily refletiu sobre o que ele estava dizendo e ficou intrigada por um detalhe em particular como sabia que tem internet Daniel deu de ombros eu vi o caminhão só isso não percebi que você estava prestando tanta atenção em mim Emily replicou com um ar de falsa suspeita não se engane foi a resposta seca de Daniel mas Emily notou que havia um sorriso torto nos lábios dele então seria melhor tirar essas coisas do caminho ele acrescentou tirando-a de seus pensamentos isso ótimo ela replicou voltando à realidade Daniel e Emily começaram a trabalhar removendo a proteção das janelas mas diferente da parte principal da casa quando eles retiraram o compensado a janela escondida sobre ele era feita de um lindo vitral da Tiffany uau Emily gritou tomada de admiração quando o cômodo se encheu de cores diferentes isso é incrível era como pisar numa terra de sonho o cômodo estava subitamente banhado de tons rosados verdes e azulados enquanto a luz do sol irrompia através da janela tenho certeza de que se meu pai soubesse que estas janelas estavam aqui ele teria aberto essa parte da casa Emily acrescentou elas são o sonho de qualquer colecionador de antiguidades tornado realidade elas são incríveis Daniel disse examinando-as de uma maneira prática admirando sua intrincada construção e a forma como os pedaços de vidro se encaixavam Emily sentiu vontade de dançar a luz a luz vindo através da janela era tão linda de tirar o fôlego e a fez sentir-se livre leve como se fosse feita de ar se era tão maravilhoso sob o sol do inverno ela nem podia começar a imaginar o quão incrível este salão ficaria assim que o forte sol do verão iluminasse essas janelas deveríamos fazer uma pausa Emily disse ambos já estavam trabalhando a horas e aquele parecia um bom momento para parar eu poderia preparar um pouco de comida para nós como um encontro Daniel disse balançando a cabeça brincalhão sem ofensa mas você não é meu tipo ah Emily disse brincando junto com ele e qual é o seu tipo mas Emily não teve a chance de ouvir a resposta de Daniel algo flutuou da borda da janela onde deveria estar presa há anos e chamou sua atenção todo o riso e brincadeira de um momento atrás desapareceram ao redor dela enquanto sua atenção se concentrava no pedaço de papel quadrado no chão uma fotografia Emily a pegou apesar de estar envelhecida com o mofo na parte de trás a foto em si não era particularmente antiga era colorida apesar das cores terem desbotado com o tempo um nó se formou na garganta de Emily quando ela percebeu que estava segurando uma foto de Charlotte Emily o que há de errado Daniel disse mas ela quase não podia ouvi-lo sua respiração havia sido interrompida pela súbita visão do rosto do rosto de Charlotte um rosto que ela não via há 20 anos incapaz de se conter Emily começou a chorar é minha irmã ela falou com a voz embargada Daniel espiou sobre o ombro dela olhando para a foto em seus dedos trêmulos venha ele disse gentil de repente deixe-me pegar isso ele retirou a foto das mãos dela então dirigiu-a para fora do salão com o braço ao redor de seus ombros Emily o deixou levá-la para a sala de estar atordoada demais para protestar o choque de ver o rosto de Charlotte a havia hipnotizado Emily ainda chorando desviou o olhar de Daniel eu eu acho que é melhor você ir agora certo Daniel disse desde que você fique bem sozinha ela se levantou do banco e fez um gesto para Daniel se dirigir à porta ele examinou-a cuidadosamente como se avaliando se era seguro deixá-la naquele estado mas finalmente colocou suas coisas na caixa de ferramentas e foi até a porta se precisar de alguma coisa ele disse no batente basta chamar incapaz de falar ela fechou a porta e então se virou e pressionou as costas contra ela sentindo sua respiração vir em grandes soluços fazendo todo seu corpo estremecer ela caiu de joelhos sentindo a escuridão envolvê-la querendo apenas se encolher e morrer foi o súbito toque estridente do seu celular que a tirou daquela terrível sensação de estar sufocando Emily olhou ao redor sem saber por quanto tempo havia estado curvada sobre o próprio corpo no chão ela levantou os olhos e avistou seu celular na mesinha ao lado da porta piscando e vibrando ela se levantou e viu com surpresa o nome de Ben brilhando na tela olhou para o aparelho por um momento observando o piscar vendo o nome do ex-namorado preencher a tela da forma como havia feito milhares de vezes no passado era tão normal aquelas três letrinhas B E N Ben mas subitamente tão estranhas e tão tão erradas nesta casa neste momento após ter visto o rosto de Charlotte após ter estado com Daniel o dia todo Emily recusou a ligação mal a tela havia escurecido voltou a se iluminar desta vez não era o nome de Ben mas de Amy Emily arrebatou o aparelho aliviada Amy ela falou sobressaltada estou tão feliz por você ter ligado você nem sabe o que eu vou dizer sua amiga gracejou não importa você podia ler para mim a antiga lista telefônica inteira que eu não ia ligar estou muito feliz por apenas ouvir sua voz bem Amy disse na verdade eu realmente tenho algo animador para te dizer verdade sim lembra como sempre conversávamos sobre viver naquela igreja reformada no Lower East Side e como seria incrível aham Emily disse sem saber aonde aquilo ia dar bem Amy continuou sua voz soando como se ela se preparasse para uma grande revelação agora podemos o apartamento de dois quartos está disponível para o lugar e certamente podemos pagar Emily pausou deixando que a informação fosse filtrada pela sua mente quando Amy e Emily eram estudantes em Nova York haviam construído toda uma fantasia sobre viver na igreja reformada cercada por todos os bares legais do Lower East Side que elas adoravam frequentar mas aquilo era quando elas estavam em seus 20 anos aquele não era mais o sonho de Emily ela havia seguido em frente mas estou feliz aqui Emily disse não quero voltar a Nova York houve uma longa pausa no outro lado da linha você quer dizer nunca mais Amy disse por fim quero dizer por pelo menos seis meses até minha poupança acabar então terei que tomar outras medidas o que? como dormir no meu sofá novamente? a voz de Amy deixava transparecer um traço de hostilidade desculpe Amy Emily disse sentindo-se murchar é só que não é mais o que eu quero ela ouviu sua amiga suspirar você vai mesmo ficar aí? ela disse por fim no Main numa casa velha e assustadora sozinha Emily percebeu então o quanto seu desejo de ficar era forte como parecia completamente certo para ela e dizer isso em voz alta para Amy tornar aquilo tudo completamente real ela inspirou profundamente sentindo-se confiante e segura pela primeira vez em anos então falou apenas sim eu vou três meses depois capítulo 8 o sol o sol da primavera se infiltrou através da cortina de Emily acordando-a suavemente como um beijo as manhãs lentas lânguidas eram algo de que ela cada vez mais gostava à medida que os dias se sucediam ela passou a gostar da calma quietude de Sunset Harbor Emily se espreguiçou em sua cama e deixou as pálpebras se abrirem o quarto que já havia sido dos pais dela agora tinha sua cara havia sido o primeiro cômodo que ela havia restaurado e renovado a velha colcha comida por traças tinha sido jogado fora substituída por uma linda coberta de retalhos de seda o belo tapete creme tinha uma textura macia que seus pés puderam sentir quando ela se levantou usando o mastro da cama como apoio as paredes ainda cheiravam a tinta fresca enquanto ela se dirigiu à cômoda agora lixada e envernizada e tirou um vestido floral de verão as gavetas estavam cheias de roupas bem arrumadas sua vida novamente organizada Emily admirou seu reflexo no espelho que ia até o chão restaurado por um profissional a seu pedido e então afastou as cortinas abrindo-as completamente deliciando-se com a maneira como a primavera havia chegado a Sunset Harbor numa profusão de cor as aleias magnólias e narcisos que floresceram no terreno ao redor da casa as árvores margeando sua propriedade agora apresentavam luxuriantes folhas verdes e o mar que ela podia ver da janela era de um prateado brilhante ela abriu a janela e inspirou o fundo sentindo o sabor de sal no ar quando se inclinou no parapeito notou uma movimentação em sua visão periférica ela girou a cabeça para ver melhor era Daniel cuidando de um dos canteiros de flores ele estava completamente focado na tarefa um hábito que Emily passou a reconhecer nele ao longo dos três meses em que trabalharam juntos na casa quando Daniel começava alguma coisa todo o seu foco se concentrava naquilo e ele não parava até terminar era uma qualidade que Emily respeitava nele apesar de às vezes ela sentir como se fosse completamente ignorada em várias ocasiões ao longo dos poucos meses em que trabalharam lado a lado o dia inteiro não trocaram uma única palavra Emily não podia imaginar o que estava se passando na mente de Daniel ele era impossível de decifrar o único sinal que ela tinha de que ele não sentia repulsa por ela era que ele vinha dia após dia atendendo a seus pedidos para mover os móveis polir o piso invernizar madeira renovar o estofamento de sofás ele ainda recusava receber qualquer pagamento e Emily se perguntou como exatamente ele se sustentava se passava todos os dias com ela trabalhando de graça Emily se afastou da janela e saiu do quarto o corredor do andar de cima agora estava limpo e organizado ela havia removido os retratos empoirados da parede e substituídos por uma série de imagens do excêntrico fotógrafo britânico Edward Muybridge cujas fotos tinham como propósito capturar o movimento ela escolheu a série de mulheres dançando porque para ela eram incrivelmente belas o momento de transitoriedade o movimento era como poesia para seus olhos o papel de parede com manchas de dedos também havia sido retirado e Emily pintar o corredor de um branco vivo ela desceu as escadas trotando sentindo cada vez mais que este era o seu lar aqueles anos em que havia entrado de penetra na vida de Ben pareciam agora estar subitamente muito distantes no passado parecia para Emily que era ali onde ela sempre deveria ter estado seu celular se encontrava como sempre sobre a mesa ao lado da porta finalmente ela tinha algo parecido como uma rotina acordar devagar vestir-se conferir seu celular com a chegada da primavera ela tinha uma atividade diária que era ir para a cidade para tomar café da manhã antes de conferir os mercados de pulgas locais procurando por itens que queria para casa como era sábado haveria mais lojas abertas para visitar e ela tinha a intenção de encontrar alguns móveis hoje após enviar uma mensagem de texto para Amy Amy pegou as chaves do seu carro e saiu ao cruzar o terreno ela procurou por Daniel mas não pôde encontrá-lo durante os últimos três meses a presença dele havia se tornado outra fonte de estabilidade para ela às vezes parecia que ele sempre estava lá bastava esticar um braço para tocá-lo Amy entrou no carro que ela finalmente havia mandado consertar e fez o curto trajeto até a cidade passando por uma charrete puxada por um cavalo branco no caminho passeios de pônei eram uma das atividades turísticas de Sunset Harbor Emily ainda podia se lembrar de passear nas charretes quando era criança e sua presença indicava que a cidade havia finalmente acordado de sua longa hibernação invernal enquanto dirigia notou que uma nova lanchonete havia aparecido na rua principal um pouco mais à frente na estrada ela notou que o bar e clube de comédia ficava aberto por cada vez mais horas ela nunca havia visto um lugar se transformar tão completamente diante de seus olhos o novo agito lembrava-lhe das férias de verão de sua infância mais do que qualquer outro momento até agora Emily parou num pequeno estacionamento ao lado do porto ele estava se enchendo rapidamente com barcos seus mastros se elevando para cima e para baixo no mar calmo Emily observou-os com um senso renovado de paz realmente parecia que sua vida estava apenas começando pela primeira vez em muito tempo ela vislumbrou um futuro para si que realmente desejava viver naquela casa torná-la linda estar contente e feliz mas ela sabia que não duraria para sempre só tinha dinheiro para se sustentar por mais três meses sem querer que sua vida de sonho terminasse tão cedo Emily tomou a decisão de vender algumas das antiguidades da casa até agora ela havia apenas se separado dos que não se encaixavam no seu projeto de decoração mas até vender essas peças era agonizante para ela como se estivesse jogando fora uma parte de seu pai Emily comprou um café e um bagel na nova lanchonete e então se aventurou pelo mercado de pulgas coberto do rico era o mesmo lugar que seu pai costumava visitar a cada verão rico seu proprietário idoso ainda era o dono do lugar Emily estava grata dele não ter reconhecido no primeiro sábado em que visitou a loja por causa de seus problemas de visão e memória cada vez mais fraca porque havia dado a ela a oportunidade de se apresentar de maneira realmente nova de conhecê-lo em seus próprios termos ao invés de com a sombra da presença de seu pai pairando sobre ela bom dia rico ela falou enquanto entrava na loja escura quem é uma voz ecoou de algum lugar na escuridão é Emily ah Emily bem-vinda de volta Emily sabia que ele apenas fingia lembrar-se dela toda vez que vinha até a loja que sua memória entre cada uma das suas visitas se apagava e não podia deixar de notar a ironia no fato da pessoa que mais simpatizava com ela em Sunset Harbor só fazer isso porque não podia lembrar-se completamente de quem ela era sim da grande casa na rua oeste vim aqui apenas para pegar aquele conjunto de cadeiras ela respondeu olhando ao seu redor procurando pelo homem finalmente ele apareceu detrás do balcão é claro sim tem um escrito aqui ele colocou seus óculos sobre o nariz fino e começou a vasculhar no livro sobre a mesa procurando pelas anotações que lhe diziam que ela era realmente Emily e que ele tinha mesmo vendido a ela seis cadeiras para a mesa de jantar Emily havia ficado sabendo depois de sua primeira visita à loja ocasião em que depois de reservar um grande tapete descobriu quando veio buscá-lo que ele fora vendido que se rico não escrevesse alguma coisa seria como se nunca tivesse acontecido isso mesmo ele acrescentou seis cadeiras para a mesa de jantar Emily nove da manhã sábado doze é hoje não é? é hoje ela respondeu com um sorriso vou pegá-las lá atrás posso? ah sim ah sim confio em você Emily você é uma ótima cliente para nós ela sorriu enquanto se dirigia para os fundos da loja não conhecia o designer das cadeiras só que no segundo em que as havia visto soube que eram perfeitas para a sala de jantar em alguns aspectos elas se pareciam com cadeiras tradicionais madeira quatro pernas um encosto um assento mas haviam sido feitas de uma forma um tanto peculiar com os encostos mais altos que a cadeira comum sua cor preta era elegante o que combinaria perfeitamente com o novo esquema monocromático que Emily havia escolhido para aquele cômodo vê-las novamente agora era animador e ela queria levá-las para casa o quanto antes para poder ver como ficariam em seu lugar na sala as cadeiras eram pesadas mas Emily descobriu que havia se tornado mais forte ao longo dos últimos meses todo o trabalho físico necessário para reformar a casa havia lhe dado músculos que ela nunca havia conseguido malhando na academia ótimo obrigada rico ela disse quando começou a arrastar as cadeiras na direção da saída você virá para a minha venda de garagem mais tarde hoje? vou vender aquelas duas mesinhas laterais Eichholz Rubenstein precisando de um pouco de polimento lembra que você disse que podia estar interessado nelas e queria levá-las para Serena restaurar? Serena era uma jovem e espirituosa estudante de arte cheia de energia que dirigia duas horas da Universidade de Maine até a pequena cidade a cada quinzena só para ajudar na loja consertando móveis ela sempre vestia jeans seu longo cabelo negro solto sobre um ombro e Emily não podia deixar de sentir inveja da calma confiante força interior que ela possuía mesmo sendo tão jovem mas porque Serena era sempre legal com Emily apesar dos olhares desconfiados que ela tinha dado a ela no princípio Emily agora também era simpática com ela sim sim Rico respondeu vivamente apesar de Emily ter certeza de que ele havia esquecido sobre sua venda de garagem Serena vai aparecer também Emily observou enquanto ele rabiscava em seu caderno a antiga casa na rua oeste ela o lembrou apenas para poupá-lo do constrangimento de perguntar seu endereço vejo você mais tarde Emily Emily colocou as cadeiras novas em seu porta-malas e então dirigiu de volta para casa através da cidade se deliciando com a visão das flores primaveris do oceano brilhando sob o sol e do céu de um tom azul claro quando ela estacionou na sua casa ficou impressionada pelo quanto havia mudado não apenas por causa da primavera que havia trazido cor para o lugar e feito o gramado se tornar espesso e adquirir um verde luxuriante mas pelo sentimento de que era habitada que era amada mais uma vez as tábuas haviam sido totalmente retiradas e as janelas agora estavam limpas e recém-pintadas Daniel já havia arrumado sobre a grama tudo o que ela planejava vender hoje havia tantas coisas que pareciam lixo para ela mas após pesquisar no Google descobriu que era um tesouro para outra pessoa ela havia catalogado todos os itens que não queria manter na casa e então havia checado na internet para descobrir seu valor real antes de postar no Craigslist o que iria vender ela havia ficado chocada ao receber uma mensagem de uma mulher em Montreal que estava vindo até lá apenas para comprar uma pilha de livros de tintim durante aquelas noites enquanto Emily havia categorizado o conteúdo da casa ela havia começado a compreender porque seu pai gostava tanto daquele estranho passatempo a história das peças as histórias que elas carregavam consigo tudo se tornara muito fascinante para Emily a alegria de descobrir uma antiguidade em meio ao lixo dava uma sensação que ela nunca havia sentido antes isso não significava que não haviam existido algumas decepções ao longo do caminho uma harpa grega antiga que Daniel havia desenterrado no salão de baile e que Emily avaliara em 30 mil dólares estava infelizmente em tão mal estado que o especialista em concertos de harpas disse que nunca mais poderia ser tocada mas ele lhe deu o número de um museu local que aceitava doações e Emily se emocionou ao descobrir que eles colocariam uma placa informando que a peça havia sido doada pelo seu pai foi uma forma de manter a memória dele viva olhar para o jardim repleto de coisas encheu Emily de uma mistura de tristeza e esperança ela estava triste por dizer adeus a alguns dos itens com os quais seu pai havia entulhado a casa mas também tinha esperança pela nova casa e como ela ficaria um dia de repente o futuro parecia promissor voltei ela gritou enquanto levava as cadeiras para dentro da casa estou aqui Daniel replicou sua voz vindo do salão de baile Emily pôs as cadeiras no hall e foi encontrá-lo você adiantou muita coisa levando aqueles móveis para o jardim ela falou alto enquanto caminhava através da sala de jantar e passava pela porta secreta para o salão de baile posso ajudar com alguma coisa? quando ela entrou no salão de baile ela parou sua voz subitamente incapaz de sair de sua garganta Daniel estava usando uma regata branca e exibindo músculos que ela havia apenas imaginado até agora era a primeira vez que vislumbrava um pouco de seu físico e a visão havia deixado sem palavras sim ele disse você pode pegar a outra ponta desta estante e me ajudar a carregá-la lá para fora Emily? ele olhou para ela e franziu a testa ela percebeu que estava de queixo caído e fechou a boca em seguida voltou a ser claro é claro ela foi até onde ele estava incapaz de manter contato visual e pegou sua ponta da estante mas não podia impedir seu olhar de deslizar para os braços musculosos de Daniel enquanto se contraíam com o peso da estante quando ele se endireitou Emily sabia que se sentia atraída por Daniel aceitava que tinha se sentido assim desde a primeira vez que se viram mas ele continuava envolto em mistério na verdade ele era mais misterioso agora porque havia passado tanto tempo na companhia dela sem revelar muito sobre si mesmo tudo que ela sabia era que havia algo que ele queria manter escondido algum tipo de escuridão ou trauma algum tipo de segredo do qual fugia e que o impedia de se aproximar Emily sabia bem como era fugir de um passado traumático então nunca forçava as coisas e ela tinha muito com o que lidar ao desenterrar os segredos da casa para sequer começar a descobrir como desenterrar os segredos de Daniel então deixou sua atração em fogo lento sob a superfície esperando que não fosse ferver transbordar e dar início a uma reação em cadeia para a qual nenhum dos dois estava preparado os primeiros clientes começaram a chegar logo após o meio dia enquanto Daniel e Emily estavam sentados em cadeiras dobráveis bebendo limonada Emily notou Serena entre eles imediatamente ei Serena chamou acenando antes de se inclinar na direção de Emily e a saudar com um abraço você veio por causa das mesinhas laterais não foi? Emily replicou se afastar sentindo-se um pouco desconfortável com a intimidade física que Serena parecia tão hábil em iniciar estão daquele lado venha comigo vou pegá-las para você Serena acompanhou Emily pelo labirinto de móveis espalhados sobre a grama é seu namorado? ela perguntou enquanto caminhavam voltando-se para olhar para Daniel porque se você não se importa que eu diga ele é um gato Emily riu e olhou sobre o ombro também Daniel estava falando com Karen do mercado ainda usando a regata branca o sol da primavera dançando sobre seus bíceps ele não é não ela disse não é gostoso? Serena gritou menina você está cega Emily balançou a cabeça e riu quis dizer que ele não é meu namorado ela corrigiu mas ele é um gato Serena implorou sabe você pode dizer isso em voz alta Emily sorriu Serena deve pensar que ela era uma puritana elas caminharam até as duas mesas que Serena havia vindo buscar a mulher mais nova se acocorou para examiná-las jogando seu cabelo negro sobre um ombro revelando a pele cor de caramelo bronzeada sobre ele ela era linda daquela forma que só mulheres jovens podem ser com um brilho e firmeza que nenhuma maquiagem pode recriar você está pensando em dar em cima dele? Serena perguntou olhando novamente para Emily Emily quase perde o fôlego dar em cima de Daniel? por que não? Serena disse porque se você não vai eu vou Emily congelou subitamente se sentindo com frio apesar do sol da primavera o pensamento da linda jovem e alegre Serena com Daniel a fez sentir um ciúme tão forte que a pegou de surpresa ela podia imaginar que ele se apaixonaria por ela rapidamente porque como não? como um homem de 35 anos poderia resistir a uma mulher jovem como Serena estava praticamente escrito no DNA deles subitamente Serena uniu as sobrancelhas e sorriu para Emily estou brincando uau você devia ver sua cara parecia que alguém tinha morrido Emily não pôde deixar de se sentir um pouco irritada com Serena por brincar com ela brincadeiras eram outra coisa que só os mais jovens e despreocupados poderiam participar mas para os mais rodados como ela era algo difícil de apreciar por que você brincaria sobre isso? Emily perguntou tentando esconder seu descontentamento queria ver sua cara quando o dissesse Serena replicou para ver se você estava afim dele ou não e você está aliás e deveria mesmo fazer algo a respeito você sabe que um cara lindo daquele jeito não vai ficar solteiro por muito tempo Emily levantou uma sobrancelha e meneou a cabeça Serena era jovem demais para entender o quão complicadas coisas poderiam se tornar entre duas pessoas ou saber sobre a bagagem emocional que pesava nos ombros à medida que ficamos mais velhos Ei! Serena disse olhando ao longe você já teve a chance de dar uma olhada no celeiro? Aposto que tem uma tonelada de coisas legais lá dentro Emily olhou atrás dela bem mais afastado o celeiro de madeira se elevava nas sombras solitário e esquecido ela ainda não tinha tido a chance de explorar os prédios anexos Daniel havia lhe falado sobre as estufas e como ele queria restaurá-las para cultivar flores para vender mas era muito caro o celeiro e outros anexos entretanto ele não havia mencionado e ela tinha simplesmente se esquecido deles ainda não falou voltando-se para Serena mas avisarei se encontrar alguma coisa que você ou Rico pudessem gostar maravilha Serena disse recuando lentamente de costas uma mesinha em cada braço obrigada pelas mesas e não se esqueça de se mexer em relação ao senhor coisa boa você ainda é jovem Emily revirou os olhos e riu para si mesma enquanto observava a mulher mais nova afastando-se com sua desenvoltura absoluta ela havia sido assim tão confiante no início de seus 20 anos se sim não podia lembrar Amy sempre havia sido a confiante das duas Emily a mais tímida talvez por ser tímida ela sempre terminasse em relacionamentos tão terríveis e talvez fosse a causa dela ter perdido tanto tempo com Ben devido ao medo de não ser capaz de encontrar outra pessoa da angústia de passar por aquele desconforto estranho de conhecer alguém novo Emily levantou os olhos para Daniel observando a maneira como ele falava com os clientes seus gestos cautelosos e a maneira como ele se tornava tão rapidamente perdido em seu próprio mundo no momento em que ficava sozinho novamente pela primeira vez desde que o conheceu Emily reconheceu algo de si mesma em Daniel e era algo que a fez querer conhecê-lo melhor o interesse de Serena pelo celeiro havia acendido a curiosidade de Emily mais tarde naquela noite depois que a venda de garagem havia se encerrado ela se aventurou na direção dos anexos sob a luz cada vez mais fraca do fim do dia o terreno ao redor da casa parecia ainda mais lindo e a dedicação com que Daniel havia cuidado dele se tornava ainda mais aparente ele havia mantido uma roseira que vinha crescendo no jardim desde a infância de Emily quando passou pela estufa quebrada ela teve uma súbita lembrança de brilhantes tomates vermelhos crescendo em vasos de sua mãe segurando um regador cinza usando um grande chapéu de verão na época havia macieiras e pereiras por trás das estufas talvez Emily plantasse algumas novamente um dia ela passou pelas estufas quebradas e foi até o celeiro a porta estava fechada com um cadeado Emily segurou o cadeado enferrujado em sua mão tentando recuperar alguma lembrança sobre o celeiro mas ela não tinha nenhuma como salão de baile escondido o celeiro era um segredo que ela nunca havia pensado em explorar quando criança ela soltou o cadeado ele retornou ao seu lugar com um som metálico abafado e então caminhou ao lado do celeiro para ver se havia outra entrada a pequena janela suja estava quebrada mas o espaço não era grande o bastante para que ela pudesse passar então notou um remendo uma das tábuas havia se quebrado ou sucumbido a ferrugem e uma placa fina de compensado havia sido pregada sobre ela uma medida temporária que nunca fora revisitada Emily podia imaginar seu pai lá martelo na mão cobrindo o buraco com um pedaço de compensado pensando que voltaria para fazer um trabalho melhor no dia seguinte só que isso nunca aconteceu pouco tempo depois de consertar o dano no celeiro ele havia decidido partir e nunca mais voltar Emily suspirou profundamente frustrada com a intrusão de uma lembrança imaginária ela já tinha angústia real suficiente com a qual lidar não podia se envolver com uma dor falsa também com algumas manobras Emily foi capaz de puxar o compensado revelando um buraco maior do que ela esperava passou por ele facilmente e se encontrou de pé no celeiro escuro havia um cheiro estranho no ar que Emily não conseguiu identificar mas ela conseguia perceber o ambiente ao seu redor o celeiro havia sido transformado numa sala escura improvisada um lugar em que fotos eram reveladas ela tentou se lembrar se esse era um hobby do seu pai mas não conseguia lembrar ele gostava de tirar fotos da família disso ela lembrava mas nunca a ponto de fazê-lo querer instalar uma sala escura inteira com esse fim Emily caminhou até a grande e longa mesa onde diferentes bandejas estavam alinhadas lado a lado ela havia visto filmes o bastante para saber que ali era onde os fluidos de revelação seriam colocados então havia um varal pendendo acima da mesa ainda com pregadores para quando as fotos fossem penduradas para secar a coisa toda parecia muito curiosa para Emily ela caminhou pelo celeiro para ver se havia outras coisas interessantes dentro dele a princípio havia muito pouco para se notar apenas frascos de fluido de revelação velhas latas para rolos de filme longas lentes e câmeras quebradas então ela encontrou uma porta que também estava trancada com o cadeado Emily se perguntou aonde ela levava e o que estava atrás dela olhou ao redor procurando uma chave mas não encontrou nenhuma em sua busca ela descobriu uma caixa cheia de álbuns de fotos todos empilhados ao acaso um sobre o outro ela pegou o primeiro soprou a poeira da capa e o abriu a primeira foto era em preto e branco um close-up extremo do mostrador de um relógio a seguinte também preto e branco mostrava uma janela quebrada e uma teia de aranha sobre ela Emily virou cada página surpresa com as fotos elas não pareciam ter sido tiradas por um profissional mas por um amador só que expressavam uma melancolia que parecia revelar o estado de espírito do fotógrafo de fato à medida que ela estudava cada imagem sentia como se estivesse olhando para o interior da mente do fotógrafo ao invés de analisando os temas que ele havia escolhido capturar as fotos lhe davam uma sensação quase claustrofóbica ainda que ela estivesse num grande celeiro e profundamente triste de repente Emily ouviu um barulho atrás de si ela se virou o coração aos pulos e deixou o álbum cair aos seus pés lá parado no buraco através do qual ela também havia entrado no celeiro estava um pequeno cão da raça Terrier claramente ele era um cão de rua com os pelos emaranhados e descuidados e ele permaneceu parado lá olhando para ela surpreso de ver alguém em seu pedaço isso explica o cheiro Emily pensou ela se perguntou se Daniel sabia sobre o cão de rua se o havia visto perambular pelo terreno decidiu perguntá-lo sobre isso no dia seguinte no segundo dia da venda de garagem assim como sobre a descoberta da sala escura e percebeu que se sentiu animada em saber que teria uma razão para falar com ele tudo bem ela disse em voz alta para o cão já estou indo embora ele inclinou a cabeça de lado como se entendesse o que dizia ela pegou o álbum de fotos para colocá-lo de volta na caixa e então viu que uma das fotos havia caído de entre as páginas ela a pegou e viu que era uma foto de uma festa de aniversário crianças pequenas estavam sentadas ao redor de uma mesa e havia um imenso bolo rosa no formato de um castelo no centro de repente Emily percebeu do que se tratava era uma foto do aniversário de Charlotte o quinto aniversário de Charlotte o último aniversário de Charlotte Emily sentiu as lágrimas alfinetar em seus olhos ela segurou a foto com força em suas mãos trêmulas ela não tinha lembranças reais do último aniversário de Charlotte assim como tinha poucas lembranças de Charlotte em si era como se sua vida tivesse sido vivida em duas a primeira parte era sua vida quando a irmã estava viva e a segunda era a vida após sua morte a parte em que todo mundo se separou em que o casamento dos seus pais finalmente desmoronou após a pressão de seus silêncios se tornar pesada demais e o gran finale em que seu pai desapareceu da face da terra mas tudo aquilo havia acontecido com Emily Jane não com Emily não com a mulher que ela havia decidido se tornar a pessoa que ela havia conseguido fazer emergir das ruínas de sua antiga vida olhando para a foto agora para a evidência da vida com Charlotte Emily se sentiu mais próxima que nunca da criança que havia deixado para trás o cão latiu e ela se voltou bruscamente na direção dele certo ela disse entendi estou indo ao invés de devolver o álbum de fotos para a caixa Emily pegou tudo nos braços notando ao fazer isso que a caixa de baixo também estava cheia de fotos e então arrastou-se pelo celeiro espremendo-se para fora pelo buraco sua mente estava prestes a explodir com tantos pensamentos o salão de baile escondido a sala escura secreta a porta trancada no celeiro a caixa cheia de fotos que outros segredos esta velha casa escondia capítulo 9 enquanto corria de volta para casa os braços carregados de álbuns de fotos Emily estava bem ciente dos sons de marteladas e da furadeira vindo do salão de baile isso significava que apesar da hora avançada Daniel ainda estava dentro da casa pendurando molduras e espelhos para ela ele vinha trabalhando cada vez mais tarde da noite algumas vezes até meia noite e Emily havia começado a imaginar que ele estava fazendo isso para estar perto dela para manter um senso de proximidade como se esperasse pelo momento em que ela trouxesse uma xícara de chá para ele e ela ansiava tanto por isso quanto ele era por volta desta hora da noite depois de ter terminado de organizar a casa e por tudo em ordem que ela geralmente aparecia e perguntava como ia o trabalho dele ele esperava que ela fizesse isso esta noite também mas naquele momento a mente dela estava distante na verdade ver Daniel era a última coisa que queria fazer ela havia sido sacudida pela foto de Charlotte pela descoberta da sala escura mas tornou-se unicamente focada no que queria fazer em seguida no que ela precisava fazer no momento finalmente porque havia cômodos dentro da casa em que Emily ainda não havia entrado cômodos que ela vinha evitando deliberadamente um deles era o escritório do seu pai e era para lá que ela estava se dirigindo agora mesmo após meses vivendo na casa a porta para seu escritório havia sido mantida bem fechada ela não quis perturbá-lo ou provavelmente não quis libertar os segredos que ele continha fossem quais fossem mas agora Emily sentia como se coisas demais tivessem permanecido escondidas por tempo demais os mistérios em sua família estavam consumindo-a ela havia deixado os silêncios as coisas não ditas tomarem conta de sua mente ninguém em sua família nunca havia falado sobre nada sobre a morte de Charlotte sobre o subsequente colapso de sua mãe sobre o divórcio iminente dos seus pais que se tornava mais próximo a cada ano que se passava eles eram covardes deixando suas feridas infeccionarem ao invés de agir sua mãe e seu pai eram iguais deixando tanto por falar deixando as feridas gangrenarem até que a única coisa a fazer era amputar o membro amputar o membro Emily pensou foi exatamente isso que o pai dela fez não foi ele havia amputado sua família inteira havia fugido do problema sobre o qual foi incapaz de falar ele havia se afastado de todos por causa de algum obstáculo alguma barreira que ele julgou insuperável Emily não queria passar sua vida inteira entre suposições ela queria respostas e sabia que as encontraria naquele escritório ela deixou cair a caixa de fotos nos degraus da escada antes de subir dois de cada vez sua mente estava frenética enquanto caminhava determinada ao longo do corredor do andar de cima até que chegou à porta do escritório de seu pai onde parou a porta era feita de madeira escura e invernizada Emily lembrava de ficar olhando para ela de baixo para cima quando era mais nova na época parecia imponente quase ameaçadora uma porta através da qual seu pai desaparecia como se tivesse sido engolido para emergir apenas horas depois ela nunca tinha permissão para perturbá-lo e apesar de sua curiosidade quando criança sempre obedeceu as regras e nunca entrou ela não sabia porque aquele cômodo lhe era proibido não sabia porque seu pai desaparecia dentro dele sua mãe não dizia nada e com o passar dos anos quando ela entrou na adolescência havia adotado uma atitude do tipo não tô nem aí sobre o lugar envolvendo suas perguntas não respondidas num manto de silêncio ela tentou girar a maçaneta e ficou surpresa ao descobrir que estava destrancada ela achava que o escritório estaria fechado que ele ofereceria algum tipo de resistência à sua intrusão então foi um choque perceber que podia simplesmente pisar num lugar no qual ela nunca havia posto os pés antes ela hesitou como se esperasse sua mãe aparecer e ralhar com ela mas é claro, ninguém veio então Emily respirou fundo e empurrou a porta para abri-la ela se abriu rangendo Emily olhou para um cômodo de sombras dentro viu uma grande mesa, arquivos e estantes de livros diferente do resto da casa, o escritório de seu pai estava arrumado ele não o havia enchido de objetos ou obras de arte, ou fotos não havia tapetes que não combinavam sobre o chão porque ele não podia decidir qual comprar na verdade, de todos os cômodos da casa em que Emily havia estado este era o que menos parecia com seu pai a incoerência era desconcertante Emily deu mais alguns passos havia o cheiro familiar de poeira e mofo no ar o mesmo cheiro que havia permeado a casa toda quando ela chegou teias de aranha pendiam do teto entre a lâmpada e sua cúpula ela se moveu com cuidado sem querer perturbar nenhum animal rastejante à espreita após entrar completamente no cômodo Emily não sabia por onde começar na verdade, ela nem mesmo sabia pelo que exatamente estava procurando tinha só a sensação de que saberia assim que visse que os mistérios de sua família estavam escondidos em algum lugar nesta sala ela se dirigiu ao armário e começou a procurar dentro da primeira gaveta acreditando ser um bom lugar para começar como qualquer outro entre os papéis de seu pai ela encontrou a escritura da casa a certidão de casamento deles e o processo de divórcio iniciado por sua mãe achou também uma receita médica para sertralina um antidepressivo ela não ficou nem um pouco surpresa ao saber que seu pai estava sob medicação a morte de uma filha poderia enviar qualquer pessoa para uma depressão em espiral mas nada ajudava a explicar o desaparecimento dele após ter procurado no armário e examinado os papéis que ele continha Emily se dirigiu para a escrivaninha para olhar nas gavetas a primeira que tentou abrir estava trancada e Emily murmurou um leve aham em voz baixa ela estava prestes a chamar Daniel para ver se ele podia arrombar a gaveta quando sua atenção foi atraída para um pequeno cofre no canto da sala imediatamente Emily foi tomada pela nítida sensação de que o que havia em seu interior responderia todas as perguntas que ardiam em sua mente ela abandonou a gaveta e correu para lá ajoelhando-se ao lado do cofre de aço verde escuro estava trancado com um cadeado que exigia uma combinação ao invés de uma chave com dedos trêmulos Emily girou os pequenos mostradores prateados tentando primeiro o aniversário de seu pai mas a combinação não era correta e o cadeado não se moveu então uma voz suave em sua mente lhe disse que o aniversário de Charlotte certamente seria a combinação certa para abrir o cadeado afinal Charlotte havia sido a filha favorita do seu pai mas quando ela inseriu os números descobriu que não funcionavam também como uma última tentativa Emily girou os números até ver seu próprio aniversário na sua frente quando ela pressionou o cadeado ficou surpresa ao descobrir que ele se abriu Emily ficou parada ali atônita ela sempre havia se culpado por seu pai ter ido embora como toda criança inevitavelmente faz quando um pai ou mãe some de sua vida porque pensava que não era como Charlotte que Charlotte havia sido a filha favorita de seu pai e que perdê-la havia sido seu maior sofrimento sua segunda grande dor era o fato de Emily não ser uma substituta à altura da irmã e aquelas fotos de Charlotte que ela havia encontrado pela casa a maneira como elas haviam literalmente caído de sua estrutura como se tivessem sido costuradas no tecido que a compõe havia apenas confirmado essa crença muito mantida mas agora Emily estava sendo subitamente confrontada com uma nova realidade seu aniversário era a combinação para acessar o cofre seu pai o havia escolhido especificamente porque o que havia dentro era apenas para ser visto por seus olhos ou porque seu pai a amava tanto quanto amava Charlotte a mão de Emily tremia quando ela tirou o cadeado da porta do cofre então ela puxou a porta que se abriu com um longo guincho Emily enfiou a mão no desconhecido apalpando o interior do cofre ela sentiu um pouco de tecido como se fosse veludo e o puxou olhou para sua mão e viu que estava segurando uma pequena bolsa vermelho escura amarrada com uma fita vermelha ainda mais escura era pesada e Emily franziu o senho desfez o nó da fita e abriu a bolsa um cordão de pérolas caiu em sua mão conectadas por um fio fino branco Emily reconheceu o colar imediatamente há vários anos quando ela e Charlotte estavam encenando uma de suas peças de pirata para seus pais ela havia representado o papel de uma princesa raptada havia usado o colar de pérolas e seu pai ao vê-lo ficou muito irritado e exigiu que ela o tirasse Emily chorou sua mãe gritou com seu pai por sua reação exagerada e o colar havia desaparecido para nunca mais ser visto vários dias se passaram até que ele pudesse se acalmar o bastante para explicar a ela que o colar havia pertencido à mãe dele só muitos anos mais tarde ela entendeu porque ele tinha um valor sentimental tão grande era o único objeto de sua mãe que não havia sido penhorado para pagar pela educação do filho eles nunca mais falaram do colar novamente e Emily nunca mais o viu apesar de pensar sobre ele com frequência agora Emily olhava para o colar em sua mão sentindo-se um pouco desapontada um colar de pérolas não respondia exatamente os segredos de sua família ou explicava o mistério do desaparecimento do seu pai e doia pensar que ele havia achado que a única maneira de manter seu objeto mais valioso longe de uma menina de cinco anos curiosa e de mão leve era trancando-o num cofre a menos que o colar valesse algo e ele o houvesse escondido para ter certeza de que sua mãe não poderia penhorá-lo depois que ele fosse embora por que ele iria voltar para buscá-lo um dia ou por que ele queria garantir que fosse parar nas mãos de Emily como um tipo de pedido de desculpas para a versão dela mesmo com cinco anos de idade e se ele havia escolhido sua data de aniversário como sem educadeado como uma dica não havia como saber com certeza sem seu pai aqui para explicar tudo a ela Emily brincou com as pérolas com a ponta dos dedos ela se sentia como uma criança mimada por ter ficado triste por causa delas se seu pai as havia escondido especificamente para ela devia se sentir grata mas é que ela esperava que dentro do cofre estariam as informações de que tão desesperadamente precisava que a peça final do quebra-cabeça estaria dentro dele ela suspirou e já ia fechar a porta do cofre novamente quando notou mais alguma coisa escondida nas sombras bem no fundo enfiou a mão dentro e segurou o objeto puxando-o para fora descobriu que estava segurando um chaveiro repleto de chaves Emily ficou olhando para o chaveiro em sua mão seu coração aos pulos com a descoberta o que poderia ter impelido seu pai a esconder suas chaves num cofre que segredos ele mantinha tão ruins a ponto de ter que trancafiar as chaves havia pelo menos 20 chaves no chaveiro e Emily olhou para cada uma delas individualmente perguntando-se quais portas abririam então lembrou-se da escrivaninha e da gaveta que encontrou fechada correu até ela e tentou cada uma das chaves até que uma serviu então subitamente ela ouviu um clique era isso ela conseguiu finalmente havia encontrado o que quer que seu pai havia escondido tão bem e por tantos anos da família ela deu uma olhada na gaveta continha apenas isto um único envelope branco em uma bela caligrafia que Emily reconheceu instantaneamente como sendo do pai dela uma palavra estava escrita em tinta azul desbotada Emily Emily gelou ao perceber que seu pai havia escrito uma carta para ela mas nunca havia lhe dado que ele havia escondido numa gaveta fechada e ainda trancado a chave num cofre Emily tinha a nítida impressão de que o conteúdo daquela carta mudaria tudo mas antes que Emily tivesse a chance de abri-la a campainha soou de repente ela deu um grande pulo e quase gritou era perto da meia-noite quem poderia ser aquela hora Emily enfiou a carta no bolso levantando-se de um salto e saiu voando pelo corredor no topo da escada viu que Daniel havia se antecipado e já estava na porta que estava aberta e lá sobre o batente havia um homem baixo corpo lento vestido como se tivesse acabado de vir de um campo de golfe Oiê ele disse a Daniel sua voz flutuando pela escada e subindo na direção de Emily desculpe a visita a esta hora eu sou Trevor Man seu vizinho moro no terreno de 40 hectares atrás de você e vou ficar apenas durante a alta temporada ele estendeu uma mão para Daniel que apenas olhou para ela esta casa não é minha ele disse não é a minha mão que você precisa apertar Emily sentiu um pequeno sorriso surgir em seus lábios quando Daniel se virou e com um gesto apontou para ela que estava de pé no topo da escada ela desceu os degraus e apertou a mão do Sr. Man com firmeza para garantir que ele sabia quem mandava eu sou Emily Mitchell é um prazer conhecê-lo ah Trevor disse simpático como sempre desculpe pelo engano de toda forma eu não vou me demorar sei que já é tarde só queria que você soubesse que estou de olho em seu terreno e espero adquiri-lo até o final do verão Emily ficou pasma confundida pelas palavras dele desculpe o que disse seu terreno estou de olho nele nos últimos 20 anos quero dizer eu sei que já tenho 40 hectares enquanto você tem meros dois mas você tem a vista para o mar o que significa que possui um dos últimos lotes premium à beira-mar completaria meu terreno se pudesse comprá-lo este é o seu momento de faturar eu não compreendo Emily disse não ainda estou falando em francês ele gargalhou como se tivesse feito a piada mais engraçada do mundo quero comprar seu terreno senhorita Mitchell veja o estado da casa é irregular e o proprietário nunca aparece mas notei que havia luzes acesas e perguntei algumas pessoas na cidade foi Karen do mercado que me contou que alguém estava ocupando a casa novamente Emily e Daniel trocaram um breve olhar de surpresa mas não está à venda Emily disse sua voz soando atônita esta é a casa do meu pai eu a herdei herdou? Trevor disse seu tom ainda amigável de uma maneira que não parecia combinar com as palavras que ele dizia Roy Mitchell não está morto está? bem não eu não sei ele Emily gaguejou é complicado ele é uma pessoa desaparecida até onde eu entendo Trevor disse o que significa que esta casa está num tipo de limbo legal os impostos estão atrasados há anos há todo tipo de irregularidade relacionada a esta casa ele riu suponho pela sua expressão pálida que você não sabia disso Emily balançou a cabeça confusa e frustrada pela intromissão de Trevor em sua vida em meio a todo o drama desta noite enquanto a carta de seu pai queimava no seu bolso de trás o terreno não está à venda esta era a casa do meu pai e eu tenho todo o direito de estar aqui na verdade Trevor disse não tem esqueci de lhe dizer que faço parte do conselho municipal de zoneamento eu, Karen e um monte de outras pessoas que não gostou muito de sua chegada na cidade eu assumi o compromisso é meu dever de vizinho de informá-la que devido ao não pagamento dos impostos atrasados tecnicamente a casa pertence à cidade além disso foi declarada inabitável há anos então se você quer morar aqui vai precisar de uma nova licença é ilegal morar aqui no momento você compreende? Emily franziu sem ela percebeu que a cada passo de sua vida havia pessoas querendo submetê-la dizer a ela o que não podia fazer fossem chefes namorados ou vizinhos rudes eram todos iguais todos buscando ser uma autoridade em sua cabeça impedi-la de realizar seus sonhos pula para baixo mas ela não queria mais saber de autoridades em sua vida pode ser replicou por fim mas isso ainda não torna a casa do meu pai sua casa ou torna ela falou com um sorriso igualmente de aço um sorriso largo sua expressão como a dele não combinava em nada com o veneno destilado em sua voz a máscara de Trevor finalmente caiu junto com o sorriso dele nossa cidade pode reivindicar sua casa e leiloá-la ele insistiu e aí eu poderei comprar esta propriedade então por que não faz isso ela blefou a expressão dele se fechou ainda mais legalmente ele falou pigarreando seria muito mais simples comprá-la de você esse tipo de situação legal poderia se arrastar por anos e como eu disse é uma área confusa nunca aconteceu nada do tipo em nossa cidade é uma pena para você ela replicou ele a olhou de volta sem conseguir falar e Emily se sentiu orgulhosa por se impor diante da autoridade Trevor sorriu de forma insípida eu lhe darei eu lhe darei um tempo para pensar sobre isso mas realmente não tenho certeza para que quero dizer o que você vai fazer com esta casa quando a novidade passar você vai embora voltará durante o verão dois meses por ano ou está me dizendo que vai morar aqui o ano todo e fazer o que seja realista você vai partir no outono como todo mundo ou ficar sem dinheiro ele deu de ombros e riu novamente como se não tivesse acabado de ameaçar Emily e de questionar seu meio de vida a melhor coisa para você fazer é vender a casa para mim enquanto a oferta ainda está de pé porque você não facilita a vida de nós dois e me vende sua propriedade ele pressionou antes que eu chame a polícia para despejar você ele olhou para Daniel e seu namorado acrescentou os olhos de Daniel arderam ela se manteve firme por que você não dá o fora das minhas terras ela disse e volta para seus quarenta hectares sem vista antes que eu chame a polícia para prendê-lo por invasão de propriedade Trevor parecia agora um filhote de ser evacuado pelos faróis de um carro e ela nunca havia se sentido tão orgulhosa de si mesma como naquele momento então ele sorriu virou-se e se afastou caminhando pela grama Emily bateu a porta com tanta força que a casa inteira vibrou ela olhou para Daniel perdida e perplexa e notou que a preocupação nos olhos dele combinava com a que havia em seus próprios olhos capítulo 10 Emily ficou parada ali irada Trevor Man realmente havia mexido com ela mas quase não podia prestar atenção em sua raiva na visita dele porque sua mente estava focada na carta que havia em seu bolso de trás a carta do seu pai para ela ela esticou o braço e a puxou examinando a admirada que otário Daniel começou você acha mesmo mas ele se interrompeu ao ver a expressão dela o que é isto Daniel perguntou franzindo sem uma carta Emily olhou para o envelope em suas mãos simples branco um tamanho comum parecia tão inofensivo e ainda assim ela estava com tanto medo do que poderia conter uma confissão de um crime a revelação de uma vida secreta como espião ou como marido de outra mulher ou até uma carta de despedida escrita antes de um suicídio ela não tinha certeza de como iria lidar com esta última possibilidade e nem poderia começar a imaginar qual seria a sua reação diante de qualquer uma das anteriores é do meu pai Emily disse calmamente levantando os olhos encontrei a trancada no escritório dele ah Daniel disse talvez devesse ir sinto muito não percebi mas Emily pôs a mão sobre o braço dele fazendo-o permanecer no mesmo lugar fique ela disse por favor não quero lê-la sozinha Daniel assentiu não seria melhor nos sentarmos? sua voz havia se tornado mais suave mais cuidadosa ela apontou a porta da sala de estar com um gesto não Emily disse dessa forma venha comigo ela dirigiu Daniel pela escada e pelo longo corredor que terminava no escritório do seu pai eu costumava ficar olhando para esta porta quando era criança Emily disse nunca tive permissão para entrar e olhe ela girou a maçaneta e abriu a porta encolhendo-se um pouco ela se virou para Daniel nem estava trancada Daniel deu a ela um sorriso terno ele parecia estar pisando em ovos e ela sabia perfeitamente porquê seja o que for que estivesse na carta poderia ser dinamite poderia desencadear algum tipo de reação catastrófica no cérebro dela lançá-la numa espiral de desespero eles entraram no escritório escuro e Emily se sentou na mesa do seu pai ele escreveu esta carta bem aqui ela disse abriu sua gaveta colocou aí trancou escondeu a chave naquele cofre e então partiu da minha vida para sempre Daniel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela você está pronta Emily fez que sim com a cabeça como uma criança assustada olhando entre seus dedos durante um filme de terror Emily quase não podia ver enquanto pegava a carta e a abria ela tirou o papel do envelope era apenas um pedaço de papel 8 por 11 dobrado ao meio seu coração começou a bater incrivelmente rápido enquanto o abria querida Emily Jane eu não sei quanto tempo terá se passado entre o momento em que eu deixar esta carta e o momento em que você a lerá minha única esperança é que você não tenha sofrido muito se perguntando onde eu estava que deixá-la será meu maior arrependimento eu não tenho dúvida mas eu não podia ficar espero que um dia você aceite o porquê mesmo que nunca possa me perdoar só tenho duas coisas para lhe dizer a primeira e você precisa acreditar em mim quando digo isto nada foi culpa sua nem o que houve com Charlotte nem o estado de sua mãe e de nosso casamento a segunda é que eu te amo do primeiro momento em que havia até o último você e Charlotte foram minhas maiores contribuições para este mundo se eu nunca deixei isso claro quando estava com vocês então eu posso apenas pedir perdão apesar desta não parecer uma palavra boa o bastante espero que esta carta lhe encontre bem seja qual for o momento em que puder lê-la com todo o meu amor papai com um milhão de emoções dentro de si Emily leu e releu a carta apertando-a cada vez mais entre seus dedos ver as palavras escritas por seu pai ouvir sua voz em sua mente falando com ela como há 20 anos fez a ausência dele parecer maior do que nunca Emily deixou a carta cair o papel flutuou até o tampo da mesa e as lágrimas dela seguiram Daniel segurou sua mão como se implorasse para que compartilhasse o que sentia com ele a preocupação gravada em seu rosto mas Emily quase não podia falar por anos pensei que ele havia me deixado porque não me amava o bastante ela murmurou porque eu não era Charlotte quem é Charlotte Daniel perguntou gentil minha irmã Emily explicou ela morreu sempre achei que ele me culpava mas não é o que diz aqui ele não achava que era minha culpa mas se ele não me culpava pela morte dela por que foi embora eu não sei Daniel disse colocando um braço ao redor dela e puxando-a para si eu não acho que seja possível compreender perfeitamente as intenções de outra pessoa ou porque elas fazem as coisas que fazem às vezes eu me pergunto se realmente conheci meu pai Emily disse de maneira triste apoiada no peito dele todos esses segredos todo esse mistério o salão de baile a sala escura pelo amor de Deus eu nem mesmo sabia que ele gostava de fotografia na verdade isso diz respeito a mim Daniel disse Emily parou e então se afastou do abraço o que quer dizer a sala escura Daniel repetiu seu pai a criou para mim há anos verdade Emily disse enxugando as lágrimas por que Daniel suspirou mudou de posição afastando-se um pouco quando eu era mais novo seu pai me viu dentro do terreno eu estava fugindo de casa e sabia que vocês não vinham aqui com frequência imaginei que podia me esconder no celeiro e que ninguém me notaria mas seu pai me encontrou e ao invés de me expulsar me deu um pouco de comida uma cerveja ele levantou os olhos e sorriu com a lembrança e então me perguntou do que estava fugindo então contei a ele todo aquele drama adolescente sabe sobre como meus pais não me entendiam sobre como a diferença entre o que eu queria para mim e o que eles queriam para mim era tanta que nunca poderíamos nos entender naquele tempo eu estava saindo do rumo sendo reprovado no colégio arrumando problemas com a polícia por coisas tolas mas ele permaneceu calmo conversou comigo não ele me ouviu ninguém havia feito isso antes ele queria saber do que eu gostava eu estava envergonhado sabe de dizer a ele que gostava de tirar fotos que garoto de 16 anos quer admitir uma coisa assim mas ele não viu nada de errado nisso e falou que eu podia usar o celeiro como uma sala escura e foi isso que eu fiz Emily lembrou-se das fotos que havia encontrado no celeiro as imagens em preto e branco que pareciam revelar o sofrimento da alma que as havia tirado ela nunca poderia imaginar que o fotógrafo era um garoto um jovem de 16 anos com problemas familiares seu pai insistiu para que eu voltasse para casa Daniel acrescentou mas quando eu recusei ele fez um acordo comigo se eu terminasse meus estudos ele me permitiria ficar na antiga garagem então durante aquele ano inteiro eu vim aqui havia se tornado meu santuário graças a ele terminei meus estudos eu estava muito ansioso em vê-lo novamente dizer a ele eu o idolatrava queria mostrar-lhe o que eu havia feito e o quanto ele havia me ajudado o quanto me endireitei na vida por causa dele então Daniel olhou para ela e o contato visual foi tão intenso que ela sentiu a eletricidade correr em suas veias ele não voltou naquele verão nem no próximo nunca mais o impacto das palavras dele atingiram Emily com força que o desaparecimento do seu pai podia ter afetado alguém mais além dela mesma não havia lhe ocorrido mas aqui estava Daniel desnudando sua alma compartilhando a mesma dor que ela Daniel também conhecia essa sensação de não saber o que havia acontecido o espaço vazio que isso abria no íntimo da pessoa é por isso que você ajuda cuidando do terreno Emily disse calmamente Daniel assentiu seu pai me deu uma segunda chance na vida a única que tive é por isso que eu cuido deste lugar ambos ficaram em silêncio então Emily levantou os olhos para ele de todas as pessoas no mundo Daniel parecia ser a única tão afetada pelo desaparecimento do seu pai quanto ela eles tinham isso em comum e algo sobre esse vínculo a fez sentir-se próxima dele de alguma forma que nunca havia sentido antes os olhos de Daniel passearam pelo rosto de Emily parecendo ler a mente dela então ele levantou as mãos até seu queixo e pegou seu rosto ele a aproximou dele lentamente e ela sentiu seu perfume de pinheiros e de grama fresca e do fogão a lenha os olhos de Emily se fecharam e ela se inclinou para ele antecipando a sensação de seus lábios sobre os dela mas nada aconteceu ela abriu os olhos ao mesmo tempo em que os braços de Daniel se afrouxaram ao redor do corpo dela o que foi? Emily disse Daniel deu um longo suspiro minha mãe não era uma grande mulher mas ela me deu um ótimo conselho nunca beije uma garota quando ela estiver chorando e com isso ele se levantou e começou a caminhar lentamente pelo escritório até a porta Emily sentiu-se ainda mais abatida ela fechou a porta suavemente atrás dele e então se encostou nela e deslizou até o chão deixando suas lágrimas caírem mais uma vez capítulo 11 na manhã seguinte Emily não teve tempo nem mesmo de tirar seu pijama quando ouviu a campainha enquanto descia as escadas correndo refletia sobre a noite anterior ela havia dormido muito mal chorando até dormir agora sentia-se meio tonta e muito envergonhada por ter sujeitado Daniel àquela erupção emocional e arrastado consigo e então havia o beijo que nunca aconteceu ela nem sabia se poderia olhá-lo nos olhos foi até a porta e a abriu você chegou cedo ela disse sorrindo tentando agir normalmente é Daniel disse um pouco sem graça as mãos bem no fundo em seus bolsos pensei que podíamos talvez tomar café da manhã claro ela disse dizendo-lhe para entrar na casa com um gesto não eu quis dizer em outro lugar lá fora ele começou a esfregar a nuca meio envergonhada Emily apertou os olhos enquanto tentava entender o que ele estava dizendo então ocorreu-lhe e um pequeno sorriso começou a surgir em seus lábios você quer dizer como um encontro bem sim Daniel respondeu se contorcendo um pouco desconfortável Emily sorriu ela pensou que Daniel parecia incrivelmente fofo de pé em sua porta daquele jeito tão acanhado você não está só me convidando porque sentiu pena de mim pela carta ela perguntou Daniel fez uma expressão de espanto não de jeito nenhum estou lhe convidando porque gosto de você e eu ele suspirou suas palavras sumindo em sua garganta estou brincando Emily replicou adoraria sair com você Daniel sorriu e assentiu mas continuou lá parado meio desconfortável você quer dizer agora mesmo neste momento Emily disse surpresa ou depois ele disse apressadamente poderia ser um almoço então se você preferir ou sexta noite você prefere sexta noite Daniel parecia nervoso Daniel Emily falou rindo tentando salvar a situação agora é perfeito nunca me convidaram para um encontro no café da manhã é fofo eu estou fazendo tudo errado não estou Daniel perguntou Emily balançou a cabeça não ela garantiu você está indo muito bem mas precisa me dar um tempo para me maquiar e pentear o cabelo você está bonita do jeito que está Daniel disse e então ficou imediatamente ruborizado posso ser uma mulher moderna Emily replicou mas não quero usar meu pijama num encontro ela sorriu timidamente não vou demorar então ela se virou e subiu as escadas correndo sentindo-se muito mais bem disposta o material da cabine de plástico estava grudando na parte de trás das pernas de Emily ela se remexeu na sua cadeira passou as mãos pelo tecido da sua saia e se lembrou do momento há vários meses em que estava sentada na frente de Ben num restaurante chique de Nova York desejando que a pedisse em casamento só que agora ela estava sentada diante de Daniel na mais nova lanchonete de Sunset Harbor um lugar chamado Joe's em silêncio e meio sem jeito enquanto Joe arrumava o café da manhã dele sobre a mesa então Emily falou sorrindo ao agradecer a Joe antes de voltar a olhar para Daniel aqui estamos é Daniel respondeu olhando para o fundo de sua caneca sobre o que quer conversar Emily riu precisamos de um tema Daniel pareceu instantaneamente desconcertado não quis dizer que deveríamos especificar quis dizer que deveríamos apenas você sabe conversar bater papo sobre coisas você quer dizer outra coisa que não seja sobre a casa Emily disse com um leve sorriso Daniel concordou com a cabeça exatamente bem Emily começou que tal você me contar há quanto tempo toca violão há muito tempo Daniel replicou desde que era criança acho que desde os onze Emily havia se acostumado com o estilo de comunicação de Daniel a maneira como ele usava o número mínimo de palavras para comunicar a maior quantidade possível de informação geralmente funcionava bem quando ambos estavam olhando para uma parede enquanto pintavam ou quando pediam para o outro passar mais pregos mas quando estavam sentados um de frente para o outro num encontro por outro lado isso tornava as coisas mais desconfortáveis estava claro para Emily agora porque Daniel havia escolhido a nova lanchonete de Sunset Harbor para o encontro deles era o lugar menos formal do mundo ela não podia sequer começar a imaginar Daniel vestido de terno num restaurante chique como os que Ben a levava bem neste momento Joe apareceu está tudo bem com o café da manhã de vocês? ele perguntou está Emily respondeu sorrindo educadamente querem mais café? Joe acrescentou para mim não obrigada disse Emily nem para mim Daniel replicou mas ao invés de entender a mensagem e deixá-los a sós Joe permaneceu exatamente onde estava com a cafeteira nas mãos vocês estão no encontro jovens? perguntou Daniel parecia querer que o chão o engolisse Emily não pôde deixar de abafar o riso na verdade é uma reunião de negócios ela disse parecendo completamente sincera ah certo vou deixá-los trabalhar Joe replicou antes de se afastar com sua cafeteira para infernizar outra mesa de clientes você parece querer sair daqui Emily disse voltando a atenção para Daniel não por sua causa Daniel falou parecendo mortificado relaxe Emily disse rindo estou apenas provocando estou me sentindo um pouco sufocada aqui também ela olhou sobre seu ombro Joe estava se demorando perto da mesa deles vamos caminhar um pouco ele sorriu é claro há um festival acontecendo hoje lá embaixo no porto é meio cafona gosta gosta de cafona Emily replicou sentindo a hesitação dele legal bem baixamos os barcos na água acontece na mesma época todo ano as pessoas daqui o transformaram num tipo de celebração eu não sei talvez se lembre de quando costumava vir pra cá na verdade não Emily disse adoraria dar uma olhada Daniel parecia meio tímido tem um barco lá embaixo ele disse não é usado há um bom tempo provavelmente está todo enferrujado agora aposto que o motor também não funciona mais por que você não usa mais Emily perguntou Daniel desviou os olhos esta é uma outra história para outro dia foi tudo o que disse Emily sentiu que havia tocado num ponto sensível o encontro estranho deles havia de alguma forma se tornado ainda mais embaraçoso vamos para o festival ela disse sério Daniel perguntou não temos que ir só por minha causa eu quero ir Emily replicou e ela falava sério apesar dos longos silêncios e dos olhares de lado ela gostava da companhia de Daniel e não queria que o encontro acabasse vamos ela disse vivamente deixando algumas notas sobre a mesa ei Joe deixamos o dinheiro aqui espero que esteja tudo certo ela gritou para o homem antes de pegar sua jaqueta das costas da cadeira e ficar de pé está tudo bem Emily Daniel falou você não tem que ir para um festival chato comigo eu quero ir Emily ela começou a caminhar até a saída e Daniel não teve outra opção a não ser segui-la assim que estavam na rua Emily pôde ver as bandeirolas e balões perto do porto à distância o sol estava aparecendo mas havia uma fina camada de nuvens que deixavam o ar fresco várias pessoas caminhavam em direção ao porto e Emily percebeu que o ritual de baixar os barcos realmente era algo importante para a cidade ela e Daniel seguiram o fluxo de pessoas uma banda marcial estava tocando música ao vivo ao longo das ruas alinhadas barraquinhas vendiam algodão doce e guloseimas quer que eu compre um doce para você? Daniel disse rindo é algo que se faz durante um encontro não é? adoraria Emily respondeu ela riu ao ver Daniel abrir caminho pela multidão até a máquina de algodão doce que estava cercada por crianças e então compraram um enorme cone de algodão doce azul brilhante para ela e trazê-lo cuidadosamente através da multidão ele o apresentou a ela com um floreio que sabor é este? Emily riu olhando para a cor fluorescente eu não sabia que existia um sabor azul brilhante acho que é uva Daniel falou uva brilhante Emily acrescentou ela puxou um pedaço de algodão doce fazia uns 30 anos desde que havia comido um desses e quando sentiu o sabor da guloseima fofa descobriu que era muito mais doce do que poderia imaginar ah uma dor de dente instantânea ela exclamou sua vez Daniel pegou um punhado de algodão doce azul e enfiou na boca imediatamente parecia enjoado ah Deus as pessoas alimentam seus filhos com essa coisa ele disse sua boca está azul Emily gritou a sua também Daniel revidou Emily riu e enroscou seu braço ao redor do dele enquanto passeavam lentamente até a borda da água seus passos pontuados pela música da banda enquanto assistiam aos barcos sendo baixados na água um após o outro Emily descansou a cabeça no braço de Daniel ela podia sentir a alegria do pessoal da cidade e isso a fez refletir sobre o quanto ela havia aprendido a amar este lugar aonde quer que olhasse podia ver rostos sorridentes crianças correndo por todo lado despreocupadas e felizes ela já foi como elas antes dos eventos sombrios de sua vida a mudarem para sempre sinto muito isto é chato Daniel disse não deveria ter lhe trazido aqui podemos ir se você quiser o que lhe faz pensar que eu quero ir Emily perguntou você parece triste Daniel comentou enfiando suas mãos nos bolsos não estou triste Emily replicou melancolicamente estou apenas pensando na vida no meu passado sua voz ficou mais calma e no meu pai Daniel assentiu e voltou o olhar para a água você encontrou o que procurava aqui? suas perguntas foram respondidas? eu nem mesmo sei que respostas eu buscava quando vim para cá Emily replicou sem olhar para ele mas sinto que de certa forma aquela carta respondeu as minhas perguntas houve um longo silêncio antes que Daniel falasse novamente isso significa que você vai embora então? a expressão dele era séria pela primeira vez Emily pensou que havia lido algo em seus olhos um anseio seria por ela? eu nunca planejei ficar ela disse calma Daniel desviou o olhar eu sei mas pensei que podia ter mudado de ideia não se trata disso Emily replicou trata-se de eu ter condições de ficar já estou vivendo há três meses só das minhas economias e se Trevor Man estiver certo terei que gastar o restante em taxas e impostos atrasados não deixarei isso acontecer Daniel disse ela pausou estudou o rosto dele por que se importa tanto com isso? porque eu também não tenho nenhum direito legal de morar naquela casa Daniel falou olhando para ela com uma expressão de surpresa como se não pudesse acreditar que ela não havia pensado nisso se você partir terei que ir embora ah Emily replicou a batida não havia lhe ocorrido que perder a casa perturbaria a vida de mais alguém além dela mesma que Daniel teria que partir da mesma forma ela esperava que ele se importasse com a casa por causa dela mas talvez tenha lido a situação de forma errada ela se perguntava se Daniel tinha outro lugar para viver de repente Emily distinguiu o prefeito entre a multidão seus olhos se abriram travessos ela se afastou de Daniel e começou a abrir caminho entre as pessoas Emily onde você está indo ele disse exasperado enquanto a observava ir embora vamos ela gritou acenando para que ele a seguisse Emily passou pela turba de pessoas enquanto o prefeito entrava no mercado o sino acima da porta soou enquanto Emily entrou após ele então soou novamente por causa de Daniel que a seguia logo atrás o prefeito se virou e olhou para os dois oi ela disse vivamente enquanto o prefeito se virava lembra-se de mim Emily Mitchell Emily Jane ah sim sim o prefeito replicou está gostando do festival estou Emily respondeu fico feliz de estar aqui para vê-lo o prefeito sorriu para ela de uma forma que parecia sugerir que ele estava com pressa e queria seguir em frente com o que tinha que fazer mas Emily não cedeu gostaria de falar com você ela disse imagino se pode me ajudar com o que minha querida o prefeito replicou sem olhar para ela esticando-se para pegar um pacote de farinha de trigo da prateleira ela manobrou até conseguir ficar na frente dele Trevor man o prefeito parou ele disse seu olhar desviando até Karen que estava atrás do balcão e então de volta para Emily o que ele está aprontando agora ele quer meu terreno disse que a casa estava irregular e que eu precisava de uma licença de ocupação bem o prefeito disse parecendo um tanto confuso você sabe que tudo depende das pessoas aqui é o que importa são elas que votam nessas questões e você não está se esforçando muito para fazer amigos o primeiro instinto de Emily foi de refutar a reclamação mas percebeu que ele estava certo além de Daniel a única pessoa em Sunset Harbor que era simpática com ela era rico e ele não conseguia lembrar seu nome de um final de semana para o outro Trevor Karen o prefeito nenhum deles tinha razão para gostar dela não posso simplesmente aproveitar o fato de ser filha de Roy Mitchell ela disse com um sorriso tímido o prefeito riu acho que você já fechou essa porta não agora se não se importa tenho que continuar minhas compras é claro Emily disse saindo do caminho do prefeito Karen ela acrescentou com um cordial aceno de cabeça para a mulher atrás da registradora então ela pegou o braço de Daniel e o guiou para fora da loja o que foi aquilo ele sussurrou no ouvido dela quando saíram pela porta seu sino tilintando como um sinal de adeus ela soltou o braço dele Daniel eu não quero ir embora eu me apaixonei pela cidade ela acrescentou apressadamente quando vi um súbito traço de pânico nos olhos dele lembra quando me perguntou se encontrei as respostas que estava buscando bem sabe não encontrei a carta do meu pai não respondeu nada realmente ainda muito mais naquela casa que eu tenho que descobrir certo Daniel disse falando a palavra lentamente como se não entendesse bem aonde isso ia levar mas e a situação financeira e Trevor man pensei que você havia dito que não dependia de você ficar ou não Emily sorriu e levantou as sobrancelhas acho que tenho uma ideia capítulo 12 no dia seguinte Emily acordou cedo e foi direto para a cidade com um plano para fazer o povo de Sunset Harbor gostar dela a motivação é claro era seu desejo de fazê-los votar a favor de sua licença ainda assim enquanto dava início ao seu projeto percebeu que queria a amizade deles independentemente de qualquer coisa a licença era importante mas obtendo-a ou não o mais importante para ela era consertar as coisas finalmente percebeu o quanto havia sido fria e antipática com todos daqui e se sentia terrível por isso essa não era ela votassem eles a favor dela ou não ou tornassem-se amigos dela ou não sentia que tinha que se desculpar era hora de deixar a Emily de Nova York para trás e se tornar a pessoa amigável de cidade pequena que ela havia sido quando mais nova tudo tinha que começar ela percebeu com Karen do mercado ela foi direto até lá e chegou bem na hora em que Karen estava abrindo as portas para começar o dia ah a mulher disse quando viu que era a Emily se aproximando pode me dar cinco minutos para ligar a caixa registradora seu tom não era hostil mas Karen era o tipo de pessoa que era extremamente simpática com todo mundo então a saudação morna era um sinal claro de sua aversão por Emily na verdade não vim aqui comprar nada Emily falou queria falar com você Karen pausou sua mão com a chave ainda na fechadura sobre o que? ela empurrou a porta abrindo-a e Emily a seguiu para dentro da loja Karen começou imediatamente a abrir as persianas e caminhar de um lado para o outro acendendo luzes letreiros e a caixa registradora bem Emily disse seguindo-a por toda parte sentindo que estava sendo obrigada a trabalhar pelo perdão queria me desculpar com você acho que começamos com o pé esquerdo temos permanecido com o pé esquerdo por três meses Karen replicou apertando rapidamente um dos aventais verdes escuros da loja ao redor de seu abdômen rotundo eu sei Emily replicou eu fui um pouco antipática quando cheguei aqui porque havia acabado de terminar um relacionamento e deixado meu emprego estava num estado de espírito meio sombrio mas agora as coisas estão indo muito bem e eu sei que você é uma parte importante desta comunidade então será que podemos começar de novo Karen deu a volta no balcão e olhou séria para Emily então disse por fim a única coisa que posso fazer é tentar ótimo Emily disse vivamente nesse caso isso é para você Karen estreitou os olhos enquanto olhava para o pequeno envelope que Emily segurava ela o pegou desconfiada o que é isso? um convite estou dando um jantar na minha casa pensei que o pessoal da cidade estaria interessado em ver como está indo a reforma vou cozinhar preparar drinks será divertido Karen pareceu surpresa mas pegou o convite de toda forma você não precisa confirmar sua presença imediatamente Emily disse tchau ela saiu com pressa do mercado e andou pelas ruas dirigindo-se ao seu próximo destino enquanto caminhava percebeu o quanto havia passado a amar a cidade realmente ela era linda com sua arquitetura fofa cestos de flores e ruas margeadas por árvores ainda dava para ver as bandeirolas do festival criando uma atmosfera de contínua celebração na cidade a próxima parada de Emily era o posto de gasolina ela o havia evitado até agora fingindo para si mesma que era só porque não tinha precisado dirigir muito desde que havia chegado aqui mas na realidade não queria encontrar o homem que lhe dera uma carona quando chegou a Sunset Harbor ela havia sido mais grosseira com ele do que com todos os outros mas se estava tentando consertar as coisas com o pessoal da cidade ele tinha que estar em sua lista de convidados já que era o dono de um único posto de gasolina local ele era conhecido por absolutamente todo mundo se ela pudesse conquistar a simpatia dele talvez os outros o seguissem rapidamente oi ela disse hesitante pondo a cabeça para dentro da loja depois de abrir a porta você é Burke não é? ah o homem falou se não é a estranha misteriosa que apareceu na nevasca e nunca mais foi vista sou eu Emily disse notando que ele parecia estar usando exatamente o mesmo jeans manchado de graxa que usava no primeiro dia em que se conheceram fiquei aqui o tempo todo na verdade ficou? Burke disse pensei que havia se mudado há meses você passou o inverno inteiro naquela velha casa abandonada? sim Emily disse só que ela não está mais abandonada está sendo reformada havia um ar de orgulho em sua voz bem macacos me mordam o homem falou só uma coisa ele acrescentou talvez você devesse ter esperado antes de fazer qualquer reforma grande sabia que uma tempestade está prevista para hoje à noite a pior a atingir o Maine em cem anos ah não Emily disse ela havia pensado que nada poderia prejudicar seu bom humor mas o destino sempre parecia surpreendê-la lançando-a de volta para a realidade num grande baque eu queria me desculpar por ter sido grosseira quando nos conhecemos não acho que já tenha lhe agradecido adequadamente por me tirar de uma situação tão difícil eu ainda estava no meu modo nova iorque de funcionar apesar disso não ser desculpa espero que possa me perdoar nem fale nisso Burke disse eu não fiz aquilo para receber um agradecimento mas porque você precisava de ajuda eu sei Emily replicou mas por favor aceite meu muito obrigada de toda forma Burke assentiu ele parecia ser um homem orgulhoso que não aceitava gratidão com facilidade então você planeja ficar por muito mais tempo mais três meses se puder Emily falou apesar de Trevor man do conselho de zoneamento está fazendo possível para me despejar para poder ficar com meu terreno ao ouvir o nome dele Burke revirou os olhos não se preocupe com Trevor man ele se candidata a prefeito todo ano há três décadas e ninguém nunca votou nele aqui entre nós acho que ele tem um complexo de Napoleão Emily riu obrigada isso me faz sentir muito melhor ela procurou sua bolsa e puxou um dos convites para sua festa Burke vou dar um jantar na minha casa para os moradores da cidade você e sua esposa não gostariam de vir Burke olhou para o convite um pouco surpreso Emily se perguntou quando for a última vez que o homem havia sido convidado para um jantar ou se alguma vez já receber um convite bem é muita gentileza sua Burke disse pegando o convite guardando no bolso grande do seu jeans acho que vou adoramos uma festa por aqui talvez você tenha notado as bandeirolas sim Emily replicou eu estava no porto para a festa dos barcos foi ótimo você foi Burke disse parecendo ainda mais surpreso do que antes sim Emily respondeu com um sorriso ei será que poderia me fazer um favor preciso correr para casa se quiser protegê-la antes do final do dia mas ainda tem um monte de convites para entregar será que poderia dá-los aos seus destinatários quando vierem abastecer ela se sentiu mal pedindo um favor tão grande para Burke mas a tempestade iminente iria arruinar seu plano de distribuição dos convites definitivamente não havia tempo para entregá-los um a um a cada convidado mas se ela não chegasse em casa e se preparasse para a tempestade não teriam de dar uma festa de toda forma Burke riu com gosto se ele não havia sido convidado para um jantar em anos certamente não havia sido parte integral da organização de uma antes bem deixe-me ver quem está na sua lista em 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 lhe deu a ele os envelopes e ele os examinou doutora patel sim ela virá após seu plantão cíntia da livraria charles e barbara bradshaw sim sim todas essas pessoas passarão por aqui mais cedo ou mais tarde ele olhou para ela e sorriu posso distribuí-los para você muito obrigada mesmo Burke em lhe disse eu lhe devo uma a gente se vê Burke acenou enquanto ela se virava para ir embora e então deu uma de suas risadinhas enquanto olhava para os delicados convites que ela havia lhe confiado ah Emily por que você não coloca um destes no quadro de avisos da cidade a maioria das pessoas consulta o diariamente você terá mais convidados assim também já que só há alguns poucos selecionados aqui convidados quero Emily exclamou quero me dar bem com o máximo de pessoas possível sinto que não me integrei a vocês de forma alguma e realmente gostaria de conhecê-los todos fazer alguns amigos por aqui Burke pareceu emocionado apesar dele estar dando seu melhor para esconder suas emoções bem reformar aquela casa velha certamente é uma forma de fazer isso todo mundo aqui gostaria de vê-la reformada certo vou colocar um aviso no quadro então se você acha que pode ajudar obrigada Burke Emily se sentiu grata pela ajuda dele assim como quando a resgatara naquela noite na nevasca meses atrás Burke estava disposto a fazer um esforço a mais para ajudar outra pessoa ela sorriu querendo muito conhecê-lo melhor não haja como uma estranha está me ouvindo Burke acrescentou enquanto ela deslizava pela porta nunca mais Emily gritou de volta para dentro antes de fechar a porta ela correu para o quadro de avisos da cidade e pegou uma caneta e pedaço de papel então juntamente com os outros avisos no quadro escreveu um aviso sobre sua festa e o pregou na cortiça ela só rezava para que os convidados tivessem a gentileza de confirmar sua presença para saber ao menos para quantas pessoas precisaria cozinhar assim que o convite foi feito entrou no seu carro e foi para casa avisar Daniel sobre a tempestade iminente e para preparar a casa para sua chegada ela o encontrou no salão de baile estava começando a ficar incrível aquele lugar as janelas Tiffany faziam as cores dançar as paredes que ficaram ainda mais bonitas se tal coisa fosse possível por causa do lustre de cristal que eles haviam limpado e pendurado no teto caminhar pelo salão de baile dava a sensação de pisar no azul profundo do mar num mundo de sonho acabei de ouvir na cidade que é uma tempestade forte se aproximando Emily contou a Daniel ele parou o que estava fazendo forte como como assim forte como Emily falou exasperada quero dizer vai ser de descer o sarrafo acho que sim ela replicou confusa certo deveríamos proteger as janelas Emily achou estranho colocar as tábuas de volta sobre as janelas quando três meses antes eles haviam trabalhado juntos para removê-las desde então muita coisa havia mudado entre eles trabalhar juntos nesta casa havia aproximado os dois o amor de ambos pelo lugar era uma força que os unia isso e a dor que compartilhavam pelo desaparecimento do pai de Emily assim que a casa estava pronta e os primeiros pingos de chuva grossa começaram a cair com força sobre o chão Emily notou que Daniel ficava espiando por uma brecha entre as tábuas da janela você não está pensando em voltar para sua casa está ela perguntou porque esta casa é muito mais resistente já deve ter sobrevivido a uma tempestade forte uma ou duas vezes em sua época não é como sua casinha frágil minha casa não é frágil Daniel contestou com um sorriso afetado naquele instante os céus se abriram e uma chuva grossa começou a desabar sobre a casa o barulho era fenomenal como de tambores rufando uau Emily disse surpresa nunca ouvi nada assim antes a percussão da chuva foi acompanhada por uma subta rajada de vento ivante Daniel espiou pela brecha novamente e Emily percebeu que ele estava olhando para o celeiro está preocupado com a sala escura não é ela perguntou sim Daniel respondeu com um suspiro engraçado não vou lá há anos mas a ideia dela ser destruída pela tempestade me entristece de repente Emily se lembrou do cão de rua que havia encontrado ai meu deus ela gritou Daniel olhou para ela preocupado o que foi há um cão um cão de rua que vive no celeiro não podemos deixá-lo lá fora na tempestade e se o celeiro desabar esmagando Emily começou a entrar em pânico só de pensar na possibilidade tudo bem Daniel falou vou pegá-lo fique aqui não Emily disse puxando o braço dele você não deveria ir lá fora então quer deixar o cão Emily estava dividida ela não queria que Daniel corresse perigo mas ao mesmo tempo não podia deixar um cão indefeso lá fora na tempestade vamos pegar o cachorro Emily replicou eu vou com você Emily encontrou algumas capas de chuva e os dois as vestiram quando ela abriu a porta de trás um raio rasgou o céu ela ficou boquiaberta com a magnitude do raio e então ouviu o enorme ribombar do trovão que se seguiu acho que está bem em cima de nós ela falou para Daniel sua voz abafada pelo rugir da tempestade então escolhemos o melhor momento para entrar de cabeça nela foi a sarcástica resposta dele os dois cambalearam pelo gramado transformando a grama cuidadosamente bem cuidada em lama Emily sabia o quanto Daniel se importava com aquele terreno e que ele devia estar sofrendo ao danificá-lo a cada passo com suas pegadas pesadas quando a chuva açoitou o rosto de Emily fazendo-o latejar uma lembrança atingiu com uma força muito maior do que os ventos que a castigavam ela se lembrou de quando era bem pequena quando saiu com Charlotte durante uma tempestade seu pai havia lhes avisado para não se afastarem muito da casa mas Emily convencer a sua irmã mais nova a ir apenas um pouco mais à frente então a tempestade veio e elas se perderam ambas ficaram aterrorizadas chorando enquanto os ventos fustigavam seus pequenos corpos elas permaneceram agarradas uma a outra suas mãos bem unidas mas a chuva deixou suas palmas escorregadias e num certo ponto Emily não conseguiu mais segurar a mão de Charlotte Emily ficou parada sem poder se mover enquanto a memória tomava conta de sua mente parecia que estava revivendo aquele momento como uma menina de sete anos aterrorizada lembrando-se da terrível expressão no rosto do seu pai quando lhe disse que Charlotte havia sumido que ela havia perdido na tempestade Emily Daniel gritou sua voz quase que completamente engolida pelo vento venha finalmente conseguiram chegar ao celeiro sentindo-se como se tivessem se arrastado por um vasto pântano selvagem para chegar até lá o teto já havia sido arrancado pela força do vento e Emily não tinha muita esperança de que o resto da construção se salvaria ela mostrou o buraco a Daniel e juntos eles se espremeram para entrar a chuva continuava a açoitá-los através da abertura onde antes ficava o teto Emily olhou ao redor e viu que o celeiro estava se enchendo de água onde você achou o cão? Daniel gritou para Emily apesar da capa de chuva ele parecia encharcado até os ossos e seu cabelo estava grudado em seu rosto formando gavinhas foi ali ela disse apontando para o canto escuro do celeiro onde havia visto a cabeça do cão pela última vez mas quando chegaram ao lugar em que Emily pensou que o cão estaria eles tiveram uma surpresa ai meu Deus Emily gritou filhotes os olhos de Daniel se abriram ainda mais sem acreditar enquanto olhava para os filhotes rosados pelados contorcendo-se eram recém-nascidos possivelmente com menos de um dia de vida o que vamos fazer com todos eles Daniel disse seus olhos tão redondos como duas luas colocá-los em nossos bolsos Emily respondeu havia cinco filhotes no total eles colocaram um em cada bolso e então Emily envolveu o menor e mais frágil deles em suas mãos Daniel viu a cadela que estava vociferando para ambos por terem perturbado seus filhotes as paredes do celeiro sacudiam enquanto eles caminhavam de volta para o buraco com os filhotes se contorcendo em seus bolsos enquanto caminhavam de volta pelo celeiro Emily podia ver os danos que a chuva estava causando no interior do prédio e ela percebeu que ele certamente seria destruído as caixas de álbuns de fotos do seu pai a fotografia da adolescência de Daniel o velho equipamento que podia valer alguma coisa para um colecionador pensar nisso partiu seu coração apesar dela já ter levado uma caixa para o interior da casa principal ainda havia mais três caixas cheias com os álbuns de fotos de seu pai dentro do celeiro ela não podia suportar perder todas aquelas lembranças valiosas desafiando o perigo Emily correu até a pilha de caixas ela sabia que havia uma mistura das fotos de Daniel e das do seu pai nelas e a caixa que estava no topo continha vários álbuns de fotos do seu pai ela colocou o filhotinho sobre a caixa e levantou-a nos braços Emily Daniel chamou o que está fazendo precisamos sair antes que esse lugar inteiro caia sobre nós estou indo ela gritou de volta só não quero deixá-las ela tentou encontrar uma maneira de pegar outra caixa empilhando-a sobre a primeira e equilibrando ambas entre seus braços e queixo mas o conjunto era pesado e difícil de carregar não havia jeito dela ser capaz de salvar todas as fotos Daniel se aproximou ele colocou a cadela no chão e então usou uma corda como coleira para amarrá-la então pegou mais duas caixas das fotos de família de Emily assim conseguiram pegar todas as três caixas de fotos restantes de seu pai mas nenhuma de Daniel e as suas Emily gritou as suas são mais importantes Daniel replicou estoico só pra mim Emily replicou mas e antes que ela pudesse terminar a frase ouviu-se um barulho terrível como se o celeiro estivesse se partindo ao meio vamos Daniel disse temos que ir Emily não teve a chance de protestar Daniel já estava saindo do celeiro seus braços carregados com as preciosas fotos de família dela as costas das suas seu sacrifício a deixou emocionada e ela não pôde deixar de se perguntar porque ele sempre parecia colocar as necessidades dela acima das dele quando eles se apertavam para passar através do buraco no celeiro a chuva os açoitou com mais força do que nunca Emily quase não podia se mover tamanha magnitude do vento ela lutou contra ele caminhando lentamente pelo gramado de repente um barulho monumental veio de trás Emily gritou chocada e se virou vendo que o grande carvalho ao lado da propriedade fora arrancado desabando sobre o celeiro esmagando se a árvore tivesse caído apenas um minuto antes os dois teriam sido atingidos essa foi por pouco Daniel gritou é melhor voltarmos para dentro o mais rápido possível eles conseguiram atravessar o gramado e chegar à porta dos fundos quando Emily abriu o vento arrancou a porta que saiu voando pelo quintal rápido para a sala de estar Emily disse fechando a porta que separava a cozinha da sala ela estava pingando e deixando imensos rastros de água da chuva pelo assoalho eles foram para a sala de estar e colocaram a cadela e seus filhotes sobre o tapete ao lado da lareira você poderia acender a lareira Emily perguntou a Daniel eles devem estar congelando ela esfregou as mãos para estimular a circulação pelo menos eu estou sem reclamar Daniel pôs-se a trabalhar imediatamente um minuto depois um fogo ardente aqueceu o cômodo Emily ajudou os filhotes a encontrar sua mãe um a um eles começaram a mamar relaxando em seu novo ambiente mas um deles não se juntou aos demais acho que este aqui está doente Emily disse preocupada é o menor e mais fraco dentre eles Daniel falou provavelmente não sobreviverá esta noite Emily se entristeceu o que vamos fazer com tantos filhotes perguntou vou reconstruir o celeiro para eles Emily riu você nunca teve um animal de estimação teve como adivinhou Daniel replicou descontraído subitamente Emily notou que havia sangue na camisa de Daniel estava vindo de um corte em sua testa Daniel você está sangrando ela gritou Daniel tocou sua testa e então olhou para o sangue em seus dedos acho que fui atingido por um dos galhos não é nada apenas um corte superficial vou pôr algo sobre ele para que não infeccione Emily foi até a cozinha procurar o kit de primeiros socorros graças ao vento vindo através do buraco onde costumava ficar a porta dos fundos era muito mais difícil se mover agora pela cozinha o vento estava correndo pelo cômodo jogando todo o item que não estivesse preso ao chão pelos ares Emily tentou não pensar na devastação ou de quanto teria que gastar para consertar tudo finalmente encontrou o kit de primeiros socorros e voltou para a sala de estar a cadela havia parado de gemer e todos os filhotes estavam mamando exceto o mais fraco deles Daniel estava segurando em suas mãos tentando convencê-lo a mamar havia algo nessa cena que tocava o coração de Emily Daniel continuava a surpreendê-la havia sua habilidade como cozinheiro seu gosto musical refinado seu talento para tocar violão e sua habilidade em usar um martelo e agora isto seu gentil cuidado com uma criatura desamparada nada feito Emily perguntou ele balançou a cabeça as coisas não parecem boas para este amiguinho deveríamos por um nome nele Emily disse não deveria morrer sem um nome não sabemos se é um macho ou fêmea então deveríamos lhe dar um nome neutro como o que tipo Alex Daniel disse franzindo a testa confuso Emily riu não estava pensando em algo como chuva Daniel deu de ombros chuva combina com ele ele colocou chuva junto dos outros filhotes eles estavam subindo um sobre os outros para ficar perto de sua mãe e chuva continuou sendo empurrado para fora e quanto aos outros bem Emily disse que tal tempestade nuvem vento e trovão Daniel sorriu muito apropriado e a mamãe por que você não escolhe o nome dela Emily disse pois já tinha dado nome a todos os filhotes Daniel acariciou a cabeça da cadela ela gemeu satisfeita que tal Mogsy Emily começou a rir não combina muito com o tema Daniel apenas deu de ombros é minha escolha certo eu escolho Mogsy Emily sorriu claro sua escolha então é Mogsy agora deixe-me dar uma olhada nesse corte ela sentou no sofá aproximando com cuidado a cabeça de Daniel de si ela tirou o cabelo da sobrancelha dele e começou a desinfetar o corte em sua testa ele tinha razão quanto a não ser profundo mas estava sangrando profusamente Emily usou vários curativos para fechar a ferida se tiver sorte ela disse grudando mais um vai ficar com uma cicatriz bem legal Daniel sorriu ótimo garotas adoram cicatrizes certo ela colocou o último pedaço de curativo no lugar mas ao invés de se afastarem seus dedos permaneceram lá contra a pele dele ela tirou uma mecha solta de cabelo dos olhos de Daniel e então traçou com seus dedos o contorno do rosto dele até chegar aos lábios os olhos de Daniel ardiam de desejo ao olhar para ela ele pegou a mão de Emily e beijou sua palma então ele a agarrou puxando-a para seu colo suas roupas encharcadas se pressionaram enquanto ele a beijava na boca as mãos dela corriam pelo corpo dele sentindo cada músculo o calor entre eles cresceu à medida em que tiravam suas roupas molhadas e então afundaram-se um no outro movendo-se num ritmo harmonioso suas mentes totalmente focadas no momento tanto que nem notaram mais a fúria da tempestade que rugia do lado de fora da casa Capítulo 13 Emily acordou emaranhada nos braços e pernas de Daniel o sol estava brilhando ferozmente e parecia como se a tempestade nunca tivesse acontecido mas ela sabia que tinha e sabia que os danos seriam extensos ela saiu do abraço de polvo de Daniel e deslizou para dentro de uma fina camisola então desceu para inspecionar os danos na sala de estar Mogse tinha claramente surtado durante a tempestade uma das almofadas estava toda mastigada o estofamento fora espalhado pela sala no tapete havia manchas por causa das roupas molhadas e enlameadas dela e de Daniel ela sorriu ao se lembrar da maneira como haviam praticamente arrancado as roupas um do outro bem se um tapete enlameado e uma almofada mastigada são as únicas avarias então nos saímos muito bem ela pensou a maior surpresa para Emily foi que chuva o filhote mais frágil havia sobrevivido durante a noite e mamava feliz mas isso também significava que agora ela tinha um cão e cinco filhotes para cuidar não tinha ideia do que iria fazer com todos eles mas pensou que lidaria com isso mais tarde depois que preparasse alguns restos de frango para Mogse que provavelmente estava com fome e depois ela focaria sua atenção na casa Emily ouviu Daniel acordar no andar de cima enquanto ela fazia suas rondas pelos cômodos ao passar pela sala de jantar na direção da entrada do salão de baile ouviu os passos de Daniel atrás dela está muito ruim ele perguntou apesar dele nunca ter tido dito isso expressamente Emily sabia que de todos os cômodos da casa o salão de baile era o favorito de Daniel era o mais grandioso o mais mágico e o salão que os havia aproximado primeiro que havia dado início a tudo sem o salão de baile a noite passada talvez nunca tivesse acontecido pensar que algo pudesse ter ocorrido com ele era desagradável para ambos Emily olhou para dentro hesitante Daniel seguiu a logo atrás parece que está tudo bem Emily disse mas então ela notou algo brilhando no chão e correu para ver sua suspeita foi confirmada quando pegou o objeto e viu que era um caco de vidro ah não ela gritou a janela Tiffany não por favor a janela Tiffany não juntos ela e Daniel puxaram o compensado que cobria as janelas antigas ao fazerem isso mais estilhaços de vidro caíram espatifando-se no chão não acredito Emily gemeu sabendo que seria caro demais substituí-los que eram de fato insubstituíveis conheço alguém que pode ser capaz de ajudar Daniel disse tentando animá-la de graça ela disse sombriamente inconsolável Daniel deu de ombros nunca se sabe pode ser que ele o faça apenas por amor ao trabalho Emily sabia que ele estava tentando fazê-la se sentir melhor mas não podia deixar de sentir vontade de chorar é muito trabalho ela disse e as pessoas daqui são boas Daniel disse ele passou o braço pelos ombros dela vamos de toda forma não há nada que possamos fazer no momento deixe-me preparar seu café da manhã ele a levou até a cozinha com um braço ao redor de seus ombros mas esse cômodo também estava em péssimo estado Daniel e Emily pegaram alguns objetos espalhados e então Emily começou a preparar o café grata pela cafeteira não ter sucumbido ao mesmo destino de ser espatifada contra o chão como a torradeira que tal waffles? Daniel perguntou waffles cairiam bem Emily respondeu enquanto se sentava na mesa mas eu não tenho uma forma de waffle tenho? bem tecnicamente você tem Daniel replicou ao vê-la confusa ele explicou Serena reservou a forma na venda de garagem ela disse que voltaria e pagaria por ela outra hora não sei dizer se estava brincando ou não mas nunca voltou então acho que não a queria muito ele veio e colocou uma xícara de café preto fumaçando na frente de Emily obrigada ela disse sentindo-se um pouco tímida com a intimidade com Daniel ao vê-lo preparar seu café da manhã enquanto ela tomava um gole do café e observava o cozinhar espátula na mão ela se sentiu renascer não era apenas a casa que havia sido transformada durante a noite ela também sua lembrança da noite de amor deles em si era vaga mas ela podia se lembrar do sentimento de êxtase que havia reverberado por seu corpo havia sido quase uma experiência extracorpórea ela estremeceu em sua cadeira apenas ao relembrar deixando os waffles assando Daniel se sentou na frente dela e deu um gole em sua própria xícara de café acho que não dissemos bom dia apropriadamente ainda ele disse ele se inclinou sobre a mesa e pegou o rosto dela nas mãos mas antes que tivesse a chance de dar um beijo em seus lábios um barulho estridente despedaçou o momento Emily e Daniel se separaram num salto o que é isso? Emily exclamou tapando os ouvidos é o alarme de incêndio Daniel gritou olhando para o balcão onde a forma de waffle estava liberando nuvens de fumaça preta Emily pulou da sua cadeira quando algumas fagulhas começaram a flutuar Daniel agiu rapidamente pegando uma toalha para abafar as chamas a fumaça subiu pela cozinha fazendo-os tossir acho que Serena não vai voltar para pegar a forma de waffle afinal Emily comentou após o café da manhã eles se determinaram a consertar a casa Daniel subiu no telhado para inspecioná-lo e então? Emily perguntou esperançosa assim que ele desceu do sótão parece estar tudo bem Daniel disse houve alguns danos difícil de dizer não saberemos qual a extensão das avarias até a próxima grande tempestade então infelizmente poderemos ficar sabendo da pior maneira possível ele suspirou desde que não aconteça nenhuma outra tempestade em breve acho que dá para levar vamos cruzar os dedos Emily disse com uma voz fraca o que foi? Daniel perguntou percebendo que ela estava triste só estou achando um pouco deprimente Emily falou andar pela casa para descobrir o que está quebrado ou danificado por que não trabalhamos lá fora ao invés disso pelo menos o sol está brilhando o dia estava lindo a tempestade parecia ter afugentado a primavera deixando o verão em seu rastro tive uma ideia Daniel falou ainda não lhe mostrei o canteiro de rosas que plantei mostrei? não Emily disse gostaria de vê-la é por aqui ele a pegou pela mão e lhe dirigiu pelo jardim e então por um caminho estreito na direção do mar enquanto caminhava pela ladeira coberta de seixos Emily pôde ver o oceano a vista era de tirar o fôlego a vegetação à frente deles dava a impressão que o caminho não levaria a lugar nenhum a não ser para um trecho em que o mato e arbustos haviam crescido demais mas Daniel a levou direto para ele e então afastou um grande galho está um pouco escondido fora do caminho tenha cuidado para suas roupas não ficarem presas curiosa Emily se enfiou pela abertura que Daniel havia criado o que ela viu quando emergiu do outro lado suspendeu sua respiração por um instante rosas em todas as cores concebíveis estavam por todo lado vermelhas amarelas cor de rosa brancas até negras se pisar no salão de baile e ver a luz passar pelo vidro Tiffany havia lhe despertado um senso de reverência isto era ainda melhor Emily girou num círculo se sentindo viva e livre como não se sentia há anos sobreviveu a tempestade Daniel disse enquanto emergia pela folhagem atrás dela eu não estava certo de que conseguiria Emily se voltou e envolveu em seus braços deixando os cabelos caírem livremente pelas suas costas é incrível como escondeu isso de mim Daniel apertou-se contra o corpo dela sentindo seu perfume enquanto se misturava ao pungente aroma das rosas não trago todas as minhas namoradas aqui Emily se afastou um pouco para poder olhar nos olhos dele é isso que estamos fazendo namorando Daniel levantou uma sobrancelha e sorriu você me diz ele falou sugestivo Emily se levantou na ponta dos seus dedos e deu um suave e doce beijo em seus lábios isso responde a sua pergunta ela perguntou sonhadora ela se afastou do abraço dele e passou a examinar o canteiro de rosas mais cuidadosamente as cores eram incríveis há quanto tempo está aqui perguntou admirada bem Daniel falou sentando-se no chão numa pequena clareira eu as plantei depois que voltei do Tennessee jardinagem e fotografia eu não era muito masculino quando era mais novo ele acrescentou rindo bem você é muito homem agora Emily replicou com um sorriso ela foi até onde Daniel estava deitado relaxado como um gato com a pele salpicada pelos raios do sol e por sombras ela se deitou ao lado dele e descansou a cabeça em seu peito sentindo-se sonolenta quase desejando tirar um cochilo ali quando você esteve no Tennessee ela perguntou não foi um período muito bom na minha vida Daniel disse sua voz revelando que ele se sentia muito desconfortável ao falar sobre o assunto Daniel sempre foi muito reservado falando pouco sobre si mesmo ele era mais uma pessoa de ação alguém prático conversar sobretudo sobre assuntos de forte carga emocional não era seu forte mas Emily compartilhava isso com ele expressar-se era algo com o qual ela também lutava eu era jovem Daniel continuou 20 anos eu era burro algo aconteceu? Emily perguntou gentilmente cuidadosa para não assustá-lo sua mão estava sobre seu peito acariciando seus músculos sob o tecido de sua camiseta quando Daniel falou ela podia escutar através do ouvido dela que descansava sobre o peito dele e sua voz enviava vibrações que reverberavam por todo seu corpo eu fiz algo do qual não me orgulho ele disse foi por um bom motivo mas isso não é desculpa o que você fez? Emily perguntou ela tinha certeza de que não importava o que ele dissesse não diminuiria de forma alguma os sentimentos que começava a nutrir por ele eu fui preso no Tennessee por atacar um homem eu tinha uma namorada mas ela tinha um marido ah Emily disse percebendo aonde esta conversa poderia levar e imagino que o marido era o homem que você atacou? sim Daniel replicou ele era violento ameaçava sabe ela o havia deixado muito tempo antes de eu conhecê-la mas esse cara continuava rondando estava ficando assustador os policiais não estavam fazendo nada o que você fez? Emily perguntou bem quando ele apareceu novamente ameaçando matá-la eu lhe dei uma lição garanti que ele nunca mais apareceria na porta dela dei-lhe uma surra ele foi parar no hospital Emily estremeceu ao pensar em Daniel esmorrando alguém com tanta força que ele teve que ser hospitalizado ela quase não podia conciliar todas as versões sobre ele que abrigava até agora em sua mente o fotógrafo em fuga sensível e mal compreendido o brutamontes jovem e burro o homem que plantou um jardim de rosas multicoloridas mas a pessoa que ela havia sido apenas alguns meses enquanto namorava Ben era completamente diferente de quem ela era agora apesar do velho ditado afirmar que as pessoas nunca mudam sua experiência de vida mostrava o oposto as pessoas sempre mudavam o fato é Daniel falou ela acabou comigo depois disso disse que eu a assustava seu ex-marido fez o papel de vítima e ela voltou para ele ele a controlava tanto que depois de tudo foi capaz de manipulá-la e trazê-la bem para o ponto onde a queria eu me senti muito traído você não deveria se sentir traído ela voltar para ele teve muito mais a ver com o controle dele sobre ela do que com o amor que ela sentia por você eu sei eu Emily não pôde continuar ela nunca havia falado para alguém o que estava prestes a dizer a Daniel nem mesmo para Amy eu sei como é ela finalmente disse eu já estive num relacionamento emocionalmente abusivo uma vez Daniel parecia surpreso não gosto de falar sobre isso Emily acrescentou eu também era jovem ainda era adolescente na verdade tudo ia muito bem até eu ter que ir embora para cursar a faculdade achei que o amava estávamos juntos há mais de um ano o que parecia muita coisa na época mas quando eu disse que queria estudar em outro estado algo nele mudou ele se tornou muito ciumento parecia estar convencido de que eu o trairia assim que partisse eu terminei com ele por causa da maneira terrível como estava se comportando mas ele ameaçou se matar se eu não o aceitasse de volta é assim que começa a manipulação o controle eu terminei ficando com ele por medo ele fez você desistir de sair do estado para ir à faculdade sim ela disse eu abri mão de um sonho apesar de ser tratada como lixo por ele e você está ciente que o que está acontecendo é loucura mas você prega todas essas peças psicológicas em si mesmo reescrevendo situações que você sabe em seu coração que não são certas mas dizendo a si própria que é um sinal do quanto você é amada para todo mundo que vê de fora parece loucura quando acaba parece loucura para você também mas quando você está lá vivendo aquilo encontra maneiras de fazer com que tudo faça sentido o que aconteceu com ele afinal bem ironicamente ele me traiu fiquei devastada na época mas não levou muito tempo para eu ver o quanto aquilo era uma benção disfarçada eu tremo só de pensar no que teria acontecido se ele não tivesse terminado comigo eu ficaria com ele pelo tempo que me quisesse por perto e qualquer dano que ele já tinha me feito só iria piorar ambos ficaram em silêncio Daniel acariciou o cabelo dela quer ir até os penhascos a beira-mar comigo ele disse de repente claro Emily concordou um pouco surpresa com a sugestão mas animada ao mesmo tempo como chegamos lá de moto de moto com sua moto Emily balbuciou Emily nunca havia andado de moto ficou ao mesmo tempo animada e assustada eles saíram do canteiro de rosas e caminharam até os fundos da casa Daniel pegou sua moto na garagem um dos prédios anexos que felizmente havia sobrevivido à tempestade enquanto ele preparava a moto para a viagem Emily foi conferir se Mogsy e seus filhotes estavam bem chuva ainda estava lutando pela vida ela o levou até a teta de sua mãe e acariciou a cabeça da cadela Mogsy olhou para ela com olhos grandes e gratos e então lambeu sua mão parecia que estava agradecendo a Emily por resgatá-la da tempestade ao mesmo tempo em que se desculpava por ter latido com ela com medo quando pensou que Emily estava roubando seus filhotes Emily sentiu como se houvesse um momento de entendimento entre elas e pela primeira vez desde que resgatou o animal achou que talvez pudesse cuidar dela talvez cuidar de outro ser vivo fosse exatamente a peça que faltava na sua vida você está indo muito bem ela disse para Mogsy agora dorma um pouco volto em breve Mogsy fez um barulho de satisfação e então deixou sua cabeça afundar entre suas patas dianteiras enquanto Emily fechava suavemente a porta da sala de estar ela ouviu o som de um motor dando a partida e correu para o lado de fora Daniel estava lá sobre a moto sorrindo para ela Emily pulou na garupa e abraçou-se a ele Daniel girou o controle do acelerador e a moto partiu rugindo o vento sacudia o cabelo de Emily ela se sentia livre e viva o brilho do sol aquecia sua pele o litoral rochoso do Maine era lindo oferecendo um ângulo totalmente novo de Sunset Harbor que ela nunca havia visto antes ela estava adorando estar aqui em cima sentindo o gosto do ar marítimo sentindo o perfume das árvores em flor ouvindo as ondas quebrarem ao longe isto é incrível Emily gritou sentindo-se tonta de tanta felicidade Daniel a levou por toda a estrada ao longo da falésia e em seguida começaram a subir a encosta correndo numa velocidade tão alta que fez o estômago de Emily revirar eles percorreram todo o caminho ao longo da estrada que margeava a costa e então pararam na marina assim que a moto parou ele a ajudou a descer foi divertido ele perguntou apertando sua mão emocionante Emily respondeu com um sorriso eu nunca estive aqui antes ela disse é aqui que guardo meu barco Daniel disse venha ela o seguiu ao longo do caminho da marina passando por barcos a remo e lanchas que estavam amarradas bem no final havia um barco pequeno e enferrujado que parecia abandonado e precisando de manutenção este é o seu? Emily perguntou Daniel fez que sim com a cabeça não é muita coisa eu sei nunca consigo começar a consertá-lo para devolvê-lo à água por quê? Emily perguntou Daniel não falou por um longo tempo por fim disse apenas não tenho ideia então olhou novamente para ela acho que deveríamos voltar para casa eu posso consertar a porta da cozinha para você Emily tocou suavemente no braço dele você me deixará ajudá-lo? com o barco posso usar um pouco das minhas economias Daniel parecia sinceramente surpreso e emocionado ninguém nunca se ofereceu para pagar algo para mim antes ele disse pensar nisso a deixou triste obrigado ele disse isso significa muito para mim mas não posso aceitar mas eu quero Emily garantiu você tem me ajudado tanto quero dizer você poderia estar consertando seu barco agora mesmo ao invés de vir para minha casa consertar minha porta por favor deixe-me ajudá-lo do que precisa um motor novo uma camada de pintura poderia ser nosso próximo projeto primeiro consertar a casa e então consertar o barco Daniel desviou os olhos sem querer encará-la Emily notou que ele estava refletindo ele deu de ombros e colocou as mãos nos bolsos então olhou de volta para a moto como se indicando silenciosamente que estava pronto para deixar este lugar que já estava farto de pensar no seu barco e no estado de abandono que permitiu que o barco se encontrasse finalmente ele falou suspirando longa e pesadamente eu só não sei se a casa ou o barco bastarão para consertar nossas vidas capítulo 14 com os braços cheios de compras Emily chegou até o carro com esforço e jogou tudo na mala era a noite da festa vinte pessoas haviam confirmado presença e Emily descobriu que estava ansiosa para recebê-las ela havia acordado cedo naquele dia para preparar o ensopado de carne na panela elétrica as sobremesas já estavam prontas elas havia preparado na noite anterior e estavam na geladeira para endurecer durante a noite o que significava que quando chegasse em casa tudo o que teria que fazer era decorar e finalizar a opção vegetariana de risoto uma hora antes da chegada dos convidados ela sorria satisfeita enquanto dirigia de volta para casa saboreando a oportunidade de organizar e planejar algo que ela tinha se privado de fazer durante os sete anos de namoro com Ben ao entrar no caminho que levava a casa notou que Daniel não estava em lugar nenhum no jardim ela pegou as compras da mala e entrou e então as colocou sobre a mesa da cozinha prestou atenção nos sons ao redor mas não pôde ouvir as batidas do martelo e o ruído da furadeira vindo de lugar nenhum da casa era estranho Daniel não estar por perto mas Emily não deu tanta importância e começou a decorar os ambientes ela colocou velas em todo lugar e então pôs flores frescas nos vasos tanto na mesa de café quanto na de jantar os dois cômodos em que planejava realizar a festa mas também fez questão de arrumar a cozinha sabendo como as pessoas tendiam a migrar ao redor desse cômodo em festas sobretudo em busca de mais bebida ela pendurou bandeirolas ao redor da sala de estar colocou uma grande tigela de popurri no banheiro e arrumou a mesa com a sua prataria mais elegante peças de valor que havia garimpado das montanhas de lixo ela colocou vinho tinto nos lindos decantadores de cristal que encontraram no armário da cozinha Emily realocou os filhotes no quarto dos fundos da área de serviço para poder usar a sala de estar para a festa seu plano era socializar e servir os aperitivos na sala de estar e em seguida servir os pratos na sala de jantar o relógio marcou 17 horas então ela começou a trabalhar no risoto ao entrar na cozinha o cheiro do ensopado que havia cozinhado em fogo baixo o dia todo chegou às suas narinas e lhe deu água na boca ela havia perdido o hábito de cozinhar quando namorava com Ben ele preferia sair para jantar e estava adorando fazer isso agora mas 20 pessoas era muita gente para alimentar então foi um pouco estressante estimar as quantidades e o tempo necessário mas com a ampla cozinha e todos os seus equipamentos à sua disposição não foi tão ruim como ela pensava que seria ela apenas se perguntava onde Daniel estava ele deveria estar aqui ajudando-a a preparar o jantar ele era o autoproclamado chefe afinal mas toda vez que espiava pela janela Emily não via sinal dele nem no terreno ao redor da casa nem na antiga garagem que estava às escuras quando ela terminou foi para seu quarto e mudou de roupa pareceu estranho se arrumar após tantos meses sem usar nem mesmo um delineador mas ela gostou dos antigos rituais escolheu um visual ousado com lábios vermelhos e rímel preto que realçavam a cor dos seus olhos o vestido que ela havia escolhido era de um azul elétrico e que realçava as curvas do seu corpo ela usava saltos que combinavam com o look e então finalizou o conjunto com um bracelete de prata depois de pronta deu um passo para trás e se admirou no espelho havia se transformado completamente e riu com prazer faltavam 15 minutos para as 7 então Emily acendeu todas as velas perfumadas dando ao seu perfume tempo para se espalhar pela casa e então foi conferir o ensopado e o risoto depois que tudo estava pronto Emily foi procurar por Daniel novamente ela foi até a casa dos fundos mas ele não estava lá foi quando notou que a moto não estava na garagem ele deve ter saído para outro passeio momento perfeito para isso ela pensou olhando para o relógio ele deveria estar aqui ela não queria ser pegajosa mas não podia deixar de se preocupar sobretudo quando Daniel ainda não havia voltado e os primeiros convidados começaram a chegar Emily teve que tirá-lo da mente e colocar sua máscara social sobre o rosto ela abriu a porta e viu Charles Bradshaw do restaurante de frutos do mar e sua esposa Barbara nos degraus ele deu a ela uma garrafa de vinho tinto ela lhe deu flores é muita gentileza de vocês Emily disse nem posso acreditar no que vejo Charles disse olhando ao redor você restaurou a casa lindamente e rápido ainda não está terminada Emily disse mas obrigada ela pegou os casacos deles e os dirigiu até a sala de estar que despertou novos elogios e expressões de admiração antes de ter a chance de oferecer eles algo para beber a campainha soou novamente as pessoas em Sunset Harbor pareciam ser bem pontuais ela abriu a porta e viu Burke de pé sozinho ele se desculpou pela sua esposa que estava se sentindo meio indisposta então ele falou é verdade mesmo não foi o seu fantasma que veio me visitar em meu posto de gasolina você realmente ficou aqui sozinha ele começou a rir e apertou a mão dela eu também mal posso acreditar Emily falou rindo ela ia acrescentar que não estava fazendo tudo sozinha que Daniel a estava ajudando mas já que ele não estava lá as palavras de alguma forma não saíram de sua boca ela percebeu então que se sentiu decepcionada com a ausência dele Emily levou Burke até a sala de estar ela não precisou apresentá-lo ele já conhecia Charles e Bárbara a campainha tocou novamente e Emily abriu a porta para Cynthia ela tinha uma pequena livraria na cidade seus cabelos encaracolados eram de um vermelho vivo e ela sempre usava roupas que se chocavam terrivelmente com eles naquela noite estava vestindo um estranho conjunto verde, limão e roxo que não fazia nada para disfarçar seus quilinhos a mais com batom vermelho e esmalte verde nas unhas Emily sabia que Cynthia tinha a fama de ser desbocada e um pouco escandalosa mas a havia convidado de toda forma por boa vontade talvez ela oferecesse um pouco de entretenimento para os outros convidados se realmente fizesse juiz a sua fama Emily! Cynthia exclamou sua voz tão estridente que chegava a doer Olá Cynthia Emily replicou muito obrigada por vir Bem, você sabe o que dizem em Sunset Harbor não é uma festa sem Cynthia Emily suspeitou que uma frase assim nunca havia sido dita por ninguém em Sunset Harbor ela fez um gesto para Cynthia indicando-a o caminho para se juntar aos outros na sala de estar e então ouviu um grito animado enquanto ela saudava os outros convidados com igual entusiasmo e volume a campainha tocou de novo e quando Emily abriu a porta viu a doutora Sunita Patel e seu marido Raj no batente um pouco atrás Serena ajudava Rico a caminhar ao longo do jardim eu vi a árvore em seu gramado doutora Patel falou beijando Emily no rosto e dando a ela uma garrafa de vinho a tempestade também nos atingiu feio ah, eu sei Emily respondeu foi bem assustador Raj apertou sua mão é um prazer conhecê-la eu sou paisagista aliás então se quiser que eu cuide daquela árvore caída ficarei muito feliz apareça quando quiser sou o dono da jardineira da cidade Emily havia passado pela bela loja de jardinagem com suas vitrines exibindo flores lindas e cestas pendentes várias vezes durante suas idas à cidade ela quis entrar em mais de uma ocasião para conferir todas as banheiras para pássaros relógios de sol e topiários mas ainda não havia tido a chance poderia fazer isso? Emily perguntou impressionada pela generosidade dele seria incrível é o mínimo que posso fazer por você nos receber em sua casa Raj e Sunita foram até a sala de estar e Emily voltou sua atenção para Serena e Rico que quase tinham chegado no batente da porta Serena estava linda num vestido preto com um profundo decote nas costas e gargantilha dourada seus cabelos negros e ondulados soltos os lábios num belo tom de vermelho conseguimos ela sorriu estendendo um braço ao redor do pescoço de Emily abraçando-a fico muito feliz Emily disse você é a única convidada que eu realmente conheço sério Serena disse rindo e quanto ao senhor bolinho de carne Emily balançou a cabeça ah Deus nem fale nele agora Serena fez uma careta Emily riu e voltou sua atenção para Rico obrigada por vir Rico ela disse estou muito feliz em vê-lo é muito bom sair de casa na minha idade Ellie Emily Serena corrigiu foi o que eu disse Rico replicou Serena revirou os olhos e os dois entraram no hall Emily não teve a chance de fechar a porta porque viu Karen estacionando na rua dentre os convidados que Emily achava que não confirmariam presença Karen era a principal mas talvez o fato dela ter feito todas as compras para a festa no seu mercado tenha balançado a mulher e a conquistado havia sido uma soma de dinheiro bem grande para gastar numa pequena loja local então logo atrás de Karen Emily viu o prefeito ele não havia confirmado que viria ela estava chocada dele querer vir para sua humilde festa mas preocupada ao mesmo tempo achando que não teria comida suficiente para alimentar todo mundo Karen foi a primeira a chegar na porta e Emily a saudou eu trouxe um dos meus pães de orégano e tomate seco Karen falou dando a ela uma cesta com cheiro delicioso ah Karen não precisava Emily disse pegando a cesta na verdade é uma tática de negócios Karen falou num tom apressado pelo canto da boca se esse grupo gostar eles virão até a loja para se abastecer então piscou Emily sorriu e se afastou um pouco para deixá-la entrar ela não estava certa sobre Karen mas parecia que a usual simpatia da mulher havia retornado Emily então se voltou para ficar face a face com o prefeito ela o recebeu educadamente e apresentou sua mão para ele apertar obrigada por vir ela disse o prefeito olhou para a mão dela e então a puxou num abraço apertado estou feliz por você finalmente estar abrindo seu coração para nossa pequena cidade a princípio Emily se sentiu desconfortável ao ser abraçada pelo prefeito assim mas as palavras dele a emocionaram e ela relaxou finalmente todos os convidados estavam na mesa a maioria reunida na sala de estar e Emily teve a chance de se socializar com eles eu estava dizendo ao rico aqui Burke disse a ela que você deveria pensar em transformar esse lugar novamente numa pousada eu não sabia que costumava ser uma Emily replicou ah sim antes de seu pai comprar a casa rico disse acho que foi uma pousada dos anos 50 até meados da década de 80 serena riu e deu batidinhas na mão de rico ele não pode se lembrar do meu nome mas se lembra disso ela disse sorrindo com o canto da boca Emily riu aposto que era rentável Burke acrescentou e é justamente o tipo de lugar que essa cidade precisa quanto mais ela falava com as pessoas mais Emily percebia o quanto eram graciosas a ideia dela transformar a casa numa pousada parecia se espalhar como fogo e quanto mais pensava sobre isso melhor a ideia lhe parecia quando era mais nova realmente tinha o sonho de trabalhar numa pousada mas depois de se tornar uma adolescente altiva ela perdera a confiança em sua habilidade de se conectar as pessoas o abandono de seu pai fora um impacto muito grande e desde então havia adotado uma postura reservada e hostil mas a cidade a havia abrandado será que ela ainda tinha dentro de si o necessário para ser uma graciosa anfitriã era a hora de servir os pratos então Emily guiou todo mundo para a sala de jantar houve várias exclamações de admiração quando todo mundo entrou e viu o cômodo renovado lamento por não poder mostrar o salão de baile para vocês Emily disse a janela foi danificada pela tempestade então está tudo coberto por tábuas novamente ninguém parecia se importar eles estavam encantados pela sala de jantar tudo foi elogiado do arranjo floral de Emily até a cor do tapete assim como a escolha do papel de parede você tem bastante talento para arranjos de flores Raji disse parecendo impressionado e essas cadeiras não são adoráveis Serena brincou passando os dedos pelas cadeiras da sala de jantar que ela havia ajudado Emily a escolher na loja de antiguidades de rico levou um bom tempo para acomodar todos em seus lugares assim que estavam sentados Emily foi até a cozinha para começar a servir o som do burburinho que vinha da sala de estar a fez sentir querida ela foi até a cozinha e rapidamente conferiu como Mogsy e os filhotes estavam na área de serviço estavam todos dormindo com satisfação como não se importassem com o resto do mundo então ela voltou à cozinha e começou a servir a comida quer ajuda a voz de Serena veio da porta por favor Emily disse isso está me trazendo lembranças terríveis de meu tempo como garçonete Serena riu e ajudou a equilibrar cinco pratos nos braços de Emily Serena fez o mesmo e juntas elas foram até a sala de jantar onde ouviram vários ós e ás deliciados Emily não pôde deixar de se sentir um pouco frustrada Daniel deveria estar presente para ajudá-la ela havia pensado naquele jantar como um tipo de festa revelação para ambos ela queria ver como as pessoas reagiriam ao vê-la com alguém local com um deles ela pensou que no mínimo iria grandear alguns sorrisos de satisfação mas Daniel havia desaparecido deixando-a sozinha para fazer tudo assim que todo mundo estava servido e felizmente havia justo bastante para alimentar a todos o jantar começou Emily seu pai frequentou uma escola católica não foi? o prefeito perguntou o garfo que estava meio caminho da boca de Emily subitamente pausou ah ela disse sem graça na verdade eu não sei estou certo de que compartilhamos algumas histórias de freiras mas o prefeito disse rapidamente sentindo o desconforto de Emily ao falar sobre seu pai Cíntia por outro lado parecia distraída ah seu pai Emily ele era um cara incrível exclamou ela mantinha sua taça elevada no ar o vinho tinto dançava precariamente perto da borda toda vez que ela gesticulava o que acontecia com frequência eu lembro uma vez deve ter sido pelo menos há uns 20 anos porque foi antes do nascimento de Jeremy de Luke quando eu ainda tinha cintura ela pausou e gargalhou Emily não a corrigiu explicando que tinha que ter sido há pelo menos 20 anos mas ela podia dizer a partir da atmosfera estranha ao redor da mesa e pelo fato dos convidados estarem desviando o olhar que muitas pessoas estavam pensando nisso e se sentindo mal por causa dela foi a primeira vez que ele veio a minha loja cintura cintura continuou e estava perguntando por este livro muito específico uma edição antiga que estava esgotada eu não me lembro do título mas tinha algo a ver com fadas das flores eu sabia que ele havia se mudado para a casa na rua oeste e eu havia visto algumas vezes sempre sozinho então estou olhando para este homem adulto ficando um pouco nervosa me perguntando para que ele quer a edição de colecionador de um livro sobre fadas continuo a pensar que devo ter entendido errado o que ele disse e caminho pela livraria mostrando-lhe todos esses livros diferentes com títulos similares e ele fica dizendo não não é este é sobre fadas eu não tinha então tive que encomendá-lo o que aumentou ainda mais o preço ele não parecia ligar nem um pouco então começo a achar que estava realmente determinado a obter essa edição de colecionador de um livro sobre fadas algumas semanas mais tarde o livro é entregue e eu ligo para ele para dizer que já podia vir buscá-lo estou um pouco nervosa mas quando ele entra na loja está empurrando uma adorável menininha no carrinho de bebê aquela devia ser você Emily o alívio que eu senti você não ia acreditar houve um momento de silêncio ao redor da mesa enquanto as pessoas olhavam para Emily tentando descobrir qual seria a maneira mais apropriada de reagir quando viram que ela estava começando a rir eles também riram aliviados houve um momento em que era possível sentir a atenção dele sendo liberada Cíntia finalizou sua anedota comentei que achava você jovem demais para ler um livro mas ele disse que era para quando você fosse mais velha que a mãe dele tinha uma cópia da obra e que queria que sua filha tivesse uma também não é a coisa mais linda que já ouviram sim Emily disse sorrindo eu nunca tinha ouvido essa história antes Emily sentiu-se grata por Cíntia dar a ela outra bela lembrança que podia guardar com carinho também havia deixado triste pois sentia ainda mais a falta de seu pai depois da história de Cíntia a conversa rapidamente se voltou para a ideia de transformar a casa numa pousada acho que você deveria fazer isso Sunita disse transformar este lugar numa pousada você teria mais chance de obter sua licença pois beneficiaria todo mundo na cidade verdade o prefeito disse também protegeria você de Trevor Emily sorriu ela estava tendo a distinta impressão de que a comunidade antipatizava totalmente com Trevor Man e que ele não representava mesmo qualquer uma das pessoas que estavam ao redor da mesa de jantar dela bem Emily disse bebendo um pouco do seu vinho é uma ideia adorável mas eu só tenho dinheiro para mais três meses antes de ficar sem nada é o bastante para reformar um dos quartos Burke perguntou bem pensado Bárbara se juntou a conversa a sala de jantar a de estar e a cozinha já estão prontas se você tivesse um quarto já poderia começar voilá uma pousada ela tinha razão todos tinham Emily só precisava disso para tirar seu sonho do papel uma parte suficiente da casa e do terreno ao redor já estava num nível que os hóspedes iriam gostar se ela baixasse um pouco suas exigências de perfeição apenas para conseguir o primeiro cliente por exemplo isso seria possível assim que ela renovasse um quarto então com uma pequena renda entrando poderia reinvestir no negócio reformar outro quarto e crescer lentamente dessa forma bem Bárbara Karen disse ela precisaria servir café da manhã também todo mundo riu engraçado Raj falou eu tenho algumas galinhas que preciso realocar você poderia ficar com elas então teria ovos frescos para o café da manhã e você já prepara o melhor café da cidade o prefeito disse sem querer ofender Joe todo mundo olhou para o dono da lanchonete sem problema ele riu eu sei que o café não é meu ponto forte eu ficaria muito feliz em endossar o negócio de Emily eu também Burke disse e se você precisar de qualquer conselho Cintia acrescentou eu ficaria muito feliz em compartilhar meus conhecimentos fui gerente de uma pousada durante meus 20 anos não sei como eles pensaram que eu era responsável o bastante para fazer isso mas o lugar não faliu na minha gestão então acho que estavam certos Emily não podia acreditar no que estava ouvindo todas essas pessoas estavam dispostas a ajudá-la era uma sensação incrível e ela estava maravilhada pela generosidade deles assim como por suas palavras gentis e pensar que ela havia sido tão desatenciosa quando chegou na cidade como as coisas mudaram em poucos meses mas a alegria dela não estava completa por uma coisa Daniel ele também vivia na propriedade a vida dele seria imensamente perturbada se ela abrisse uma pousada eles perderiam sua privacidade ela não poderia fazer isso sem primeiro falar com ele de alguma forma tinha o potencial de funcionar muito bem para ambos Daniel poderia se mudar para a casa principal com ela e eles poderiam alugar a casa dos fundos como um chalé ou até como uma suíte nupcial e o salão de baile seria o local perfeito para realizar casamentos Emily começou a devagar talvez ela tenha bebido uma taça de vinho a mais mas foi tomada por um sentimento de otimismo que não sentia há anos de repente o futuro parecia promissor estimulante e seguro ela só se perguntava por que Daniel não estava lá para compartilhar aquele momento com ela capítulo 15 Era tarde e a festa já havia terminado há um bom tempo quando Emily finalmente ouviu o som da moto de Daniel vindo da rua e entrando no caminho que levava até a casa ela saiu da cama e pela janela viu quando ele tirou o capacete e caminhou para a casa dos fundos Emily se envolveu em seu hobby e calçou seus chinelos ela desceu as escadas e foi até a porta da frente a grama estava macia enquanto caminhava pelo gramado na direção da casa dele havia luz vindo de dentro iluminando a grama do lado de fora ela bateu na porta e então recuou um pouco envolvendo os braços ao redor do próprio corpo para se proteger do frio ar noturno Daniel atendeu o chamado algo na expressão em seu rosto disse a ela que ele já sabia por que ela estava ali onde esteve ela perguntou você perdeu a festa Daniel respirou fundo por que você não entra podemos conversar tomando um chá ao invés de ficarmos em pé aqui no frio ele segurou a porta para ela Emily entrou Daniel preparou o chá para ambos e Emily permaneceu calado o tempo todo esperando que ele fosse o primeiro a falar a explicar seu comportamento mas ele permaneceu de boca fechada e ela não teve outra opção Daniel ela disse com firmeza por que você perdeu a festa onde esteve eu fiquei preocupada eu sei desculpe é que eu não gosto daquelas pessoas entende ele disse foram elas que me excluíram quando eu era criança Emily franziu o senho isso foi há 20 anos para essas pessoas não importa se foi há 20 anos ou 20 minutos você era só elogio sobre elas quando estávamos no porto Emily falou agora de repente você as odeia gosto de algumas Daniel contestou mas a maioria é gente de cidade pequena de mente estreita acredite em mim teria sido pior se eu tivesse ido Emily levantou uma sobrancelha ela queria dizer a ele que estava errado que aquelas pessoas se mostraram gentis e divertidas que ela estava começando a considerá-las amigas mas a última coisa que queria era ter uma discussão com Daniel quando a fase de lua de mel deles tinha acabado de começar por que você não me disse que simplesmente não queria ir à festa ela finalmente falou forçando sua voz a parecer calma senti-me como uma idiota esperando por você desculpe Daniel suspirou arrependido e então colocou uma xícara de chá na frente dela sei que não deveria ter desaparecido daquele jeito é que sou tão acostumado a estar só a não ter alguém a quem prestar contas é parte de quem sou de repente ter todas aquelas pessoas por aqui é demais para lidar tudo de uma vez Emily se sentiu mal por ele pela maneira como ele se sentia mais confortável sozinho para ela isso não parecia um traço particularmente feliz de se ter mas ainda não era uma desculpa para seu comportamento quero dizer apenas cintia sozinha teria sido ruim o bastante Daniel acrescentou com um sorriso levado apesar de tudo Emily riu você podia pelo menos ter me avisado ela disse eu sei Daniel replicou se eu prometer não desaparecer desse jeito novamente você me perdoa Emily não conseguia ficar com raiva dele acho que sim concordou Daniel pegou na mão dela por que não me conta como foi sobre o que vocês conversaram Emily ficou séria você quer que eu lhe conte o que conversei com pessoas que você acabou de dizer que odiava não vou odiar vindo de você Daniel disse com um sorriso Emily revirou os olhos ela queria ficar com raiva de Daniel por um tempinho a mais para ensiná-lo uma lição mas não pôde se conter além do mais queria lhe dar algumas notícias em relação à pousada e não podia mais se segurar ela tentou abafar seu entusiasmo mas não pôde bem o principal tópico da conversa ela disse foi transformar a casa numa pousada Daniel quase cuspiu o gole de chá que havia dado ele olhou sobre a borda de sua xícara uma o que? Emily ficou tensa subitamente nervosa sobre compartilhar com Daniel seu novo sonho e se ele não a apoiasse ele tinha acabado de dizer que estar sozinho era parte de quem ele era e agora ela estava prestes a dizer a ele que a presença de estranhos de todo tipo perambulando pela propriedade poderia se tornar algo corriqueiro uma pousada ela disse sua voz mais fraca e mais tímida você quer fazer o que? Daniel perguntou pondo sua xícara sobre a mesa abrir uma pousada? Emily envolveu sua própria xícara nas mãos buscando apoio e mudou de posição em sua cadeira bem talvez não sei quero dizer preciso examinar os valores primeiro eu provavelmente nem mesmo serei capaz de tirar o projeto do papel ela estava gaguejando agora tentando tornar a ideia menos importante sem saber o que Daniel pensaria dela mas se pudesse pagar o que gostaria de fazer? ele perguntou Emily levantou os olhos e encontrou os dele era o que eu queria fazer quando era mais nova era meu sonho na verdade só que não pensei que seria boa nisso então desisti de pensar a respeito Daniel colocou a mão dele sobre a dela Emily você seria incrível você acha? eu sei então você não acha que é uma ideia terrível? Daniel balançou a cabeça e sorriu é uma ótima ideia ela subitamente se iluminou você realmente acha? com certeza ele acrescentou você seria uma anfitriã incrível e se precisar de algum dinheiro para investir ficaria feliz em ajudar eu não tenho muito mas lhe daria tudo o que tenho apesar de emocionada pela oferta dele Emily balançou a cabeça eu não poderia ficar com seu dinheiro Daniel tudo de que eu realmente preciso para começar é um quarto decente e uma cafeteira assim que conseguir o primeiro hóspede posso reinvestir o lucro diretamente no negócio mesmo assim Daniel disse se precisar de qualquer serviço de reforma reparos no terreno e coisas do tipo você sabe que ficarei feliz em ajudar verdade? Emily perguntou faria isso por mim? ela pensou novamente na generosidade de Daniel e como ele esteve ao seu lado quando ela mais precisou você acha mesmo que é uma boa ideia? sim Daniel reassegurou eu adorei qual quarto você reformaria primeiro? durante seus últimos três meses reformando a propriedade eles não tinham feito muitos avanços no andar de cima apenas o antigo quarto dos pais de Emily agora dela e o banheiro haviam sido terminados ela teria que escolher outro quarto no qual focar ainda não sei Emily falou provavelmente um dos grandes na parte de trás um com vista para o mar? Daniel sugeriu Emily deu levemente de ombros tenho que pensar mais a respeito primeiro mas não levaria muito tempo para reformar não é? eu poderia deixá-lo pronto para a alta temporada quer dizer se eu conseguir uma licença Daniel parecia estar de acordo durante seu chá eles conversaram sobre todos os detalhes a quantidade de tempo e de dinheiro de que precisariam para aprontar um quarto e um menu juntos a tempo para a chegada dos turistas no verão seria arriscado Daniel falou se recostando na cadeira e olhando para o papel na sua frente cheio de números e cálculos seria Emily concordou mas deixar meu emprego e largar meu namorado de sete anos foi arriscado e veja o quanto deu certo no final ela esticou o braço e apertou o braço de Daniel ao fazer isso sentiu uma hesitação da parte dele está tudo bem? ela perguntou franzindo sim sim Daniel falou levantando-se recolhendo as canecas vazias só estou cansado acho que vou me deitar Emily também ficou de pé ao perceber subitamente que ele estava pedindo para ela ir embora a paixão das noites anteriores parecia ter se extinguido completamente o romance de sua manhã no jardim de rosas havia se dissipado a emoção do passeio de moto pelo topo dos penhascos tinha ido embora apertando apertando mais a camisola ao redor de si Emily se aproximou de Daniel e o beijou no rosto vejo você depois? ela perguntou uhum ele respondeu sem olhar nos olhos dela confusa e magoada Emily deixou a casa dele e fez o caminho frio e solitário de volta para sua própria casa para passar a noite sozinha Bom dia Rico Emily chamou enquanto entrava na loja de antiguidades escura e entulhada de itens no dia seguinte ao invés de Rico foi Serena quem surgiu de trás de uma mesa que estava renovando artisticamente Emily como está indo com o senhor gostosura não tive a chance de falar com você sobre isso na festa Daniel era a última coisa sobre a qual Emily gostaria de falar naquele momento se você me perguntasse isso dois dias atrás eu teria dito que estava tudo maravilhoso mas agora não tenho tanta certeza Ah Serena disse ele é um daqueles daqueles o que mergulham fundo demais e ficam paralisados de medo já vi isso um milhão de vezes Emily não tinha certeza de como uma mulher na casa dos 20 poderia ter visto qualquer coisa um milhão de vezes mas não disse nada no momento ela não queria se aprofundar numa conversa sobre Daniel enfim estou procurando duas peças específicas Emily disse procurando em sua bolsa pela lista que ela e Daniel haviam feito na noite passada antes dele expulsá-la da casa dele ela deu a lista a Serena não estou pronta para comprar nada ainda só quero pesquisar alguns valores claro a moça disse sorrindo vou dar uma procurada ela já estava se dirigindo para o interior da loja quando pausou ei tudo isso é para o quarto é para para uma pousada Emily sorriu é que legal Serena exclamou você vai mesmo fazer isso bem Emily disse preciso obter a licença primeiro o que significa ir para a reunião do conselho municipal isso vai ser moleza Serena disse fazendo um gesto despreocupado com a mão isso significa que você não vai voltar para Nova York precisa obter a licença primeiro Emily repetiu com um tom de voz levemente mais sério entendi Serena disse estalando os dedos a licença primeiro ela sorriu e se afastou Emily sorriu feliz em saber que pelo menos uma pessoa parecia sinceramente contente por ela ficar em Sunset Harbor não apenas pelo lucro que ela traria para a região mas porque gostava dela ela se dirigiu até a prateleira de maçanetas e começou a dar uma olhada Rico tinha uma coleção que rivalizava com a do pai dela apesar das de Rico estar em condições muito melhores ela estava pensando em um azul claro para o esquema de cores do quarto e queria delicadas maçanetas de vidro para a cômoda enquanto examinava a gaveta de maçanetas e puxadores ela ouviu as vozes de duas pessoas no momento em que entravam na loja atrás dela Estela me contou que o viu no topo dos penhascos novamente ontem dirigindo sua moto por horas e horas uma das vozes falou Emily parou e se concentrou no que elas estavam dizendo será que estavam falando de Daniel ele gostava de dirigir sua moto sobre os penhascos e havia desaparecido por muitas horas ontem e ele foi ao festival no porto outro dia a segunda voz falou Emily sentiu seus batimentos acelerarem Daniel havia ido ao festival bem assim como todo mundo mas ninguém mais dirigiu uma moto ao longo da estrada que margeava os penhascos da costa ela teve certeza de que estavam fofocando sobre Daniel você não acha que ele se mudou novamente para a cidade acha? a segunda voz falou bem Estela acha que ele nunca foi embora a primeira disse meu Deus sério só de pensar nisso eu tenho arrepios você quer dizer que ele tem vivido na velha casa esse tempo todo? sim exatamente Estela me disse que alguém disse a ela que ele estava na venda de garagem que a garota nova fez lá outro dia Emily sentiu seu corpo todo gelar enquanto as vozes continuavam a fofocar sério? Deus me livre guarde alguém precisa avisar a ela certa de que as mulheres estavam falando sobre Daniel Emily emergiu das sombras avisar-me sobre o que? ela disse friamente as duas mulheres pararam e olharam para ela como coelhos pegos na estrada sob as luzes dos faróis vocês ouviram o que eu disse? Emily repetiu avisar-me sobre o que? bem a primeira mulher começou sua voz agora subitamente trêmula foi Estela quem disse que o havia visto? visto quem? o filho de Morrie eu esqueci o nome dele Dustin Declan Douglas a outra mulher contou a primeira confiante não é um nome mais exótico não é muito comum a primeira contestou Emily cruzou os braços e levantou uma sobrancelha é Daniel e o que tem ele? bem a primeira mulher falou ele tem uma péssima fama péssima fama? Emily perguntou com as mulheres ela acrescentou ele deixou muitas mulheres com o coração partido esse Declan Douglas a segunda mulher disse Daniel Emily corrigiu as duas a primeira mulher balançou a cabeça não é Daniel querida não consigo me lembrar de seu nome mas definitivamente não é Daniel estou dizendo a você é Douglas a segunda mulher disse Emily estava começando a se irritar ela não queria acreditar que as mulheres estavam falando sobre Daniel sobre as mulheres em seu passado mas não pôde evitar a dúvida desconfortável que elas estavam incutindo em sua mente veja tenho certeza de que tudo isso foi há muito tempo as pessoas mudam Daniel não é mais assim e não vou entrar em discussão sobre isso com vocês deveriam cuidar das próprias vidas entenderam a primeira mulher fechou a cara não é Daniel sinceramente menina eu moro nesta maldita cidade há mais tempo do que você o nome daquele garoto não é Daniel a segunda mulher bateu as mãos uma na outra lembrei Dachiel sim é isso Dachiel Murray nesse momento Serena reapareceu ela parou no meio do caminho quando viu as duas mulheres mais velhas paradas lá e Emily com uma expressão atônita eu tenho que ir Emily falou virando-se caminhando para a saída espere e a sua lista Serena falou enquanto Emily desaparecia assim que saiu da loja sob o sol da primavera Emily se inclinou e começou a respirar fundo sentiu que estava hiperventilando sua cabeça parecia estar girando apesar de saber que aquelas senhoras eram apenas duas velhas intrometidas não pôde deixar de se sentir sacudida pelo que haviam dito de quão certas elas estavam sobre o nome de Daniel sobre suas indiscrições passadas com as mulheres e apesar de Emily ter estado com Daniel em mente corpo e alma ela teve a súbita assustadora percepção de que não o conhecia bem de jeito nenhum que ninguém podia realmente conhecer totalmente uma pessoa de toda forma seu pai havia lhe ensinado isso se um pai de família amoroso podia abandonar sua família e nunca mais ser visto novamente então um cara que ela conhecia apenas poucos meses poderia estar mentindo sobre seu nome e suas intenções Capítulo 16 Emily dirigiu rápido para casa com a visão turvada pelas lágrimas ela não queria exagerar mas realmente não via outra opção Daniel mentiu para ela sobre a parte mais fundamental de seu ser seu nome que tipo de pessoa faria isso mesmo que ele tivesse mudado seu nome porque o odiava ou porque tinha vergonha dele esse era o tipo de coisa que Emily esperava que surgisse no meio de uma conversa em certo ponto ela não usava o nome completo dela Emily Jane mas havia falado sobre isso com Daniel e mesmo assim durante essa específica conversa sobre nomes ele não havia dito nada sobre si mesmo o que a levou a crer que ele estava escondendo sua identidade de propósito e se ele podia mentir sobre isso então talvez o que as mulheres tinham dito sobre os vários corações que ele havia quebrado poderia ser verdade também enquanto ela encostava o carro na entrada da casa Emily viu que Daniel estava no terreno podando os arbustos ele levantou os olhos franzindo o senho ao som de sua chegada rápida e cantando os pneus enquanto ela forçava o carro a parar ela estacionou de qualquer maneira num ângulo estranho e em seguida saltou do banco do passageiro deixando o motor ligado e a porta bem aberta então caminhou furiosa pelo gramado dirigindo-se diretamente para onde Daniel estava quem é você ela gritou cutucando seu peito ao chegar até ele Daniel cambaleou parecendo chocado e confuso que pergunta é essa diga-me Emily gritou seu nome não é Daniel é é Dachiel Dachiel Mori um vinco se formou entre as sobrancelhas de Daniel como como eu descobri Emily gritou de uma maneira acusatória tive que ouvir de duas velhas no mercado de pulgas porque você não teve a coragem de me dizer sabe o quanto foi humilhante para mim ela podia sentir seu sangue ferver ao se lembrar daquele momento terrível Emily veja eu posso explicar Daniel falou pondo as mãos nos ombros dela Emily afastou as mãos dele com força você tem mentido para mim esse tempo todo é verdade apenas me diga seu nome é realmente Dachiel sim mas só meu nome mudou eu não posso acreditar e quanto as mulheres tudo é verdade também não é ela levantou as mãos exasperada mulheres Daniel perguntou preocupado todas aquelas mulheres que você magoou você tem uma péssima fama Daniel ou deveria dizer Dachiel ela se virou lágrimas surgindo em seus olhos eu nem sei mais quem você Daniel suspirou abalado sim você sabe Emily sou exatamente a mesma pessoa que sempre fui mas quem é essa pessoa Emily gritou levantando o dedo para ele um criminoso violento que bate nos outros até irem parar no hospital um fotógrafo sensível fugindo de casa algum idiota que usa as mulheres então as descarta quando está farto delas ou você é apenas o zelador silencioso balbuciante que está se aproveitando de mim Daniel ficou boquiaberto e Emily percebeu que havia ido longe demais mas não suportava a ideia de ser enganada ainda mais por Daniel após tudo que passaram juntos ela havia compartilhado tanto com ele seus sonhos sua dor seu passado sua cama ela havia confiado nele talvez ingenuamente isso é um golpe baixo Daniel rebateu quero você fora da minha propriedade Emily gritou fora da minha antiga garagem saia leve sua moto estúpida com você Daniel ficou olhando para ela sua expressão demonstrava que estava chocado e decepcionado ao mesmo tempo Emily nunca pensou que ela o veria olhar para ela daquela forma sentia como se uma daga perfurasse seu coração ao ver aquele olhar nos olhos dele saber que era direcionado a ela e que suas palavras cruéis haviam causado isso Daniel não falou mais nenhuma palavra ele caminhou lentamente para a garagem e pegou sua moto então deu a partida olhou-a friamente nos olhos e se afastou Emily observou ir embora as mãos em punhos bem fechados seu coração batendo forte se perguntando se aquela seria a última vez que o veria Emily caminhou a batida de volta para sua casa a briga com Daniel havia sugado suas forças deixando-a exausta ela queria desesperadamente falar com Amy mas a amiga parecia cada vez mais exasperada com ela suas trocas de mensagens de texto haviam se tornado mais curtas menos frequentes e dias se passavam sem que tivesse notícias dela se ela ligasse para Amy agora lamentando-se sobre um homem que ela nem sequer conhecia para dizer que estava namorando isso provavelmente seria a gota d'água para a amizade das duas enquanto caminhava pelo corredor ela sentia como se tudo tivesse a marca de Daniel as gotas de tinta no assoalho ao lado da escada de quando eles estavam pintando o rol e ele havia espirrado a moldura levemente torta que eles haviam passado quase uma hora tentando endireitar antes de desistir e concluir que simplesmente a parede é que devia estar torta não a moldura todo lugar para onde ela se voltava lhe lembrava Daniel mas no momento Emily queria distância dele não apenas fisicamente mas mentalmente e foi quando lhe ocorreu que havia um quarto na casa em que ela ainda não havia pisado que não havia sido tocado por ele um quarto que havia permanecido perfeitamente preservado não apenas pelos últimos 20 anos mas por 28 anos era o quarto que ela e Charlotte dividiam quando pequenas Emily subia as escadas tomada pela angústia desde que chegaram na casa ela havia evitado o quarto era um hábito que aprendera com seus pais que nunca entraram lá novamente depois da morte de Charlotte eles mudaram Emily imediatamente para o outro quarto da casa trancaram a porta do quarto que os fazia lembrar da sua filha morta e nunca mais o abriram como se fosse fácil erradicar a dor da morte dela Emily caminhou pelo corredor indo diretamente até a porta do quarto ela ainda podia ver alguns arranhões e marcas desgastadas na madeira de quando ela e sua irmã batiam descuidadamente a porta passando correndo por ela enquanto brincavam de pega-pega ela pôs sua mão sobre eles perguntando-se se agora era um mau momento para fazer isto já que ela se encontrava num estado emocional frágil ou se ela estava entrando no quarto para punir a si mesma uma forma de dor auto-infligida mas ela queria estar perto da sua irmã a morte de Charlotte havia-lhe privado de alguém em quem podia confiar ela nunca pôde falar com ela sobre problemas com garotos ou dificuldades com namorados agora sentia que isto era o mais perto que poderia chegar da sua irmã então pegou a maçaneta da porta girou-a e entrou num quarto que havia sido preservado no tempo entrar naquele quarto era como desenterrar uma cápsula do tempo ou entrar numa foto de família Emily foi imediatamente atingida por uma nostalgia esmagadora até o cheiro do lugar apesar de abafado sob o odor desagradável de poeira despertou lembranças e sentimentos que ela havia esquecido completamente Emily não pôde conter as lágrimas um soluço reverberou por todo o seu corpo e ela acerrou os lábios com força ao dar um pequeno passo à frente na direção do quarto que continha todas as preciosas lembranças de sua irmã foi dado às meninas o maior quarto da casa havia um mezanino numa ponta e imensas janelas que iam do chão ao teto na outra com vista para o mar Emily se lembrou de como fazia suas bonecas subirem as escadas até o mezanino fingindo que ele era uma montanha e que elas eram intrépidas exploradoras Emily sorriu melancolicamente ao relembrar uma época muito distante ela caminhou pelo quarto pegando itens que haviam permanecido intocados por quase três décadas um cofrinho de moedas no formato de um urso um pônei de plástico rosa e neão ela não pôde segurar o riso ao ver todos os brinquedos espalhafatosos com os quais ela e Charlotte haviam enchido o quarto a mãe deve ter enlouquecido ao ver que suas filhas tinham o quarto mais bonito e estiloso da casa e que o haviam enchido com polvos nas cores do arco-íris mesmo a casa de boneca de madeira no canto estava coberta de adesivos e glitter havia um grande guarda-roupa embutido em um lado do quarto Emily imaginou se as fantasias de princesas delas ainda estariam dentro dele ela e sua irmã tinham todas as da Disney sua favorita era da pequena sereia e a de Charlotte era a de Cinderela Emily foi até o guarda-roupa e abriu a porta quando olhou para dentro descobriu que todas as fantasias de Charlotte ainda estavam penduradas lá intocadas desde a morte dela subitamente olhar para as roupas fez Emily ter outra lembrança essa era muito mais vívida que os fragmentos de lembranças que haviam lhe ocorrido enquanto caminhava pelo quarto esta parecia real imediata e perigosa ela se apoiou na parede para não cair enquanto via com clareza o momento em que a mão de Charlotte escorregou da sua e a menininha desapareceu sua capa de chuva vermelha engolida pela chuva cinzenta não Emily gritou sabendo como a história terminava e querendo desesperadamente interromper o inevitável o momento em que sua irmã caiu na água e se afogou então de repente a visão se desfez e Emily estava de volta no quarto as palmas de suas mãos escorregadias de suor seu coração batendo forte ela baixou os olhos e viu que estava agarrada a uma manga daquela mesma capa de chuva sua estampa de bolinhas era inconfundível ela deve tê-la agarrado durante a terrível lembrança espere Emily pensou de repente olhando para a minúscula capa de chuva que segurava ela vasculhou o guarda-roupa e encontrou as botas de Charlotte com o formato de joaninha Emily sempre acreditou que Charlotte havia caído na água e se afogado porque ela havia soltado sua mão durante aquela tempestade mas ali estavam suas roupas a menos que sua mãe as tivesse lavado e secado depois que o corpo de Charlotte foi devolvido a eles e então colocado as novamente no guarda-roupa junto com todas as suas outras roupas Charlotte deve ter voltado para casa naquele dia sã e salva será que Emily havia combinado dois eventos distintos em sua mente que a morte de Charlotte havia ocorrido após a tempestade será que havia sido causada por outra coisa num instante Emily saiu correndo do quarto e desceu as escadas até onde estava seu celular em seu local habitual ao lado da porta da frente ela o agarrou pesquisou entre os contatos e ligou para sua mãe o som do celular chamando preencheu seu ouvido vamos atenda ela balbuciou quase sem fôlego querendo que sua mãe atendesse logo finalmente ela ouviu o som da estática que indicava que a chamada havia sido atendida e então ouviu a voz de sua mãe pela primeira vez em meses estava me perguntando quando você pegaria o telefone e se desculparia comigo por ter fugido de Nova York mãe Emily balbuciou não é por isso que estou ligando preciso falar com você deixe-me adivinhar sua mãe falou com um suspiro você precisa de dinheiro é isso não Emily disse séria preciso falar com você sobre Charlotte houve um longo e pesado silêncio no outro lado da linha não não precisa sua mãe disse por fim sim preciso Emily insistiu foi há muito tempo sua mãe falou não quero desenterrar o passado mas Emily não a deixaria mais dar desculpas por favor suplicou não quero passar a vida toda sem falar sobre ela eu não quero esquecer não temos mais ninguém com quem falar a respeito com isso sua mãe pareceu suavizar-se mas ela foi ríspida como sempre o que a fez decidir de repente que queria falar sobre ela Emily mordeu o lábio sabendo que sua mãe não gostaria da resposta foi o papai na verdade ele me deixou uma carta ah ele deixou não foi sua mãe falou revelando a amargura em sua voz de maneira inconfundível que gentileza dele Emily tentou não alimentar a raiva da sua mãe ela não queria entrar naquela velha discussão sobre seu pai e o que dizia a carta sobre Charlotte Emily tentou aliviar o nervosismo mudando de posição mesmo após meses longe de sua impassível mãe a velha necessidade de agradá-la ressurgiu deixando Emily ansiosa e agitada ela precisou de um tempo para formular a frase para exprimir as palavras que precisava dizer bem ele disse que não foi minha culpa Charlotte ter morrido houve mais uma longa pausa no outro lado da linha eu não sabia que você achava que era culpa sua como saberia Emily falou nunca falamos a respeito eu achei que não havia nada a falar sobre isso sua mãe falou na defensiva foi um acidente ela morreu e pronto o que poderia ter lhe dado a impressão de que você de alguma forma era culpada pelo que houve Emily sentiu sua cabeça girar novamente parecia tão estranho para ela ter aquela conversa com sua mãe após tantos anos de silêncio e tantos meses afastadas ela sentiu uma pontada de dor se alojar em sua garganta enquanto as lágrimas enchiam seus olhos porque eu soltei a mão dela na tempestade ela balbuciou através de seus soluços eu a perdi então ela se afogou no mar sua mãe deu um suspiro ruidoso não foi no mar Emily não foi assim que ela morreu Emily sentiu que seu mundo estava desmoronando ao seu redor tudo que ela acreditava ser verdade estava se despedaçando não apenas Daniel trair a sua confiança mas agora ela nem podia confiar em suas próprias lembranças então como ela morreu Emily perguntou com uma voz baixa nervosa você realmente não se lembra sua mãe perguntou parecendo chocada e confusa ao mesmo tempo Emily sua irmã se afogou na piscina não teve nada a ver com você ou com a tempestade piscina Emily repetiu num torpor mas nem bem as palavras deixaram seus lábios um enxame de lembranças atingiu Emily num turbilhão ela deixou cair o telefone e correu para o escritório de seu pai lá ela pegou o molho de chaves que havia encontrado no cofre então correu pela casa perturbando os filhotes com o barulho de seus passos pesados fazendo-os latir com raiva ela passou direto pela porta da frente sem se importar em calçar seus sapatos e foi até o celeiro raja raja havia removido a árvore caída do telhado então ela teve apenas que caminhar sobre as pranchas quebradas para entrar passou pela sala escura destruída e pelas caixas que continham o que restava das fotos de Daniel arruinadas pela chuva e então foi até a porta que havia visto na primeira vez em que entrar ali a porta que dava para lugar nenhum ela procurou a chave certa tentando uma após a outra até que encontrou uma que entrou na fechadura girou a e a empurrou abrindo a a porta bateu na parede ao lado emitindo um baque surdo que ecoou pelo ar Emily olhou o interior do ambiente recém descoberto e lá estava a grande piscina vazia na qual Charlotte havia se afogado e com isso mudado o curso da vida de Emily para sempre ela podia vê-la agora sua irmãzinha vestida em seu pijama dos ursinhos carinhosos com o rosto virado para baixo na água as lembranças voltaram a ela com a força de um tsunami seus pais haviam dito que comprariam uma piscina para casa de verão ela e Charlotte ficaram tentando adivinhar onde a piscina ficaria haviam tentado espiar em diferentes cômodos procurando por ela e então finalmente encontraram-na no celeiro Charlotte quis nadar imediatamente mas Emily sabia que elas não podiam fazer isso sem supervisão e havia lembrado a sua irmã menor que devia manter segredo sobre o fato delas terem encontrado a piscina naquela noite a mãe delas havia saído e seu pai tinha caído no sono no sofá Charlotte deve ter saído secretamente da cama para nadar algo acordou Emily talvez o silêncio estranho da falta de Charlotte ressonando na cama ao lado ela foi a sua procura e encontrou-a na piscina foi ela quem teve que acordar seu pai que dormia embriagado Emily balançou a cabeça sentindo-se subitamente nauseada não queria acreditar era por isso que não se lembrava porque ver sua irmã morta a havia traumatizado tanto que ela havia bloqueado a visão inteiramente e sua mente na tentativa de preencher os espaços vazios havia se voltado para a culpa que ela sentiu ao ser a pessoa que despertou em seu pai um tipo de culpa diferente a de uma vergonha acusadora não havia sido a tempestade não havia sido culpa dela ela havia vivido sob uma nuvem de culpa por todos esses anos por nenhuma razão apenas porque ela havia aprendido com seus pais a ignorar seus problemas a esquecer o que ela não gostava sobre seu passado por causa deles havia reprimido o trauma de encontrar Charlotte boiando com o rosto voltado para baixo e sem vida na piscina 28 anos atrás e sua mente tentou preencher os vazios para explicar a ausência de Charlotte escolhendo a lembrança que fazia mais sentido realmente não foi culpa dela Emily colapsou de joelhos no chão na borda da piscina e chorou Emily despertou com o som dos latidos agitados de Moxie ela levantou os olhos sem saber por quanto tempo havia ficado ali ao lado da piscina olhando para o vazio mas quando se levantou e voltou para o celeiro o céu que podia ver através do buraco no teto estava negro as estrelas brilhavam acima dela e a lua estava encoberta foi quando Emily percebeu que na realidade ela estava obscurecida por fumaça então sentiu um cheiro de queimado com o coração batendo forte Emily correu pelo celeiro e pelo gramado ela podia ver a casa à frente e a fumaça subindo a partir da janela da cozinha Moxie e os filhotes estavam latindo do lado de dentro ai meu Deus não ela gritou enquanto corria pelo gramado quando chegou na porta da cozinha estendeu o braço para alcançar a maçaneta da porta quando uma força súbita atirou do caminho ela cambaleou e então levantou os olhos era Daniel aparecendo de repente no meio do nada foi você que fez isso ela gritou aterrorizada com a ideia dele ter tocado fogo na casa para se vingar Daniel olhou para ela horrorizado pela acusação se você abrir a porta vai criar uma corrente de sucção as chamas vão correr na direção do oxigênio na sua direção eu estava salvando a sua vida Emily estava em pânico demais para se sentir culpada tudo que podia pensar era que a casa estava pegando fogo e que os filhotes estavam presos dentro seus latidos estridentes ecoando em seus ouvidos através da janela da cozinha ela podia ver chamas alaranjadas elevando-se até o teto o que vamos fazer ela gritou agarrando os cabelos em pânico sua mente paralisada pelo medo Daniel correu para a mangueira que havia ao lado da casa usada para regar o gramado ele girou a alavanca e a água começou a esguichar pela extremidade da mangueira então ele quebrou a janela da porta da cozinha com o cotovelo e se esquivou quando a flama foi atraída pela fonte de oxigênio disparando acima dele ele enfiou a mangueira pela janela e combateu as chamas com água vá até a minha casa ele gritou para Emily ligue para os bombeiros Emily não podia acreditar que aquilo estava acontecendo sua cabeça estava girando tomada pela confusão e pelo terror sua casa estava pegando fogo após todo o trabalho que haviam tido tudo estava literalmente sendo consumido pelas chamas ela conseguiu chegar a casa dos fundos e abriu a porta agarrou o telefone e ligou para a emergência com esforço fogo ela gritou quando a chamada foi atendida pelo atendente Rua Oeste assim que ela deu essa informação correu de volta para casa Daniel não estava mais lá e a porta estava bem aberta Emily percebeu que ele havia entrado Daniel ela gritou o terror tomando conta dela onde você está foi então que ele emergiu pela fumaça carregando a cesta de filhotes latindo com Mogsy aos seus pés Emily caiu de joelhos e pegou os filhotes em seus braços aliviada por estarem bem eles estavam manchados por fuligem ela pegou chuva e limpou as cinzas de seus olhos e então fez o mesmo com os outros filhotes Mogsy lambeu seu rosto e balançou o rabo como se pudesse entender a gravidade da situação foi então que Emily viu fachos de lanterna refletidos no vidro ela se virou e viu o caminhão dos bombeiros entrar na rua geralmente calma com a sirene ligada ele parou bem na sua casa então os bombeiros pularam para fora do caminhão e já começaram a agir alguém dentro da propriedade um deles perguntou ela balançou a cabeça e observou atordoada e em silêncio enquanto os bombeiros entravam correndo pela porta da cozinha hesitante Daniel parou ao lado dela ela olhou para ele de soslaio vendo seu cabelo cheio de cinzas e roupas manchadas de fuligem eu tinha acabado de consertar esta maldita porta ele disse Emily deixou escapar uma mistura de soluço e riso obrigada por voltar ela disse baixinho Daniel apenas assentiu eles voltaram para a casa e observaram silenciosamente enquanto a nuvem de fumaça se tornava nada mais que uma fina pluma alguns momentos depois os bombeiros emergiram pela porta o líder caminhou até Emily o que houve? ela perguntou parece que sua torradeira estava com defeito ele disse segurando o objeto destroçado os danos foram muitos ela se preparou para o pior apenas danos causados pela fumaça por causa do plástico derretido a fumaça é tóxica Emily estava tão aliviada ao ouvir que a casa havia apenas sofrido alguns pequenos danos por causa da fumaça que jogou os braços ao redor do pescoço do bombeiro obrigada ela gritou muito obrigada mesmo estou apenas fazendo meu trabalho Emily ele replicou espere como você sabe meu nome? perguntou surpresa pelo meu pai o bombeiro respondeu ele gosta muito de você quem é seu pai? Burke do posto de gasolina eu sou Jason seu filho mais velho sabe da próxima vez que der uma festa você poderia me convidar também eu acho que meu pai nunca se divertiu tanto quanto naquela noite se você é uma anfitriã tão boa não quero ficar de fora eu convidarei Emily replicou um pouco atônita pelos eventos da noite e pela maneira como todo mundo conhecia todo mundo naquela cidadezinha Emily e Daniel ficaram parados observando o caminhão ir embora e então entraram para avaliar os danos exceto pelo fedor por uma mancha negra correndo para cima pela parede e por um pedaço derretido do balcão a cozinha estava bem posso pagar pela janela quebrada Daniel falou não seja tolo Emily replicou você estava ajudando não era um incêndio eu exagerei só não queria que Mogsy e os filhotes sufocassem com a fumaça ele pegou Mogsy e a afagou atrás das orelhas e ela o recompensou lambendo seu nariz você fez o que era certo ela acrescentou o fogo podia ter se espalhado rapidamente graças a mangueira que você usou ele não se espalhou ela olhou para Daniel para sua cabeça curvada e ombros caídos o que lhe fez voltar ela perguntou Daniel mordeu o lábio você não me deu chance de me explicar eu queria limpar meu nome depois de tudo que ele havia feito para ela Emily lhe devia essa certo vá em frente limpe seu nome Daniel puxou uma cadeira e sentou-se na mesa da cozinha Dachiel foi o nome que recebia ao nascer ele começou mas também era o nome do meu pai recebi o nome dele então eu o mudei legalmente quando saí de casa porque não queria me tornar um alcoólatra caloteiro como ele era Emily se sentiu desconfortável seu próprio pai bebia frequentemente isso era outra coisa que ela e Daniel tinham em comum? esse pessoal da cidade Daniel continuou eles se lembram de mim como Dachiel porque querem que eu seja mal querem que eu me transforme nele que eu me torne uma pessoa má ele balançou a cabeça Emily se sentiu afundar na cadeira de tanta vergonha e as mulheres? ele deu de ombros todos temos relacionamentos passados não? não acho que tive mais do que seria normal para um cara jovem nos dias de hoje aquelas mulheres provavelmente desconfiam porque eu nunca me casei elas acham que eu sou um canalha porque namorei tive alguns relacionamentos longos mas nunca me casei eu não sou um monge Emily tive amores no passado mas acho que você ficaria mais confusa se eu não tivesse tido ninguém isso é verdade ela disse sentindo ainda mais remorso desculpe por deixá-las mexer comigo por ter deixado elas me convencerem que você era uma má pessoa agora você vê que eu não sou que eu não sou aquele cara que bate nos outros até terem que ser hospitalizados que não suporta nenhuma responsabilidade e foge que lhe seduziria e pôria fogo na sua casa ao ouvi-lo dizer tudo aquilo em voz alta Emily notou que realmente soava meio ridículo eu percebo agora ela disse envergonhada e você realmente sabe quem eu sou eu sou o cara que sentou uma noite com você durante uma tempestade cuidando de um filhote para que ele se salvasse que lhe levou a um jardim de rosas secreto num dia quente de primavera que comprou algodão doce para você que lhe beijou e fez amor com você ele esticou a mão na direção dela Emily olhou para a palma aberta e convidativa e então pôs sua mão sobre a dele e entrelaçou seus dedos nos dele não se esqueça que você também é o cara que me salvou de um incêndio ela acrescentou Daniel sorriu e assentiu sim também sou esse cara um cara que nunca lhe machucaria bom Emily disse ela se inclinou e o beijou suavemente porque eu gosto desse cara capítulo 17 naquela noite Emily e Daniel se reconciliaram e o drama do dia foi esquecido entre os lençóis o perdão vindo sob a forma de carícias toda a angústia sendo afastada com muitos beijos quando a manhã chegou e um sol brilhante de verão passou pelas cortinas ambos acordaram acho que não vou preparar o café da manhã para você Daniel falou agora que a torradeira explodiu Emily gemeu e deixou a cabeça cair novamente no travesseiro por favor nem me lembre vamos Daniel falou vamos tomar um café da manhã no Joe ele pulou da cama e vestiu sua calça jeans e então estendeu a mão para Emily não podemos dormir um pouquinho mais Emily replicou foi uma noite muito difícil lembra Daniel balançou a cabeça ele parecia cheio de energia para alguém que havia acordado tão cedo achei que você queria ter uma pousada ele exclamou não poderá dormir até mais tarde quando for a dona da pousada e é justamente por isso que preciso dormir até mais tarde agora Emily falou Daniel a puxou da cama com Emily gritando e rindo e a fez se sentar no banco da penteadeira oh parece que você já se levantou agora de toda forma Daniel disse com um sorriso travesso poderia muito bem se vestir assim que Emily estava pronta Daniel a levou até a lanchonete de Joe ambos pediram café com waffles e então começaram a calcular ela sempre teve pavor ao pensar na possibilidade de ficar sem dinheiro e se realmente decidisse ter uma pousada precisaria usar todas as suas economias sua reserva para os próximos três meses seria completamente usada se isso desse errado ela ficaria sem nada olhar para a lista de coisas que precisava comprar era desanimador analisando desde os itens ridiculamente caros como restaurar a janela Tiffany no salão de baile até os mais baratos como substituir a torradeira que explodiu Emily não estava certa se poderia fazer aquilo ela descansou a caneta sobre a mesa é muita coisa é muito caro queixou-se Daniel pegou a caneta ele riscou o item mais barato da lista a torradeira por que fez isso? Emily perguntou franzindo sem porque eu vou até a loja de departamentos após o café da manhã para comprar uma nova para você ele disse você não precisa fazer isso tem razão eu quero fazer isso Daniel ela avisou eu tenho minhas economias ele replicou e quero ajudar você mas eu deveria vender as antiguidades primeiro antes de você começar a se sacrificar por mim quer mesmo fazer isso? Daniel perguntou vender os tesouros do seu pai? ela balançou a cabeça não o valor sentimental é muito grande então deixe-me ajudá-la ele apertou a mão dela é apenas uma torradeira ela sabia que Daniel não podia ser rico apesar da antiga garagem estar decorada com bom gosto ele morava ali sem pagar aluguel por 20 anos ele não recebia dinheiro algum por trabalhar no terreno ao redor da casa e provavelmente realizava apenas alguns reparos aqui e ali só para conseguir o dinheiro da gasolina e da comida e lenha para a lareira apesar dela ficar desconfortável por saber que Daniel iria retirar o dinheiro de suas economias concordou com a cabeça e nunca se sabe Daniel disse o pessoal da cidade provavelmente poderia ajudar meu amigo George disse que viria dar uma olhada em sua janela Tiffany e ver o que poderia fazer para restaurá-la ele disse claro as pessoas gostam de ajudar também gostam de dinheiro talvez algumas pessoas daqui queiram investir em você talvez Emily falou apesar de não terem nenhuma razão para isso Daniel deu de ombros raja não tinha nenhuma razão para cortar em pedaços aquela árvore caída para você mas ele fez isso de toda forma algumas pessoas apenas gostam de ajudar mas quem teria essa quantidade de dinheiro por aqui que tal rico Daniel sugeriu tomando um gole de café aposto que ele tem um monte de dinheiro guardado rico Emily exclamou ele mal se lembra do meu nome ela suspirou sentindo-se desestimulada e ansiosa realmente a única pessoa com qualquer tipo de patrimônio por aqui é Trevor Man e todos sabemos o que ele pensa de mim provavelmente deve pensar muito pior agora depois da visita dos bombeiros à meia-noite Emily gemeu e Daniel apertou o braço dela para reconfortá-la não vou mentir Emily ele disse o projeto da pousada é arriscado mas estou aqui para ajudar e aposto que o restante da cidade também faça o que acha que é certo mas saiba que seja o que for que você decidir não estará sozinha Emily sorriu seus dedos acariciando suavemente o braço dele mais confiante depois do que Daniel havia dito se você pudesse conseguir algum investimento ele disse o que seria a primeira coisa que você faria na casa Emily pensou bem por um bom tempo eu gostaria de uma mesa especial para recepção o foyer parece vazio demais no momento ah é Daniel falou o que você colocaria nele no mundo ideal se dinheiro não fosse um problema bem realmente precisaria de uma peça sob medida Emily disse pegando seu celular e começando a procurar no Google e no eBay algo assim ela falou mostrando-lhe na tela uma peça em ar-deco incrível Daniel assoviou é muito bonita sim Emily falou e olha só o preço lá se vão alguns bons milhares de dólares do meu orçamento então ela levantou os olhos e sorriu para Daniel mas se um dia vocês tiverem dúvidas sobre o que me dar de presente de aniversário ela pôs o celular de novo sobre a mesa e suspirou enfim estou me adiantando ainda não tenho nem a licença tenho plena certeza de que você obterá a licença Daniel falou então ele se levantou de repente afastando seu prato vamos ele disse aonde vamos Emily perguntou para a loja do rico vamos ver se ele tem alguma coisa que você queira comprar Emily havia relutado em voltar a loja dele em parte porque a casa estava mais ou menos completa mas também por causa da experiência desagradável que havia tido ontem o pensamento de voltar lá a irritou e ela não estava com vontade de reviver aquele momento mas com Daniel segurando sua mão talvez não fosse tão ruim nós acabamos de analisar meu orçamento não tenho dinheiro para comprar nada caro ela protestou você sabe como é a loja do rico pode haver alguma joia escondida em algum lugar por lá duvido Emily replicou ela havia vasculhado cada centímetro daquele lugar mas a ideia de comprar com Daniel de dar um pequeno passo para se aproximar de seu sonho era uma experiência divertida demais para perder Emily decidiu então que não importava as fofocas que inventariam sobre eles ela seria capaz de lidar com todas olhou para seu caderno cheio de números e cálculos e então o fechou com força vamos ela falou ora se não é meu casal favorito serena disse quando viu Emily e Daniel entrando na loja ela estava particularmente linda naquele dia num vestido de verão florido manchado como sempre por tinta multicolorida ela beijou ambos no rosto como está a pousada absolutamente incrível Daniel falou passando um braço pelos ombros de Emily Emily fez um grande trabalho Emily sorriu e serena piscou para ela então está pronta ela perguntou quando será a grande inauguração você vai dar mais uma de suas festas aquele ensopado estava delicioso ah lembrei você pode escrever a receita para mim tenho que mandá-la para minha mãe você contou para sua mãe sobre meu ensopado eu conto tudo para minha mãe serena falou levantando uma sobrancelha nesse momento rico surgiu vindo de um dos cômodos da parte de trás da loja ele parecia mais frágil que o usual as linhas em seu rosto mais pronunciadas oi rico Emily disse olá rico disse apertando a mão de Emily é um prazer conhecê-la esta é Emily sereno lembrou lembra fomos jantar na casa dela oh rico falou você é a moça da pousada não é bem ainda não Emily disse sorrindo mas espero abrir uma sim tenho algo para você rico disse Emily Daniel e serena se entreolharam tem Emily falou confusa sim sim está comigo há anos por aqui rico eles passaram passaram por uma porta e entraram num vasto cômodo na parte de trás havia vários lençóis cobrindo grandes móveis parecia um lugar misterioso como um cemitério de móveis o que está acontecendo Emily sussurrou no ouvido de serena imaginando que rico havia finalmente ficado demente não tenho ideia serena replicou eu nunca estive aqui ela olhava ao redor com olhos arregalados intrigada o que são todas essas coisas rico o velho disse ah são apenas coisas grandes demais para o térreo da loja e especiais demais para serem postas à venda ele caminhou até onde uma capa protetora cobria algo grande e retangular e espiou sobre a coberta sim está aqui rico disse para si mesmo ele começou a puxar o pesado protetor Emily Daniel e Serena começaram a ajudar pegando nos cantos da manta para ajudá-lo ao retirarem o protetor uma superfície de mármore começou a emergir então a capa protetora deslizou completamente revelando uma mesa de madeira escura linda com um tampo de mármore feita para uma recepção parecia sólida e robusta exatamente o que Emily estava procurando maravilhada Emily deu uma boa olhada na peça descobrindo que conectado ao outro lado havia um sofá em veludo vermelho tornando-a uma mesa frontal com assentos combinados era um modelo incrível único é perfeita ela disse isto costumava ficar na entrada principal rico disse de onde Emily perguntou da pousada a boca de Emily se abriu da minha pousada esta era a mesa original ah sim rico replicou seu pai a adorava ele ficou triste em se separar dela mas não havia espaço suficiente na casa além disso ele não queria ser injusto com a peça queria que alguém aljasse de acordo com a finalidade para qual foi projetada então ele me deu a mesa quando comprou a casa esperando que eu encontrasse um comprador para ela ele deu batidinhas no tampo de mármore ninguém demonstrou interesse Emily sempre se surpreendia quando rico falava sobre o passado ele parecia ter uma lembrança cristalina de certos eventos mas de outros não se lembrava de jeito nenhum foi muita sorte ele ter se lembrado disso e também foi uma feliz coincidência Emily gostar tanto da mesa original mas sua alegria durou pouco e seu bom humor desvaneceu algo assim deveria certamente custar mais do que ela tinha então quanto custa ela perguntou preparando-se para uma decepção rico balançou a cabeça nada quero que fique com ela Emily não pôde acreditar de graça não posso fazer isso deve ser tão cara ela estava tônita por favor rico insistiu não consegui vender em 35 anos e a maneira como seu rosto se ilumina quando olha para ela já é pagamento suficiente quero que seja sua tomada pela emoção Emily abraçou rico e beijou seu rosto obrigada 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 não tem ideia do que isso significa para mim vou ficar com ela mas é apenas um empréstimo até eu juntar dinheiro bastante para pagar certo ela bateu de leve na sua mão o que preferir estou feliz em vê-la ir para um lar amoroso enfim capítulo 18 acorde Daniel sussurrou no ouvido de Emily ela se espreguiçou e pegou a xícara de café que ele lhe oferecia e então notou que Daniel já estava vestido aonde está indo tenho algo a fazer hoje ele replicou Emily olhou ao redor e notou que o sol tinha acabado de nascer algo o que ele olhou para ela é segredo mas não um segredo do tipo meu nome na verdade é da xiel você não precisa se preocupar ele deu um beijo no topo da cabeça dela bem isso é reconfortante Emily falou sarcasticamente enfim Daniel disse eu só iria atrapalhar de toda forma por que Emily perguntou com olhos ainda inchados de sono Daniel levantou as sobrancelhas não me diga que você esqueceu ai meu Deus Emily exclamou a reunião com o conselho municipal é hoje não é Daniel assentiu sim e acho que alguém tem uma reunião com o cinti as sete da manhã faltam apenas quinze minutos para as sete Emily deu um pulo da cama você está certo ai meu Deus tem que me vestir apesar de estar grata por cintia ter se oferecido para lhe ajudar com aspectos administrativos da pousada ela se lamentou pela mulher ter insistido num horário tão cedo isso fez você se mover Daniel disse com um sorriso ele terminou de beber seu café e então pegou sua jaqueta só não esqueça da reunião hoje à noite está bem Emily falou às sete horas na prefeitura Daniel sorriu estarei lá eu prometo cintia chegou com seus dois pudos de estimação a reboque ela usava um vestido longo fúcsia a cor brigando terrivelmente com seu cabelo ruivo bom dia Emily falou acenando da porta olá querida cintia disse ela caminhou apressada pelo caminho até a porta obrigada por se encontrar comigo Emily acrescentou quando a mulher estava mais perto aceita um café ai eu adoraria cintia falou Emily a levou até a cozinha e serviu para as duas uma xícara de café fresco enquanto isso mogsy pulou da porta de vidro entre a cozinha e a área de serviço cintia foi até lá e olhou pelo vidro não sabia que você tinha filhotes ela exclamou eles são adoráveis a mãe era de rua Emily disse eu não percebi que estava grávida então de repente havia cinco filhotes já encontrou um lar para eles cintia perguntou brincando com eles através do vidro ainda não Emily respondeu os filhotes são novos demais para deixar a mãe e não posso jogá-la na rua então no momento são meus bem assim que desmamarem ficarei feliz em adotar um jeremy passou nos exames de admissão da saint matthew e quero lhe dar um presente você ficaria com um Emily perguntou sentindo alívio isso seria ótimo claro cintia respondeu apertando o braço de Emily cuidamos um dos outros nessa cidade quer que eu procure mais alguém que queira um sim isso seria ótimo obrigada Emily respondeu Emily foi alimentar os cães e em seguida as duas mulheres se sentaram à mesa agora cintia falou puxando uma pasta grossa tomei a liberdade de obter para você alguns dos formulários que precisará preencher este é para a higiene ela pôs um papel azul na frente de Emily em seguida um rosa gás por fim ela colocou um amarelo sobre a mesa esgoto e tratamento de água Emily olhou para os formulários com receio algo no caráter oficial deles a fez se sentir dolorosamente despreparada mas cintia não havia terminado também tem alguns cartões aqui para você nomes e telefones de alguns caras muito respeitáveis deixarão tudo pronto para você eu precisei dos serviços deles são muito bons os melhores na verdade eu poria minha mão no fogo por eles Emily pegou os cartões e os colocou no bolso algo mais Trevor vai tentar dificultar as coisas para você ele sabe os nomes de cada violação de conduta conhecida assegure que você sabe o que está fazendo em termos de procedimentos legais e logística e você ficará bem Emily engoliu em seco ela estava se sentindo mais apreensiva do que nunca e aqui estou eu pensando que tenho apenas que dar um discurso sincero não me entenda mal Cynthia exclamou tranquilizando-a com um gesto despreocupado as unhas rosa pink longas como garras o discurso vai lhe levar até 90% do caminho só não deixe Trevor confundi-la nos outros 10% ela bateu de leve com a mão nos papéis sobre a mesa aprenda seu negócio fale de maneira demonstrar que é capaz Emily assentiu obrigada Cynthia agradeço muito por você reservar um tempo para falar sobre tudo isso comigo sem problema querida Cynthia replicou cuidamos um dos outros nesta cidade ela se levantou e os poodles também vejo você depois às 19 horas você virá à reunião Emily perguntou surpresa é claro que vou ela deu uma batidinha no ombro de Emily todos vamos todos Emily perguntou nervosa todos nós que nos importamos com você e com a pousada Cynthia replicou não perderíamos a reunião por nada Emily levou Cynthia até a porta sentindo-se ao mesmo tempo grata e apreensiva ela se sentia bem com o apoio das pessoas da cidade mas ter todo mundo observando-a e arriscar fazer papel de boba na frente de todos era um prognóstico que a atemorizava à noite Emily estava terminando de se arrumar quando ouviu a campainha ela franziu o senho confusa sobre quem seria aquela hora e foi até a porta para ver quando a abriu ficou chocada ao ver quem estava à sua frente Amy Emily gritou ai meu Deus ela puxou a amiga para abraçá-la Amy a apertou de volta entre Emily falou abrindo bem a porta ela olhou rapidamente para o relógio ainda havia tempo para conversar com Amy antes que tivesse que sair para a reunião do conselho municipal uau Amy falou olhando ao redor esta casa é maior do que eu pensava sim é imensa Amy franziu o nariz e cheirou alguma coisa isso é fumaça sinto o cheiro de queimado ah é uma longa história Emily falou balançando a mão nesse momento os filhotes começaram a latir na área de serviço você tem um cachorro Amy perguntou parecendo chocada um cão cinco filhotes Emily disse que é outra longa história ela não podia deixar de olhar novamente para o relógio então o que veio fazer aqui a expressão de Amy se fechou o que estou fazendo aqui eu estou aqui para ver minha melhor amiga que desapareceu há três meses quer dizer eu deveria estar perguntando o que você está fazendo aqui e como seu final de semana prolongado se transformou em duas semanas e então em seis meses e isso sem mencionar a mensagem que você me enviou dizendo que está pensando em abrir um negócio Emily pode sentir um traço de desdém na voz da amiga o que há de tão maluco na ideia de eu começar um negócio acha que eu não consigo Amy revirou os olhos não foi isso que eu quis dizer só que as coisas parecem estar indo rápido demais por aqui sinto que você está se estabelecendo neste lugar você tem seis animais de estimação Emily balançou a cabeça sentindo-se um pouco exasperada e um tanto atacada é um cão de rua e seus filhotes não estou me estabelecendo estou apenas experimentando testando as coisas aproveitando a minha vida para variar agora foi a vez de Amy dar um suspiro e eu estou feliz por você Emily estou acho ótimo você estar aproveitando sua vida você realmente merece depois de tudo que passou com Ben mas só acho que você talvez não tenha dedicado tempo suficiente para pensar a respeito começar um negócio não é fácil você fez isso Emily a lembrou Amy gerenciava de casa uma empresa de aromatizadores desde que havia saído da faculdade vendendo seus itens online havia levado uma década passando noites sem dormir e semanas de trabalho de domingo a domingo para ganhar dinheiro suficiente para apenas se sustentar mas agora o negócio estava prosperando você está certa Amy falou fiz isso e foi difícil ela esfregou as têmporas Amy se for isso que você realmente quer fazer poderia ao menos voltar para Nova York por um tempo primeiro para analisar o assunto adequadamente com cuidado criar um plano de negócios ir ao banco para obter um empréstimo encontrar um contador para lhe ajudar com os livros eu poderia ser uma mentora então se você realmente estiver segura de ter tomado a decisão certa pode voltar para cá eu já sei que tomei a decisão certa Amy falou como? Amy falou exasperada você não tem nenhuma experiência pode odiar tudo isso literalmente então terá desperdiçado todo o seu dinheiro não teria nada em que se apoiar sabe eu espero esse tipo de merda da minha mãe Amy não de você Amy deu um suspiro profundo é difícil apoiar tudo isso após você me desligar completamente da sua vida eu não quero brigar com você Emily vim aqui porque sinto sua falta e me preocupo com você esta casa não é você não está entediada aqui você não sente falta de Nova York de mim o coração de Emily doeu ao sentir a aflição na voz de Amy mas o relógio na parede informava que seu tempo estava se acabando a reunião com o conselho municipal começaria em breve uma reunião que determinaria seu futuro ela precisava estar lá e precisava estar calma desculpe Amy falou secamente quando notou que era para o relógio na parede que o olhar de Emily teimava em se dirigir estou atrapalhando alguma coisa não é claro que não Emily falou pegando a mão de Amy é que podemos falar sobre isso mais tarde estou com muita coisa na cabeça e eu chegar sem avisar nunca foi um problema antes Amy rosnou Amy Emily avisou você não pode simplesmente perturbar minha vida me dizer que estou vivendo errado e esperar que eu haja graciosamente fico feliz em vê-la de verdade e você pode ficar o tempo que quiser mas agora tenho que ir a uma reunião com o conselho da cidade uma das sobrancelhas de Amy se levantou uma reunião com o conselho da cidade pelo amor de Deus Emily ouça o que está dizendo reuniões assim são para caipiras do interior não tem nada a ver com você Emily perdeu toda a paciência não você está enganada a garota que eu era em Nova York essa não era eu aquela era uma mulher tola que seguia Ben por todo lado como um cachorrinho esperando que ele dissesse a ela que era boa o suficiente para casar eu nem reconheço mais a pessoa que eu costumava ser será que você não percebe essa sou eu onde estou agora parece muito mais verdadeiro para mim do que Nova York jamais foi e se você não gosta ou se pelo menos não conseguirá nunca me apoiar nisso então não temos mais nada a dizer uma outra o queixo de Amy caiu nunca em todos esses anos de amizade elas brigaram daquela forma Emily nunca levantar a voz para sua amiga mais antiga e mais próxima Amy apertou bem a bolsa junto ao peito e então puxou um maço de cigarros de sua bolsa com dedos ágeis tirou um cigarro e colocou-o entre os lábios aproveite sua reunião Emily ela saiu da casa e se dirigiu para onde havia estacionado seu Mercedes Emily observou a partir o arrependimento já brotando dentro dela então ela foi até seu carro deu a partida e acelerou pela rua na direção da prefeitura mais determinada do que nunca Capítulo 19 A prefeitura recepção pelas portas portas duplas à direita Obrigada Emily falou grudando a etiqueta com seu nome em seu vestido e se perguntando o que significava um alto nível de interesse Ela foi até as portas duplas que a mulher havia indicado e empurrou-as ficou surpresa ao ver quanta gente havia na sala Um grande número de moradores da cidade apareceu para a discussão Ela notou os Patels Joe da lanchonete os Bradshaws e Karen do mercado Era óbvio que se sua propriedade seria uma pousada isso importava para mais pessoas do que ela havia previsto Seu coração deu um pulo de alegria quando notou Daniel bem na frente Ele veio Ele não havia decepcionado desta vez Algumas cabeças se viraram enquanto se dirigia apressada até a parte da frente para se sentar ao lado dele Ele apertou o joelho dela e piscou Vai dar tudo certo Disse Neste momento Emily viu Trevor Mann na fileira seguinte olhando para ela com uma sobrancelha levantada e um ar de deboche Ela devolveu a expressão fria dele estreitando os olhos Felizmente ela só havia perdido os primeiros cinco minutos da reunião O prefeito estava apenas terminando de apresentar as pessoas no painel e revisando a pauta do encontro Então? Ele disse fazendo um gesto para Emily Trevor Darei a palavra a vocês Seus argumentos por favor Trevor não perdeu um segundo Eu moro no terreno atrás desta casa Ele começou E sou totalmente contra ela se tornar uma pousada Já temos pousadas na cidade Não há necessidade de mais uma numa rua residencial tranquila como a rua oeste Seria um imenso transtorno para mim Bem Emily disse com uma voz baixa Tecnicamente falando você não mora na propriedade É sua segunda casa não é? Tecnicamente falando Trevor cibilou A sua também não é sua casa de jeito nenhum Touché Emily balbuciou percebendo que Trevor Man não ia deixar de mencionar nada certa de que ele jogaria sujo se fosse necessário Ela afundou na sua cadeira sentindo-se oprimida pela situação ouvindo-o desfiar uma série de estatísticas sobre a poluição sonora e o aumento da coleta de resíduos e sobre como o mercado turístico e os locais vinham sendo prejudicados exatamente por este tipo de coisa Emily tentava falar mas Trevor nunca lhe dava chance Ela começou a se sentir como um peixe fora d'água apenas abrindo e fechando a boca No fim das contas Trevor Man disse Estamos lidando aqui com uma mulher sem experiência que não sabe nada sobre dirigir um negócio Eu pelo menos não quero que o terreno na frente da minha casa seja usado em seu projetinho para massagear seu ego Ele se sentou triunfante esperando ouvir alguns aplausos ou apoio vindo da plateia Ao invés disso foi recebido por um silêncio ensurdecedor Você vai deixar a coitada falar agora? Doutora Patel perguntou Então a audiência gritou Queremos ouvir Queremos ouvir Emily ficou feliz em saber que o pessoal da cidade a apoiava Pela primeira vez sentiu que havia feito alguns amigos de verdade aqui algo de que ela precisava no momento depois da briga com Amy Pensar em Amy apertou ainda mais o nó que já sentia no estômago Ela se levantou sentindo que todos os olhos no salão estavam focados nela Então pigarreou e começou Primeiro de tudo preciso dizer a vocês o quanto estou emocionada por terem vindo Acho que sabem que eu não era muito popular quando cheguei aqui Eu era desconfiada e cética Mas esta cidade só me mostrou amor, simpatia generosidade e amizade Graças a vocês aprendi a amar este lugar e a amar todos vocês Sinto como quando eu vim aqui como uma menina Todos têm sido como pais para mim como mentores mostrando como me tornar uma mulher Meu objetivo não é ficar rica Quero apenas a chance de poder viver nesta cidade e encontrar uma maneira de me sustentar enquanto isso Quero a chance de reformar a casa do meu pai que significa mais para mim do que tudo no mundo Ainda não estou pronta para ir embora E também só quero a chance de retribuir o que recebi desta comunidade Emily notou vários sorrisos de encorajamento no salão Algumas pessoas estavam até enxugando os olhos com lenços Ela continuou A casa na rua oeste pertencia ao meu pai A maioria de vocês o conheceu Eu acredito das belas histórias que vocês me contaram que ele era um membro querido pela comunidade Ela sentiu que iria se engasgar com a emoção Sinto falta do meu pai Acho que vocês também sentem a falta dele Restaurar essa casa parece uma maneira de honrá-lo Transformá-la novamente numa pousada parece uma forma de honrar a cidade que ele adorava Tudo que eu peço é que vocês me deem a chance de deixá-lo orgulhoso e fazê-lo se orgulhar de mim De repente o salão irrompeu em aplausos Emily se sentiu tomada de alegria por aqueles ao seu redor pelo amor e carinho que haviam demonstrado quando decidiu deixá-los entrar em sua vida Antes mesmo dos aplausos terminarem Trevor Man se levantou novamente Que emocionante senhorita Mitchell Ele disse E apesar de ser adorável você querer retribuir para a comunidade tenho que destacar mais uma vez o quanto você é desqualificada para reformar uma propriedade daquela magnitude Sem falar em ter sucesso em dirigir uma pousada Pronto A luta havia começado e Emily estava pronta para ela Ao contrário do que acredita o senhor Man ela falou Eu tenho experiência Tenho trabalhado na propriedade há meses e durante esse tempo eu a transformei completamente Ró Senhor Man gritou Ela explodiu a torradeira ainda ontem Emily ignorou as tentativas dele de colocá-la para baixo Eu também obtive todas as licenças necessárias para o trabalho que tem sido feito e planos para as reformas necessárias para converter a propriedade num negócio Ah é verdade Trevor zombou Está me dizendo que você obteve as licenças do encanamento e das instalações elétricas de profissionais qualificados Sim tenho-as aqui Ela disse puxando os formulários que Cynthia havia dado a ela Bem e o formulário sobre o esgotamento sanitário Trevor falou parecendo cada vez mais frustrado Você o preencheu? Emily retirou alguns outros documentos de Cynthia de sua pasta Aqui estão três cópias como é exigido O rosto de Trevor estava começando a ficar vermelho E aquele celeiro que foi danificado na tempestade Você não pode deixá-lo daquele jeito é perigoso Mas se for consertá-lo terá que se adequar às normas de uso do solo Estou ciente disso Emily replicou Estas são minhas plantas para a reforma dos prédios externos danificados E antes de você me perguntar Sim Eles estão de acordo com os códigos internacionais de construção de 2009 E Ela continuou levantando a voz para impedir que Trevor a interrompesse Foram reconhecidos com o selo do Conselho de Arquitetura do Maine Trevor franziu as sobrancelhas Tudo isso é irrelevante Ele finalmente disparou sem poder mais conter sua frustração Vocês estão esquecendo o elefante branco na sala Esta casa foi declarada inabitável há alguns anos E ela está com vários impostos atrasados Está vivendo lá de maneira ilegal E tecnicamente esta casa nem mesmo lhe pertence mais O salão ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltavam para o prefeito O coração de Emily batia forte dentro do peito Aquele era o momento da verdade Finalmente o prefeito ficou de pé de frente para todos Ele estava tentando disfarçar seu sorriso afetado sem sucesso Acho que todos nós já ouvimos o suficiente não é? Ele disse A casa foi declarada inabitável porque ficou vazia por vários anos Mas todos nós já passamos por isso Está mais do que habitável agora Está linda A multidão deixou escapar uma leve onda de aprovação E quanto aos impostos atrasados? Ele continuou Emily pode pagá-los com o tempo Eu sei que nossa cidade prefere ter uma residente pagante mesmo tardiamente do que não recolher imposto algum Além disso as novas taxas e o comércio que uma pousada iria gerar beneficiariam muito mais a comunidade a longo prazo Ele se virou para Emily e deu um largo sorriso Estou preparado para conceder a Emily a licença para converter a casa numa pousada A audiência vibrou Emily ficou atônita quase sem acreditar no que acabara de acontecer Trevor Mann voltou a se sentar em sua cadeira perplexo e em silêncio As pessoas vieram até Emily apertando sua mão beijando a no rosto dando leves batidinhas em seus ombros Emily mordeu seu lábio inferior tomada pela emoção Burke e seu filho Jason o bombeiro que Emily havia conhecido vieram parabenizá-la Raj Patel a lembrou das galinhas que ele estava tentando realocar se precisar se precisar de alguma ajuda com encanamento ou a parte elétrica ficarei feliz em ajudar um homem falou dando a ela seu cartão Barry ela falou lendo o nome obrigada entrarei em contato Karen falou que se ela usasse o mercadinho para se abastecer poderia conseguir algum tipo de desconto para grandes volumes Emily estava impressionada pela generosidade e encorajamento de todos quando você abrir sua pousada serei artista residente certo? Serena disse abraçando sua amiga Emily respondeu com um sorriso Daniel abriu o caminho pela multidão e então a tomou em seus braços e a apertou junto a si estou tão orgulhoso de você nem acredito Emily gritou jogando a cabeça para trás e rindo enquanto ele agirava conseguimos a licença aposta que você nunca pensou que eu chegaria tão longe quando me conheceu Daniel balançou a cabeça para ser sincero pensei que você iria fazer algo ridículo como deixar o gás ligado por acidente e explodir a casa naquele tempo eu ajudei apenas em interesse próprio ele acrescentou brincando ah é? Emily falou inclinando-se dando-lhe um beijo suave nos lábios Daniel a beijou com doçura Emily sentiu seu perfume pensando sobre como a vida podia ser imprevisível não fazia muito tempo que ela beijava Ben pensando que se casaria com ele o quanto havia sido estúpida como os beijos de Daniel eram completamente diferentes quando ele a colocou de volta no chão Emily levantou os olhos para olhar para ele e pegou sua mão as palavras de Amy ainda ressoavam em sua mente sobre como era realmente difícil começar um negócio que a maior parte deles fracassava no primeiro ano agora começa a parte séria ela disse a Daniel o planejamento o investimento financeiro é um grande grande risco Daniel a sentiu com a cabeça eu sei mas por que não celebramos primeiro vamos apenas aproveitar o momento você tem razão ela disse sorrindo esta é uma vitória deveríamos comemorar mas é melhor você não beber muito precisa acordar cedo amanhã Daniel franziu o senho confuso preciso? por que? Emily olhou sério para ele eu sei para onde você vai quando desaparece ela disse para a Marina ah Daniel falou sentindo-se sem graça o que tem isso? consegui um motor novo para seu barco os olhos de Daniel se abriram surpresos como? mas você não tem dinheiro ela sorriu você não tinha dinheiro para me comprar uma torradeira mas comprou de todo jeito apenas para me animar quando eu estava completamente para baixo então quis fazer algo para você em agradecimento os olhos de Daniel brilharam e Emily sabia que o pequeno sacrifício financeiro havia valido apenas só pela expressão no rosto dele certo isto pede o bar do Gordon Daniel falou Emily levantou uma sobrancelha sério? quer ir até a cidade? e todas aquelas pessoas intrometidas sussurrando Daniel apenas deu de ombros não ligo mais para elas você é o que importa para mim ele deu um beijo no topo da cabeça dela Emily passou um braço ao redor da cintura dele quando se preparavam para ir embora ela notou alguém de pé na porta observando era Amy Emily parou e retesou o corpo mas ao invés de começar qualquer tipo de confronto Amy levantou o polegar para Emily então soprou um beijo e foi embora quem é ela? Daniel perguntou Emily sorriu apenas alguém do meu passado Capítulo 20 A casa ganhou vida com os trabalhadores que iam e vinham sem parar havia muita coisa a fazer agora que a licença havia sido concedida e o trabalho começou imediatamente muitas pessoas apareceram para oferecer serviços a Emily forros de gesso polimento até a limpeza de janelas em troca de uma avaliação positiva do serviço e ela estava mais do que feliz em aceitar suas ofertas generosas parecia estranho ter tanta gente circulando pela casa após meses em que era apenas ela e Daniel mas Emily sabia que teria que se acostumar ela havia se disposto a ter interrupções diárias em sua vida ao decidir ir em frente com o projeto da pousada ela supervisionou a entrega da mesa da recepção que rico havia doado ficou incrível no foyer Barry o eletricista trabalhou no andar de baixo instalando a nova caixa registradora que ficaria sobre ela então raja apareceu em sua van branca entrega de cesta de flores ele disse sorrindo ótimo Emily replicou nem bem raja havia saído de sua van outra apareceu na frente da casa temos um tapete longo para o corredor encomenda para senhorita Emily Mitchell o entregador falou olhando para sua prancheta onde quer que eu coloque por aqui Emily indicou dirigindo-o pela casa Daniel estava na cozinha preparando café para todo mundo ela podia ouvi-lo conversar com os cães da cozinha Emily havia conseguido encontrar um lar para todos os filhotes com exceção de chuva o menor e mais frágil e Mogsy sua mãe Cynthia ia pegar um para seu filho Jeremy Raj concordou em dar a ela os cestos de flores de graça em troca de trovão o filhote mais travesso de todos Jason o bombeiro ia pegar um como presente para sua nova filha recém-nascida e Joe da lanchonete avisou que queria ficar com o último Emily ficou feliz em saber que a cidade estava ajudando-a mais uma vez e ela sabia que os filhotes iriam adorar suas novas casas Emily levou o entregador do tapete pelas escadas até o corredor bem aqui ela disse ela observou desenrolar o novo tapete creme ficou maravilhoso complementando perfeitamente seu esquema de cores nos tons cinza azul e branco a casa estava se transformando numa pousada adequada e Emily se permitiu ficar animada com o bom andamento das coisas apesar de ainda sentir nervosismo parecia ser mais pela antecipação do que por medo era como se sua vida inteira tivesse trazido até este momento e ela finalmente estava onde deveria estar Emily agradeceu o entregador e ele foi embora assim que ele partiu ela caminhou ao longo do novo tapete sentindo sua maciez como uma criança quando ganha um brinquedo novo ela se sentia muito animada com o futuro mas então se lembrou de que havia um quarto muito importante que ela ainda tinha que renovar o cômodo que era na verdade o mais importante ela o havia evitado até agora mas subitamente sentiu-se capaz de entrar lá e fazer o que era necessário ela caminhou ao longo de todo o comprimento do novo tapete passando pela miríade de quartos que um dia se tornariam parte da pousada mas que por hora estavam vazios então se deteve diante da porta fechada do quarto que já havia pertencido a ela e a Charlotte Emily colocou as mãos contra a madeira e respirou fundo ela hesitou por um momento perguntando-se se havia tomado a decisão certa afinal este era o quarto que tinha maior potencial de impressionar com o mezanino e as janelas que iam do teto ao chão com uma vista incrível do mar além disso era a parte mais tranquila da casa tinha lógica transformar este quarto no quarto de hóspedes mas isso significava que Emily não podia mais adiar a tarefa de empacotar os objetos em seu interior por mais tempo o sucesso do negócio dependia da reforma deste quarto tomando coragem Emily abriu a porta e entrou ela não teve pressa absorvendo tudo deixando que as lembranças que ele continha permeassem sua pele então ela se sentou no chão e cuidadosamente empacotou todos os livros infantis brinquedos e roupas sentindo uma pontada de dor em seu coração enquanto fazia isso sabia que havia tomado a decisão certa apesar de sofrer por colocar sua infância em caixas ignorar o que havia atrás daquela porta também estava machucando-a mais do que se dava conta talvez agora ela pudesse deixar aquela parte de sua vida para trás e seguir em frente ao meio dia a casa se acalmou depois que os trabalhadores saíram para almoçar Emily ficou de pé e olhou ao redor o último dos itens do quarto já estava nas caixas e elas foram colocadas em seu lugar especial no sótão o cômodo estava completamente vazio amanhã o trabalho de renovação começaria o papel de parede rosa seria removido e o quarto seria pintado de branco a madeira do mezanino seria pintada de branco também Emily já havia comprado todos os jogos de cama e móveis no estilo rústico chique então bastava trazê-los para o quarto e arrumar tudo Emily se deitou na cama e olhou para a linda vista para o mar e para o céu limpo sem nuvens contente por saber que tinha tomado a decisão certa com toda a certeza pela primeira vez em sua vida ela havia colocado o futuro na frente do passado e agora olhava para a frente ao invés de se deixar arrastar para trás ao escolher este quarto específico para a pousada Emily sentiu que estava dando a si mesma permissão para dar o passo seguinte em sua vida que ela finalmente podia se desapegar do passado e da culpa sem sentido que sentia pela morte da irmã ela pegou a última caixa e a levou ao sótão ao chegar na porta ouviu um som surdo e se virou percebendo que uma foto havia caído da parede ela deve ter esquecido de tirá-la Emily foi até lá e a pegou do chão colocando-a sobre a última caixa então percebeu que era uma foto dela e de Charlotte vestidas em suas capas de chuva com um sorriso largo naquele momento Emily teve certeza de que era um sinal da sua irmã dando-lhe permissão para seguir em frente com sua vida nesse momento Emily ouviu alguém bater na porta da frente ela colocou a última caixa no chão e desceu as escadas quando abriu a porta viu que o gramado estava banhado pelo sol alto do meio dia brilhando sobre o belo jardim da casa iluminando as cores vivas das flores que Raj havia plantado e dos cestos de flores que combinavam com elas havia um funcionário dos correios à porta Emily Mitchell sim sou eu ela disse pegando a caneta dele para assinar o pacote animando-se ao perceber o que havia chegado o que é isto Daniel perguntou aparecendo atrás dela Emily agradeceu ao carteiro e se afastou então ela se virou para Daniel é a placa já chegou Daniel exclamou qual o nome que você escolheu ela havia trabalhado secretamente no nome sem querer que ninguém mais influenciasse sua decisão as pessoas não paravam de dar sugestões mas ela sabia que o nome tinha que significar algo para ela tinha que vir dela e apenas dela nada nada de espiar ela disse enquanto rasgava o embrulho e examinava a placa era linda num estilo rústico de muito bom gosto que complementaria perfeitamente a casa com a ajuda de Daniel ela pendurou a placa no seu lugar uma onda de excitação correu pelo seu corpo ao dar alguns passos para trás e olhar para a placa nova e luminosa que pendia orgulhosa acima da porta a pousada em Sunset Harbor Daniel falou lendo a placa o que você acha? Emily perguntou adorei Daniel falou puxando-a para mais perto dele no mesmo instante Emily ouviu o som de gravetos estalando sob pneus ela e Daniel se voltaram e viram um carro desconhecido vindo ao longo do caminho que levava até a casa ele parou e então um homem saiu do carro arrastando uma mala bom dia ele falou a senhora do mercado recomendou sua pousada você tem algum quarto disponível? o coração de Emily deu um salto de alegria ela olhou rapidamente para Daniel e sorriu antes de se virar para o homem e responder com sua voz mais profissional acha que podemos achar um pra você este foi agora e para sempre a pousada em Sunset Harbor livro 1 escrito por Sophie Love lido por Jô Prata e aí e aí Obrigado.